. 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 Tranquilidade Deixa eu até botar aqui Vou mandar para todo mundo aqui Para os caras Já que eu vou Manda Ai caralho Deixa eu achar uma foto aqui Para postar Uma foto bonitinha Eu quero achar foto de live Não estou achando nem uma foto de live Cara tem uma foto de live Ai Mídia digital do quilão Cadê RLG Fazer uma fotinha De live on Deixa eu até abrir aqui Deixa eu ver Já tem uma galera entrando ai Fala ai meus crias Live on ai Estou organizando o semanalzinho ai 39 times Primeiro semanal do quilão Vou transmitir o campeonato ai Da galera para vocês ai Arrasta para cima ai meus crias É nóis www.twitch.tv www.twitch.tv Barra É, irmão Saudade de Sibéria Mas o fonezinho da Fala é bom pra caramba Um morcego Tinha que comprar um morcegão Pra dar moral pro pai Que isso Tá nervoso Bora É, vou divulgar a live Né Cadê a foto? Vai fazer a foto ou não vai? Já sei que não Beleza Vou deixar essa foto aqui Vou pegar essa foto ou não agita Porra Pediu, pai? Pediu Teu time tá bom aí? Tá, tá bom Caralho Teu time tá afiado velho Só tá faltando um dual bom né Quilão Porque o outro ele já tem KO Ah, viu né Se eu jogasse, irmão Ordens da um game O outro dual não é bom não ou Passos? Ordens da um game O outro dual não é bom não? Não entendi O outro dual não é bom não? Tá te merecendo o cara? É, tá descendo de igual a baixa Só empurramos o dual na mão dele Quem é outro dual? É a religia do vice Foi a religia do Eu não vou nem transmitir Não, não sou eu Não vou nem transmitir É um Auger Eu vou ser o Auger É o PH E aí, querido? É o PH? Não, parece que era o Binho Não, o PH é melhor que eu Galera, vou fazer o sorteio já já Calma aí do Do bagulho Só tô divulgando a parada aqui Primeiro Vou gerar as matchdits também Já já Tá Deixa eu só fechar as parada aqui Vou botar uma musiquinha Sem direitos autorais Pô, caralho Pô, caralho Pode ir E aí, já começou Tá vendo? Pronto Tudo certo Tendendo que mandar mensagem Oito horas, OneD Olha a live Olha a live, OneD Deixa eu chamar o PH Pra cá e o Thaio Pra cá? Pra outro, né? Aliás, pro meu TS Todas as infas na live agora, hein, galera Entra no TS É oito horas do campeonato, hein, mano Que tá marcado Eu vou fazer o meu the first Until I get put under Generalmente, Deus Primeiro é a religião Aham Hey, wake up vou pegar aí bora vamos galera vou gerar as metades primeiro então é nova partida o rlg gera 20 20 20 metades de inscrição com a inscrição que eu boto não tem esse exemplo clã 1 versos clã 2 e aí bota a data de hoje pode botar a data de hoje 21 até hoje 25 25 cara ele perdeu o bagulho errado aqui 25 barra 03 será que aceita aceita termos de serviço ou não tem que clicar e criar né não tô mostrando a live não mano pra não saber como é que é entendeu aí como é que eu pego copia só copiar o bagulho é vai calma aí deixa eu te mostrar como eu pego um por um é e bota ali você vai para uma nova página você dá para copiar tudo de uma vez como cadê qual opção exportar isso aí então já vou botar lá na no no negócio lá de metes desde lá o foda que tem que botar o número é o 1234 do time vai ter que botar manualmente na hora que você for colocar no tá beleza então vou botar um um porra é até rápido mas de dia 4 5 6 7 o time 8 9 10 11 Caralho, muito time, mano 12 13 14 15 Galera, lembrando Obrigatório o uso do black box Se burlar, mano Vai ser pego Porque tem um update novo Tá, não queria falar, deixei pra falar em live Tem um update novo hoje Vai ser banido pra sempre No time desclassificado Se tiver nego burlando o campeonato Tá Então, parceiro Joga na moral, escolhe os caras que não estão banidos Aí aplica lá, né Apliquei, pronto Botei lá, 20 E agora, como é que eu faço pra fazer mais 20? Fazer a mesma coisa Volta, só voltar Não, tem que voltar Ou não Só botar voltar ali no bagulhinho, né Não, não, não cancela já não, né Não, não Então, volta Vou voltar duas vezes pra gerar novamente Né? Aham Vou gerar mais 20, então Dá pra gerar 19 aqui 19? Pode gerar Então, calma aí Já, já vai 20 lá Depois alguém precisa Sobrar melhor Exportar Deixa eu ver O Passos deu 39 times, irmão 39 Deixa eu dizer, tá lá Ó, galera Tô botando na sala ali A sala de match days ali Em cima da sala de vocês, tá, galera? Ih, caralho Quase que eu faço merda Tá 21 23 24 Galera, regra CBP, tá? Regra do nacional Como é que é a regra, mano? Não vale nada na cabeça Já sabe Boina não vale Não vale helmet Tá 28 Vale personagem que Não, pô Pode boina Olha aí Não vale personagem que pode boina Tá, galerinha 32 É só, não pode Ô, caralho Calma 33 Se tiver alguma dúvida Deixa aí no chat Aí 34 35 36 38 E outra As match days Estão de acordo Com o número De vocês aí Então Antes do time de vocês Ter um número E esse é o número Ih, caralho Calma aí Tá Izuku então, RLG Eu tinha mandado Não, eu Eu creio Mas Que porra Olha lá A sala lá Acho que eu botei Duas vezes, cara E aí GB Resende Olha isso lá Ô RLG Olha a sala Ali embaixo Qual Channel edited Vê se tá certo Ali Se tem match D repetida Se tem número Repetida Dá uma olhada Pra mim Na sala Match D desde a De que essa sala Tá tudo ok Então beleza Tudo ok Beleza Não, não Tranquilo 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 Porque qualquer coisa Gera mais Se der Se der Aquele Caú Lá Tá Galera Olha só Deixa eu fechar o face Aqui As paradas Aí RLG Vou botar lá Vou mudar o bagulho lá Vou mudar o bagulho lá Cena Pronto Tá aqui Bota em nome de exibição Time por time Né RLG É RLG Então vamos botar Time por time Bora Botar o primeiro time aqui Adicione Né Só Deve ser isso Beleza Time 2 PPL Adicionar Time 3 Máximo respeito Adicionar Time 4 É só pra mostrar Galera Que aqui não tem Parada errada Irmão Tô fazendo Lala Não Aqui Eu tô assim Quando for procurar Que aí tipo Já fica a numeração Mais o time Tá ligado Que aí fica mais fácil De procurar Na hora de mandar Porra Sério Ah mas Se já tá assim Porra Isso é bem melhor Irmão Na moral Coisa Será ele é religião Aí eu tô quer me confundir Me contrata X News Deixa eu ver Me contrata X News Aí Bertinho Salve Meu mano Como é que tá Irmão Vai ser agora já Irmão Preparado pra dar bala Ih tem até um coyote aqui mano Já tô até com medo Preparado pra dar bala Ou pra tomar bala Hoje é pra dar bala E galera Hoje é pra dar bala Vai sair o time Entendeu Vai ser o time Tá ligado Que vocês forem enfrentar Tudo sorteio Não tem Bagulho de manipulação De tabela Nem nada Tô mostrando Tô mostrando tudo Olha lá a live Pô Vê se eu tô fazendo Uma coisa errada Não, não Tá de boa Tá certo Por enquanto Calma aí Pô Caralho Não copiou o bagulho Tá, tá certo Tá certo sim Tá Bora Porra Que as vezes no bloco de nota Você bota ctrl c E quando tu vai jogar no bagulho E quando tu vai jogar no bagulho Não vai Já aconteceu isso contigo Aí o RLG Tu bota o ctrl c no bloco de nota E tu vai jogar no bagulho Outro bagulho Tinha copiado Nada a ver Caralho Fico puto Irmão Eu tô com medo de botar o mesmo time Duas vezes aqui Mas sei que dá pra tirar Já vi ali que tem a lixeirinha ali Tá ligado Tá ligado Cadê cinco niubas Cinco niubas tá ali embaixo Tinha X Tem pica Achar a menor Caralho Tinha X DLL Sport E caralho Demorou até um pouquinho 21 Cinco niubas Team Spud Team Spud Team Spud Tá lá Tem que tá Team Spud Os merda O time do gordinho New Nation 25 Allianz Offensive 26 KGB 27 O favorito hein Ô calma aí Tá faltando o time Não tá não Revoada Patrão 28 Acho que tá faltando Depois eu vejo ali Se tiver um foto Os revoltados A massa O time do AWP Da 30 Irmandade 31 Tem um Tá tendo curso Tá somente pra times Mano Team FX O maluco É puto Ele falou que lão Bota só FX Já manda de análise A gente já sabe Se começar a matar Muito A gente vai ter que Já mandar de análise Já baixaram Galera Tá aqui no TS O link de download Do Black Box Tá Tá Nossa Tá faltando time Mano Vou ter que procurar O time que tá faltando Qual o time que tá faltando São 39 times São 39 É C6 Vidal Fake do Vidal Carai Qual o time que tá faltando Mano Agora que eu não sei 37 São dois Só olha aqui no TS Olha aqui no TS Tá Vou É 5 amebas E Império Não Calma aí Calma aí 5 amebas É Tem 5 dilbas 5 dilbas E 5 anelbas E 5 amebas Anelbas Salve Kilos Calma aí Vou falando Tu 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 vai me falando Calma aí Deixa eu ver aqui Um bagulho 5 amebas Eu não botei Porra Tá ligado 5 amebas E nem Império Império 5 amebas Amebas Adicionar E a outra é qual? Império Tec Império Tec É É É Eu que eu te mandei aí no chat Cadê Desculpa aí galera Daqui a pouco a gente Esquece serenina não Oi Serenina é os que vai ganhar Esquece Eu esqueci de botar ali E aí Como é que faz? Já adicionei tudo Os 39 times Estão aqui Aí você vai ali Você vai arrastar pra cima E clica ali Embaralhar participantes Isso Isso Ali em cima Embaralhar participantes Então beleza Calma aí Vamos ver se a galera Tá assistindo Continua a embaralhar Menta Bora Não E aí Embaralhei E aí É Eu faço no mínimo Três vezes Três vezes Embaralha tudo Dois Três vezes Eu faço Três vezes Três Tá E agora Só você clicar Só você clicar em Em posições Posição não Acho que é chaves Aonde Ali em cima A gente tem posições Anúncios No lado esquerdo Chaves ou posições? Chaves 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 Tem um bagulho de sorteio Aí mano Um bagulho de sorteio Tem 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 um sorteador Dá aquele site Sorteador Aí Me manda Aí Tem um sorteador De nomes Tá ligado É só você Só você botar Mas aí A gente conversa O Spud Com o time adversário Aí mano Vai ver quantos Jogos que deu Que lá Às vezes Nem precisa não Ver quantos deu Não Aqui ó Calma 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 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 5 até a semifinal Irmão Porque tem a galera Que vai jogar A primeira fase 1 Tem uma galera Da fase 1 Tem Tem uma galera Que vai esperar A fase 2 Tem uma galera Que já vai jogar Já vai estar à frente A gente vai pegar PPL de primeira Tá Muda aonde Como é que muda Muda aqui Ah tá Beleza Beleza Já sei Então vou botar O sorteador São quantos mapas Aqui ó Vou botar por aqui Vou usar por aqui Eu tenho Cadê Aqui ó Vamos botar aqui ó Manda salve Quilos SSS Dá uma vaga Aí Que isso Salve Irmão Porra A vaga pediu Tarde demais Irmão Olha só Galera Olha o seguinte Os mapas Estão aqui ó 1 Vou botar Down 1 Blow 2 Lux 3 Down 2 4 Pô Vou tirar a prova Em cima Dessa porra Caralho Não Bota os nomes Pode Pode botar os nomes Aqui lá Não Calma Os mapas Não Aqui no sorteador No sorteio É Aonde que bota o nome Aonde Aqui Nesse link É Números No espaço vazio Bota o que ó Down Escreve o nome Dos times Down Embaixo Escreve outro Isso Assim Down Aí embaixo Mid Down Embaixo Seis É Mid É Storm Loots O que mais Blow Ô Bertinho Caralho Bertinho São quantos mapas Hoje? Seis? São sete Sete? Qual que tá faltando? O único que tá faltando Qual que tá faltando Deixa eu ver aqui Qual que tá faltando Vamos lá Sandy 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 Tá certo Sandy 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 Botou Storm Então e aí Aí bota Tem sete times Aí bota o que? Sete aqui Embaixo É Bota Tipo Exibir apenas Os sete primeiro Não Bota sei lá Vai fazendo de um em um Não Exibir porque Não Então vou te falar o bagulho Exibir um E se der o mesmo time Tá ligado Exibir um Não pô Vou botar Vou botar pra exibir Vou botar em ordem Tá ligado Por exemplo Primeiro time vai ser tipo O que sair primeiro Depois Então vou botar um Dois Três Quatro Cinco Tá ligado Cinco E a final Como é que a gente faz a final MD1 Banimento Até sobrar o mapa Ou vamos já sortear logo tudo Até a final Já tem o mapa certo da final O que que você acha? É o mapa certo da final É mais fácil? Beleza Eu também acho Então um Dois Três Quatro Cinco Então seis São seis mapas Então que vão rolar no campeonato Beleza? Então vou Então vou botar aqui seis Aqui É isso né Deixa eu ver se é essa porra mesmo Então Blow Primeiro mapa Já vou botar Fazer um aqui Blow Salvar Segundo Meditar um Aí ó Salvar Terceiro safe Botar Bagulho O bagulho é sempre ser transparente Tá galera? Mostrar pra vocês aí Que porra O bagulho é doido Tá ligado? Down Semi-final Storm Semi-finalzinho Storm Final na Lux Que é porra doideira hein Finalzinho a Lux Que porra Vai ser Merrec Tudo sorteado Foi o bagulho que eu falei Pra não ter caô Galera Pra não ter caô Final Lux Salvando Então beleza Ó Como é que eu passo O link O link da tabela É esse aqui Ou é o LG Vou mandar aqui Pô tem gente aqui Que não pode receber Caralho Então beleza Mandei o link QGX contra Melinas Império Os times que vão jogar Império Império Tec Contra Contra Brits Máximo respeito Contra Serene Tá ligado? A primeira fase Alliance Offensive Contra Respect Respect Gloom Tudo dois New Nation Contra a sua lenda Ó New Nation New Nation Contra a sua lenda E tem um Cara Massa contra Me Contrata E Breaking Die Sports Contra a Team FX Tá Esse time já podem Já de repente Já entra no Black Box Já vai entrando No Black Box Geral aí Cria sala no servidor 35 ou 34 No último servidor Tá Os outros times Podem jogar também O time da segunda fase Que já tem jogo Tá ligado? Já pra gente já adiantar também Focus contra os merda Tá? Vou ver se alguém Tá com alguma dúvida Aqui o moleque Falou que tá com alguma dúvida Não sei Calma aí Se alguém tiver com alguma dúvida Mano Eu vou descer ali Pro atendimento Ali O RLG vai Vamos descer ali RLG Pro atendimento ali Só vim falar aqui Com a gente Mano User foi mudado Para o seu canal User foi mudado Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma dúvida Visca o caralho Porra Se tiver uma dúvida aí Só falar mano Então já podem jogar Vou botar até aqui A tabela Tabela Aqui na sala Beleza Regras PBC Olha só Eu vou entrar aí No bagulho Que eu vou telar A QGX ali Cadê a QGX? Eu vou aleatoriamente Irmão Cadê os amigos da QGX? Caralho Channel switched Channel switched Quem tá com a dúvida? Não Pode Claro que pode Mas que o maior Fala aqui Lão Fala aí irmão Cria a sala e me passa aí Que eu vou telar O jogo de vocês Certo Tá Ok Cria no 35 De preferência Beleza Cadê o maluco aqui? Faz alguma coisa Tu vai Vai me passar Eu vou criar a sala aqui Eu vou te passar Calma aí Calma aí Certo Certo Tô logando BBX Tá Vou querer Não muta não Quero saber qual mapa Qual mapa mesmo? Que eu esqueci Blow Blow deles 100 a 12 Isso aqui é pra negociar Também que não pode Aí ô Ricardinho Ricardinho Pô Filha da puta Fala Fala Servidor 35 Sala 11 100 a 11 Tá Estamos logando BBX ainda Vai logando aí Que É MAC Cadê o time Melina aí Pra eu falar com os caras da Melina Caralho Se eu tivesse botado o número Igual o RLG me falou Eu já achava rápido Mas já fica de experiência Pra próxima Aí irmão 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 Sala 1 Sala 11 100 a 11 Beleza? Às vezes até o time aí Eu vou transmitir aí A partida de vocês Beleza irmão? Tá me ouvindo? Demorou Demorou 35 Sala 11 100 a 11 Já pode logar no Black Box Tem alguma dúvida vocês? Isso Tem alguma dúvida vocês? Isso aí Sobre competitivo? Beleza Tá Falou Channel switched Pô A gente era perguntando Do Black Box Mano Onde é que está o Black Box? Tá no meu cu Já falei Aqui ó Mano Cadê esse coiote Mano Esse filho da puta Bora Galera Patrocinador Patrocinador Você amarrou na parada Tá ligado? Vai continuar Apoiando os campeonatos Tá Vai continuar Apoiando os campeonatos Então Toda semana Se quiser Vamos jogar um campeonatozinho Organizado pelo Quilão Eu não vou jogar Vou transmitir a parada Tá ligado? Vou transmitir a parada Pra vocês Pô Da melhor forma Porra Tá baratinho É 10 reais Meu irmão Inscrição Não Porra Não quero abusar Vou botar 15 não Vou botar 10 Porque 10 dá no bolso É 2 reais cada um Filho Tá ligado? Coisa simples Tá Se tiver algum problema Com o Black Box Tem que avisar Tenta trocar uma ideia Com outro time Pra ver se dá pra jogar 100 Obrigado Bertinho Pelos beats Tá E vamos nessa transmissão Gordinho MT forte Muito forte Tá ligado Versus Melinas Obrigado Obrigado aí Bertinho Sempre fortalecendo Os beats Aí mano Tu é pica Irmão Tu é pica Pra caralho Deixa eu até botar O chat aqui Pra eu ler aqui Não ficar virando O rosto pra vocês Também Tá ligado? Aqui também Fica foda Meu irmão Vou botar aqui Tá Você é muito mais lindo Ao vivo Caralho Vocês são Foda Querem uma transmissão De qualidade Vocês vão ter O áudio é um pouquinho Mais baixo O vídeo aqui 500HZ Tá tranquilo Tomek Então é isso Rapidinho Viu Como a tabela Sai rapidinho As metas D saem rapidinho Na hora É difícil Fazer um campeonato Não é Eu acho Que não Por enquanto Eu não tô achando Difícil não O difícil É o seguinte Dá problema No black box De alguém Tá ligado? Isso é foda Tá ligado? Isso é foda Deixa eu ver Aqui Opa Douglinhas Obrigado pelo sub Meu cria Muito obrigado Irmão Porra Tu é foda Irmão Muito obrigado Pelo Prime Pelo Prime Douglinhas Ó E porra Se tu for do bebê Vou fazer Um sorteio Cinco pessoas vão ser sorteadas Por um pacote De itens Tá? De sete dias Pra vocês Tá? Só pela moralzinha mesmo Tá ligado? Eu não ia fazer nada Mas o pessoal Mas o pessoal Do ongame Falou Que não Vamos presentear Essa galera aí Vamos dar uma moral Tá ligado? Então É a parada é essa Vamos dar uma moral Tá ligado? Pra quem Porra Tá se inscrevendo Porque Mal bem Porra É meu trampo Meu trabalho Pô Dez reais Nessa crise Mesmo Tu gasta Dez reais Ali Irmão Galerinha Sem Cheitar Seu nome é que Você é solteiro? E qual foi? Sou casado Pra caralho Sou noivo Na real Mas é isso Irmão Deixa eu ver Que a galera Tá mandando mensagem Aqui Deixa eu ver Quilão Tô podendo fazer Antimacro Tá podendo Deixa eu perguntar Pro RLG Oi Quilão RLG Tá podendo Fazer Rays e sinapse O antimacro No Rays e sinapse Tá podendo Fazer o Antimacro No Rays e sinapse Tá podendo Tá podendo Só No 3 O que? Não entendi No 2 Tá no Rays e sinapse 3 Rays e Sinapse 3 L L Tá no Rays Meio flodando aqui velho Tá Vou ver o maluco aqui Fala aí irmão Fala aí Randal Fala aí, irmão. Só colar aqui. Se tiver dúvida aqui, colo aqui na sala pra perguntar. Fala. Ô, mano, eu fui logar no BBX, tá ligado, velho? Aí eu loguei na moralzinha, então, mano. Aí eu entrei no jogo e comei descer. Aí eu fui relogar, apareci no contato abanido. F.O.V. No M.M.M.O, rapaziada. Não, acho que eu loguei, tá? Eu loguei de boa, mano. Entrei na sala, fui jogar o mapa pros moleques ali. Aí, pô, o primeiro fechou, tá ligado? Aí eu colo assim no BBX. Logo de novo. Aí, do nada, o BBX fechou. Eu fui reabrir o bagulho, fui jogar na conta, apareceu conta abanida, mano. Tá ligado? Pô, irmão. Não entendi, mano. Mas aí, não tem como. Não posso fazer nada, mano. Se foi ban, tem que ver. Porque, às vezes, mano, tu tá com alguma parada no PC que tá ban automático, mano. Entendeu? Não, mas eu não tô aqui, tipo, eu não tô com nada aqui, não, tá ligado? Eu joguei já dois campings, já, mano, dos moleques ali. Aí, tipo, não tava nem abrindo. Mano, então, vou te falar, rolou um update novo aí, mano. Tá ligado? Eu não sei, eu não sei te ajudar, ó. Calma, eu tenho que falar com a RLG aqui, ó. A gente bota aqui a RLG, caralho, ajuda. Moleque, ele foi alugar no Black Box aí, jogou um pouco, aí caiu, quando voltou tava banido. E aí, RLG? Qual o procedimento aí, quando acontece isso? Provavelmente, ou você estava usando algum programa ilegal. Assim, você pode estar usando um programa ilegal, tipo, Shitting Guinea, o X Button, etc. Tudo isso, o Black Box pega, tá ligado? Você já utilizou um desse ou outro? Pô, a única coisa que eu acho que pode ter, pá, mano. Trabalho aqueles driver de mouse da Redragon, mano, que muda o RG, do bagulho, eu nem sei. Não, esse. Não, isso você não... Não, não. Não, então, tipo, mano, a única coisa que eu uso é isso, tá ligado? Eu joguei contra vocês mil vezes já, mano. Eu sou o PRZ, tá ligado? Eu jogando live antes contra vocês, ó, mano. Aí, tipo, eu loguei, joguei um pouco os moleques ali. Pô, voltei agora, aí também desci do Conte Black. Aí, pô, o BPX fechou, fui abrir de novo, fui logar a conta. Bom, maluco, pode barco. Vai tomar ban. Então, o único jeito é falando com o Sam pra ver qual o problema, cara. É, mano, porque a gente... Tem como eu ver aqui qual o motivo aqui pelo meu bagulho? Quilão, saudações rubro-negras. Ah, gazinha! Tamo junto! Salve aí pra ActionX, hein, mano? PJL Pro Flash. Salve aí pra ActionX. Pô, irmão, tipo assim, esse bagulho de banimento a gente não sabe, tá ligado? PJL FLASH. Depois tu vai ter que correr atrás dessa parada, irmão. Bota outro cara no teu lugar ali, fala com os moleques. E depois tu corre atrás, irmão, tá ligado? Tá, pô, eu falo com o Sam diretamente, mano. Tenho contato com ele, como é que é isso? Eu não sei qual o procedimento. Do Discord. No Discord, né? Tu tem o link aí, ô, RLG? Do Discord aí, pra ele falar, pra ele entrar em contato? Não, pode mais estudar, irmão. Agora não. Irmão, eu posso correr atrás pra você disso depois, irmão. Do Discord pra você entrar em contato com ele. Mas, mano, tipo assim, eu não sei porque pode ser ter dado conflito de algum programa, alguma parada e ter dado autoban, tá ligado? Isso já aconteceu comigo. Aí o Sam perguntou aqui, Lão, tu tá com o que aí? Não sei o que. Tipo assim, não foi nem de ban, mano. Não lembro o que foi. Se for bagulho do Nalping e tal. Aí ele foi, o ban saiu na hora. Falei, qual é, mano? Que porra é essa de ban aí? Entendeu? Aí o ban saiu na hora pra mim. É, então, quase. Tipo, eu vou fazer o correto. A maior coisa que eu uso é um pack de luva, tá ligado? Ih, mano. O pack, o pack, o pack não vai poder mais valer, hein, mano. Tá ligado? Não sei se já tá banindo. Não sei se já tá banindo. Não, eu não sei, né, mano. Eu uso um pack de luva, tá ligado? Às vezes pra você fazer esse bagulho, tá ligado, mano? Porque eu loguei no bagulho, pá, jogou de boa. Aí também desceu. Eu vou lá, que vai começar o ban. Aí foi reabrir simplesmente, deu o pack de luva, tá banindo aí. Não é que joga desse jeito, né? Porque como não, mano? Entendeu? Pô, mano. Tipo assim, eu tô ligado, irmão. Olha só, olha só, irmão. Eu tô ligado, tá ligado? Mas, meu parceiro, é foda porque, porra, tipo assim, o cara só presta o serviço, tá? Tá prestando o serviço pra gente, tá ligado? É, então, eu não tenho acesso ao black box, sei lá, tipo assim, tirar o ban, ver o que aconteceu, tá ligado? É, você, eu não sei, eu não sei nem o que fazer, tá ligado? Nesse caso, tá ligado? Porque é o meu primeiro semanal e, porra, o que eu posso falar é o seguinte, mano. Eu vou perguntar pro Sandé, pô, a Jerusalém te deu quantos bans deu, o que aconteceu aí, qual foi o motivo. E, porra, ele vai falar e eu posso repassar. De repente, tu me manda uma mensagem amanhã, aí eu já te dou o motivo, tá ligado? Cheguei e falo contigo. Entendeu? Porque eu já gerei as mentiras lá. Já é, mano? Bota um cara no teu lugar lá, mano. Ó, amanhã, não, demorou, mano. Eu vou te mandar uma mensagem amanhã, demorou, mano. Com o Nick, o KZ, Paulo, o Rick, meu nome, mano. Eu te mando lá, aí tu vê que sai que pode demorar aqui, não. Tomei junto, mano. Já é, irmão. Pô, desculpa qualquer coisa aí, meu parceiro. Valeu. Não, repô, eu te desculpe, valeu, eu tô me junto, mano. Valeu. User was moved to your channel. Fala aí, irmão. User disconnected from your channel. Tomou ban? Oi, fala, qual que é? Fala aí, tu tomou ban? Tomei, mano. Sem motivo, viado. Pô, irmão, então, foi a mesma coisa que eu tava falando com o amigo aí, mano. O moleque tomou ban também, tá ligado? Tipo assim, o Black Box, mano, é só, tá ligado? Tá prestando serviço aí pro meu semanal, tá ligado? Porque, pô, se pegar qualquer parada, entendeu? Eles vão banir. Pode ter dado conflito com algum... Deve ter dado conflito com algum bagulho que tem no teu PC. Mas eu acho que aplicativo aberto em segundo plano, bota a fé. Então, mano... Mas eu acho que não dá pra quebrar o lugar, mano. Mano, não tem como, porque só se outro time liberar tudo pra jogar sem Black Box. E, porra, vou te dar até o papo, irmão. Como o pessoal não te conhece, parceiro, é difícil, mano, tipo, liberar, tá ligado? O que eu posso pedir pra você é o seguinte, meu mano. É você, porra, botar um maluco no teu lugar, tá ligado? E eu, porra, amanhã vejo com o Sam os bans e os motivos que foram banidos os jogadores, entendeu? Aí ele, pra ele ver uma parada, tá ligado? Aí é foda, né, mano? Já tô treinando esse osão. Deixa eu... Deixa eu até mandar mensagem pra ele aqui, ó. Vou ver até se ele me mandou alguma mensagem. Ó, não mandou nenhuma, mano. Mas não foi só eu, né, mano? Você e mais um cara. Porra, não tinha nada aberto, mano. Tinha o Black Box, a sua live e o ITS. Mais nada. Qual é o teu time lá, meu amigo? Invictus Games. Tem até Invictus Games. Qual o número? Time 15? 15. Deixa eu ver 15. Deixa eu ver lá. 15. Um foi aqui, ó. Tem que ver o relatório, não sei. Cadê outro maluco que tava aqui agora no TS, irmão? Tinha outro cara... Eu esqueci o nome do maluco que tava... Conversando com você? É, quem era o cara? Eu esqueci qual time... Um random... Eu acho que ele saiu, mano. Um random... Desconectou. Um random... Desconectou. Eu já mandei ali pro Sam, o Sam vai dar uma olhada lá, mano. Mas vamos ver qual que foi, tá ligado? Fica na live lá. Fica na live lá que qualquer parada eu vou falar em live, mano. Demorou então, meu parceiro. Aguardo, sim. Valeu. Vai lá pra tua sala lá. Pode ir lá. Qualquer coisa por... Macro, ó. Aí, irmão. Uso de macro. Porra. Caralho. Time 15. Fala aí, irmão. Irmão. O Sam viu aqui e é macro. Uso de macro, mano. O Sam pegou macro. Pegou macro, Black Box. Ele não tava aberto, mano. Ele tem baixado, tem. Mas não tava aberto, não. Mas aí pega. Mas aí pega. Não tem como, irmão. Macro pega, irmão. Entendeu? Tá. Mas é bom. Não pode... Por isso que eu falei. Não pode macro. Mas se tiver macro, vai tomar bando Black Box, irmão. Tá. Só essa visão mesmo. Tamo junto. Caralho. Vagabundo já com macro no bagulho. Deixa eu ver se a galera já tá aqui. Já tá gelo aqui, porra. Bora, bora. Vamos. Vamos aí pra primeira partida aí, ó, galera. Pô, galera. Eu vou ter que dar um alt-tab de vez em quando. Bora. Porra. Caralho. Vagabundo me complica, né? O nego tá usando macro. Porra, tem macro. Porra. Não pode macro, mano. Caralho, galera. Porra. Aí vocês fodem o bagulho, mano. O maluco já quitou, já caiu lá no TR. Galera, vou narrar não, porque eu não sei narrar não, mano. Eu vou chegar e vou comentar a parada. Porra. Porra. Ornote quente. Ornote quente. Ah, tipo, bantomático. Então, bora aí. Partida 1. Galera, galera, porra, meu irmão, o macro é foda, cara. Vocês ainda ficam como? Porra, mano, não dá, não pode, cara. Porra, que macro, mano. Vamos ver essa mira quente aí, estabilizar aí na ponte. Logo de início. Será que alguém vai na ponte nele? Não tá indo ninguém. Ninguém na ponte nele. Galera, muito indo pra lá. Trenadinho do time, mod vindo pelo fundo. Baianinho de Mauá já tá ali, tomou muito o Ralf. Tá escondido, tá varando. O mod sabe o que passou, ele tá ali, ó. Já comeu, o Ralfou muito. Conseguiu matar o primeiro. E morreu. Tem gente ali no corredor, o Ricardinho, ó. Virinha quente do Ricardinho, 3x2, mano. 3x2, destabilize, já vai no back. A galera já tomou a bomba do estabilize. São duas bombas, irmão. Tem que se ligar, pô. Ouvi, cara. Costinha, já destabilize. Jouzica vai fazer uma outra bomba lá no bomb. Ih, tá errando. Acertou. Acertou. Ele não é de errar. Ele não é de errar. E já deu dois QS ali. Conseguiu finalizar. Dois play de estabilize aí. Garantindo o primeiro round. A galera se posicionou muito mal, cara. Essa posição aí, mano. Pô, já tem que ir, ó. Um vai plantar, o outro já vai pra padaria. Já, porra, já pega informação se tá vindo alguém em costas, mano. Missão de sucesso. Ok, vamos lá. Fio no caos. Fio no caos. Fio no caos. Fio no caos. Já fez a bombinha a meio. Não tem ninguém vindo ponte. A galera tá meio com medo. Nossa, já rolando o C5 ali. No quadrado. Ricardinho já conseguiu levar. Fio no caos. Já rola um bombinha ali fundo. Já matou. Pô, caralho. Fio no caos. Fio no caos. Já tomou ali o 2 a 0 aí pro... Fio no caos. Pro time da QGX, galera. A galera mandando muita mensagem. Fio no caos. Fio no caos. Galera não vem. Fio no caos. Marcação. Marcação em banho de maos já tá ali, ó. Na frente ficou um pouco arrafada na bomba. Viu? Não deu dano. Falando muita bomba. Já tomou um balão ali, ó. Ou de 400... Porra, que coisa é essa? De 477. Porra. Ricardinho na trocação ali Mira quente do Ricardinho Já levou primeiro, tomou costas Estabiliza e já tá costa, galera Tem que se ligar, já fez barulho Se fosse, eu já tinha ouvido Vai pegar plantando? Vai pegar plantando? Plantou, errou o primeiro tiro Errou o segundo Vão uma bomba ali perto dele A padaria, só cruzar a mira, só cruzar a mira, filho Rolou outra bomba Só cruzar a mira, filho Ativar a smoke, tá aqui a smoke Nossa, nossa Três balinhas e um sonho E olha o Sonic Sorte que ele, porra, deu uma engatilhada aí agora Não conseguiu atirar Mas, porra, ele é muito rápido às vezes, mano Ele tá com cheiro assim Eu não entendo Sei lá, agora não tá dando esse Ficou nervoso Ficou nervoso com as câmeras Já cheguei tomando um AD Não, mas é normal Eu não mandei AD não, hein Olha o mod, já pegando O primeiro Vou no granada ali, reta do Ricardinho Segunda granada ali Fire no barra Fire no barra Fire no barra 4x4 Galera querendo passar Nossa, que bala do mod Já tomou O Jowzica já conseguiu levar ali Rolando granadinha ali no tapete Sabe o que tem ali O Sonic vai fazer outra granada Errou Segunda granada Já rolando uma trocação ali O Jowzica já parou a mira Já passou ar Já pegou costa no TH Olha o Jouzica aí, ó Na trocação, já matou É Jouzica com DRNzão Muito tiro, DRN, matou Um X1, quando estabilize Tá de alguém Puxa a Sniper, caralho Cadê a Sniper? Porra De repente deve saber, já que o cara tá arrofado Olha, não Não faz isso, não faz isso Não, ai Não O que é isso? Meu Deus Deu mole Dois clutzinhos aí, pode botar na constabilize aí, mano Bom, tá de sacanagem, Terhoud Termina o meu noivado nosso Ok, vamos lá Vamos ver se tá vindo ponte Ninguém ponte, eles tão trabalhando só pra DRNzão Já pegou o primeiro no meio ali Já subiu Já subiu e tal Rolando umas granadinhas, a galera indo Rolando uma granada reta, estabilize ali Opa, caralho, que travada Já rolou uma granada reta Galera voltando O que é isso? Estabeleza, tu não erra tira assim não, mano Tu é pica, mano Já subiu metal, o mod já matou um Olha o D47 lá no tapete Olha, já pegou o primeiro Estabeleza vindo por baixo aí 3x2 Carrega, carrega Já toma ban, já tomou Não teve nem tempo D47 aí, ó D47 Ficou muito ralpado Já vai levar o supone, hein Deu mole, hein Tomou a bomba do pé GG Boa Soniczinho Fazendo um grande round aí Quase entregaram, né 3x2 aí pra equipe CT Galera, te veio de macro, mano Vai tomar ban, filho Não adianta chorar, cara Fala aí, irmão Fala aí, quer falar alguma coisa aí, parceira Já foi, já foi, já foi Então pode botar lá pra tua sala lá, se quiser Mover ali Galera já entrando na A Já tá rolando granada pro bomb Olha o mod ali Já pegando o Jouzica ali embaixo Vamos ganhar no bomb Mas tem que se ligar Que isso, destabilize Tá errando muito o tiro Não fica nervoso não, irmão A B deles Olha o Ricardinho já ali no tapete Ele tá bem confiante nesse tapete aí O Ricardinho tá matando bem aí nesse tapete, mano Deve ter parado, irmão O tiro tá demorando Deve tá sem troca rápida Vindo pelo meio aí, Ricardinho Um X2 Olha o Sonic já aí Uma galera Olha o outro Já tem informação do segundo Tá ferrado de life De HP Parou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora tem que ir Grande round aí, 3x3 Galera tá dando mole aí Mas acho que o forte deles é TR Tenho quase certeza disso Estabilita um pouquinho nervoso Porque acho que tá em line Deixa eu treinar o DM hoje O mod tá jogando bem Nesse fundo aí, mano Tá sempre conseguindo fazer umas Boas pescadas ali Olha o D477 Já tá bem ralfado ali Já tá pra baixo do bomb Já vai rolar a granada aí pro fundo Se liga a atividade na granada, galera O mod já passando O banho de Mauá já tá ali avançado Já pegou Bomba vindo Nossa Essa bomba aí É tensa Galera vindo pra A Baianinha avançada aí CT Jouzica já pegou o primeiro Baianinha já pegou o segundo Pegou o terceiro aí na smoke Avançada Tem mais ninguém fundo Só tem um vivo Olha o Sonic Já pegou o primeiro Pegou o Jouzica Sabe que ele tá ali Pô, cara Que eu fico pressionando Quando joga junto Pô, mano A MLG é muito bom, cara Tá ligado? Tipo assim O cara é diferencial, mano Falaram que se ganhar desse protoxi Toma bem no BBX Calabão caramba, irmão Meu campeonato não é assim não Meu campeonato, pô O cara pode pedir análise Realmente Se encontra alguma coisa Se encontra alguma coisa no PC dos caras Nessa análise manual Pode dar caô O estabilize levou Já trocou Não quer mais puxar o Snipe Já pegou a arma no chão E já tá de pindade agora Com pindade É o cara É isso Avançando nessa ponte Galera já se encaminhando pra A 4x3 Estabilize vai dar cara a ver Errou o primeiro Errou o segundo Errou o terceiro Errou o quarto Está ralpado Errou o quinto O quinto nem teve Eu só vou achar que o cara tá nervoso É o certo, Kilos É o certo, o certo, é o certo O certo é jogar limpo É jogar certo Esse é o certo É jogar limpo, jogar certo Esse é o certo O certo é usar haki não Não usar magro Vai tomar ban Já deu papo O Ricardinho ali na usina Será que vai dar pra ele ver? O Sonic já matou ele V477 Está ali na ligação Já levou o primeiro Já voando uma grandinha lá no pé dele Salve Naruto Galera já vindo Já pulou meio ali Muito ralpado 2x2 agora Sem mole Sem mole Vou te comer Comeu Do alzinha ali Se tu for Em cortar a distância Fudeu Sabe que pode estar pra rua D477 Nas costas Nas costas Mas tem que se ligar Ganhou Como Como faz Pra passar o time Só você clicar Numa lupazinha Que vai Numa lupa não Vai ter Caralho vai ser foda A lupa A lupinha A lupinha Tá É acho que é a lupinha Aí você clica Vai ter Os nomes dos dois times Embaixo Tá Peraí Qual o time Qual o teu time O teu time Tá lá em cima Ou tá lá embaixo Cinco nubaz Cinco nubaz Cinco nubaz Cinco nubaz Aí Passa o Como é que passa Cinco nubaz Eu cliquei Calma aí Deixa eu olhar Eu cliquei na lupa Tem que clicar na lupa Não é na lupa não É na lupa Dá pra mover Pode mover Dá pra mover o time Como é que passa o time Como é que passa o time mano Isso aí Calma aí Calma aí Eu vou Eu tô abrindo aqui a tabela Ó Tá vendo um lapisinho quadrado Lapisinho quadrado Quartalho e resultados É Aonde Lapisinho quadrado Aonde tá isso No Logo no Depois do Chaves Posições Calma aí É No No Chaves Chaves Vai lá no Chaves Chaves Não Tô em Chaves Tô aqui na Chaves Ah Isso Aí tem lá Dois times jogando Aí tu clica ali Reportar resultados Não Detalhes da partida Lapisinho quadrado Não tem um lapisinho quadrado Não tá logado não Que logo Tô Tô logado Mas não tem como passar Ah Você tem que iniciar Iniciar torneio Aonde bota Iniciar torneio Porra Por que tu não fala Ali em cima Lá em cima Já iniciei Porra Agora iniciei Porra Agora sim Aí 5 Niovas Reportar resultado Aí 5 Niovas 1x0 1x0 né Bota né Isso 1x0 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 Enviar pontuação 5x0 Show Algum Vê Dá uma olhada aí Vê se mais um time passou aí Galera Manda mensagem Pro Ah Tem que mandar mensagem É Fala com o Stark Gostoso E com o Vulgo MHZ Vai lá RLG Resolve lá Com quem? Fala de novo RLG Vai te mandar mensagem Tá Mandou aqui Tá Deixa eu ver Ah os caras falaram Que tá 40 minutos esperando Vai lá trocar uma ideia Vê com o time contra Vê qual o problema que deu Tenta resolver mano Lá Vai lá na sala dos caras Valeu Usar left your channel Porra Está aí o O nick do cara Irmão Quando eu ver o próximo Camp Semana que vem Quinta-feira Tô querendo já fazer Já o próximo Já o próximo Aí o TRzinho Eu acho o TR muito mais fácil De jogar Tá ligado Estabilize ali na ponte Galera Pode ir sem medo Errou duas Errou três Sem medo Sem medo Você joga sem medo Meu mano Bora Galerinha preparando Para fazer uma bombada Para fazer uma entrada Fizeram uma bomba reta Vamos fazer essa entrada O Rickard já tomou uma bomba O Joe Zica morreu Estabiliza na base Estabiliza que matou 53 de HP DNRzão já matou também Ali o D47 Rolou uma bomba ali No anal Duas bombas Que bomba é essa De camp grande O Ricardinho já está ali Já pelo fundo Pronto Resolveu Já pegou o primeiro Próximo Tempito Se eu Me levar bem A tela Ó Quero botar lá Irmão Não é para ficar nervoso Não Deu uma trocação E conseguiu o D3 Já levando ali O Ricardinho Um a zero Para a equipe CD Equipe da Melinas Aí mano Tá Desculpa Eu não tenho um layout Para fazer o bagulho Mas Em breve Eu vou aprender A fazer o layout As paradas todas Rolando aí Estabilizar lá Ponte Conseguiu levar Quanto tiro ele gastou Deixa eu ver Conseguiu levar Tá muito feliz Ali Passando o ponte Todo feliz Já dando facada No táxi Já passando Gastou dois tiros Gastou dois tiros Não foi um Subindo aí Já no hotel Muito feliz Já marcando Marcando a tela Já tá com o hotel Dominando Pediu para a equipe Voltar Errou o primeiro Errou o segundo Vai fazer a granada Lá na usina Faz mano Faz mano Galera já tá passando O meio Já tá subindo Subidinha Mac Já passou bomba Ali o Josica Já vamos comer Vamos comer Vamos Sonic Dentro do bomba Já rolau uma trocação Onde que já tá sendo levado Escutei tiro de sniper Pelo visto errou Só deu a granada Viva Bombe Foi plantado Fire no hall Ninguém avançando Galera trabalhando O Ricardinho já vindo pela padaria Bomba reta Vai levar Não levou Não deu nem dano Já voando muita granada Ali pra ar Sabeleza Não tá encontrando O jogador Mas o Jimau Já levou primeiro Na bomba Tem que se ligar Nessas bombas Galera Opa Nossa Baira de mão Que que é isso Tu parou Tu telegrafou Essa bomba Aí mano Parou pra jogar Galera já dominando Sonic Já visualizou Três vivos Já matou No fundo Ali NTH Esse NTH É bom Em DM Tá É o moleque Eu acho Bom Em DM Galera Já vai programar Essa entrada Vamos ver Esse tipo de entrada Qual vai ser NTH Tá muito exposto Um de HP Já rolando bomba Já matou o primeiro Sonic Já trocação Já morreu pro D47 O Stabilis Já morreu ali Não sabe nem como E a 1x1 Russei É a tropa lei Olha D477 Indo Já tá aí Embaixo do bomb Será que ele não escutou? Não escutou? Tá aí Tá aí Se abrir Olha a lei de Murphy Olha Olha Ele tá aí embaixo Irmão Ele não vazou não Olha pra esquerda Olha pra esquerda Então vai Meu Deus Caralho E D477 Consegue finalizar Cara Esse cara não pina em mim Irmão Quando joga semanal Contra eles Já parou na mira A meia ali Já errou o primeiro tiro Errou o segundo Bomba vindo Bomba aí na escada Vai pra frente Vai pra frente Vai na mão Já matando Ele já dominou o bombear Já avançando Já dominando a porra toda Já era Esse arraul já é perdido Esse arraul já dá como perdido Se matar um Dá pra virar Tem jogo 2x2 Tem game Tem jogo C4 plantada toda errada Placada plantada errada E matou Como entrega Como entrega Era esse round Cara Caralho Não sou narrador não Irmão Tô comentando A live Tô comentando Chabeles já passou Ponte Galera já fazendo Trabalho de bombada Já rolou Já rolou uma trocação Cadiz já tá muito Ralfado Que isso Deixou Como Nossa NTH tá muito Ralfado Cadê 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 Estabiliza Já tá no hotel Dominou o hotel Vai pedir pro time virar Vai pedir pro time virar Galera Vou responder já Passar o time já Aff Fechei o bagulho Do cara Tá Um time passou ali Já vou passar vocês Galera Os times que ganharam Já vou passar Ih Ox1 Estabiliza o plantão Lá na B Full life Já vou passar vocês Galera Tô em live aqui Calma aí Estabiliza Consegue Analisa Beleza Ó Vou te mandar Os resultados aqui Tá Vai juntando aí Os caras tão Tão mandando Galerinha Manda resultado Pro RLG Qualquer problema Que dê Passa pro RLG Que ele vai me mandar Tá Ele vai me mandar E pode passar o resultado Pro RLG T477 Vindo aí Já pela Olha Que bala É match point Já né Acho que é match point Já mano Match point Ganhando C4-3 Vamos Tá 3x2 Metendo C4-3 CT Mais Não viu Não viu Não viu Não viu Estabilizar Despojado Do jeito que ele fica E card De 14 De HP Tava esperando Um Tipo assim Ganhar Um Tal Vê-lo Com junto Tá ligado Olha só Fazer a transmissão D477 Já pegou Primeiro Destabilize Batou De primeira Um tiro de sniper E uma kill Consegui escutar Já tá aí o Sonic Aí no meio Já caiu um ali Pra avançar O DNR Já vou no cara No teu pé DNR Se liga Mano Quero o boom Nossa Destabilize De Pindade Já mudou Mudou de profissão Entrega sozinho Já levou o primeiro Rola uma trocação Zinha ali Ficadinho Destabilize De Pindade Aí Já levou o segundo Mudou de profissão E vamos Passar a equipe Da QGX GGQGX Aí Tá GGQGX 1 A 0 Tá QGX Passou Tá É Vamos ver o resultado Aqui da galera Aqui Tá gente Só o menu DLL Passou Né DLL Passou Cadê DLL Bom que dá Uma adiantada Também na tabela Tá Cadê DLL DLL tá aqui DLL 1 A 0 Tá Também passou É Deixa eu ver O que mais que passou Nego mandou uma mensagem aqui DSTABLIZE Parou de usar Macro KKKKDSTABLIZE Desta BLIZE GG GG Time 20 Ganhou a primeira fase Contra a Allianz Beleza Respect Respect Ganhou Beleza 1 a 0 Vou passar vocês Tá Beleza Tá Passou Deixa eu ver O que é mais Aqui Já passei Fala aí Fala aí Irmão Black Box Tá 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 Ali Ó Aqui ó Na sala aqui Debaixo Black Box Tá na sala Debaixo De acordo Com o time De vocês O time de vocês Foi o time 20 Black Box Tá Match dele Beleza Pode voltar lá Pra tua sala Qual é a sala Vocês ganharam Vocês ganharam Não Então já Joga aí Já vai lá Na sala Demorou Valeu Valeu Fala aí Irmão Fala aí Irmão ADN Que que foi Que que deu Ô 400 Beleza Beleza Irmão O menino aqui O RK7 Não tá conseguindo De nenhuma forma Logar no Black Box Tá ligado Ele põe o Black Box E dá como Que o segurança do Windows Tá impedindo ele de logar Então ele Já Falou com a RLG A RLG Entende disso Já trocou uma ideia Com a RLG Quando eu tava falando com você A RLG desceu lá E disse que vai passar a TV nele Desce lá Tá beleza Desce lá então Vê lá Pra resolver essa parada Beleza Valeu Então valeu Valeu Mano o Black Box Tá bugado aqui Só depois de esses segundos Que tá logando Fecha uns 5, 6 vezes PB pra abrir depois Irmão É No PC BC Volta GG Serene Serene ganhou Vamos passar Serene ganhando o máximo Respeito aqui 1 a 0 Tá Já vou ter lá outro jogo Tá galera Calma aí Tá Enquanto eu vou passando os times Passa o time a massa Aquilos Beleza O time a massa ganhou Domi contrata Amassa 1 A 0 Já passa Beleza Tabelinha tá maneiro Tanto por enquanto Tá dando pra fazer Acho que o Samuk Já tá falando lá Beleza Um dos nerds Eu tô te chamando BGS Cadê o meu? Fala aí Fala aí RG E aí Qual foi? Oi Fique duvidar Ganhou Calma Tu passou os times Já tô passando Fique duvidar Cadê? Fique duvidar Achei Beleza User left Orjama Passou Beleza Já tô passando aqui Fala aí Irmão Deu alguma coisa? Deu algum kway Mano Tu me chamou? Não Agora deu certo Que o cara arrumou Tá Então volta lá Pra tua sala Valeu Irmão Então volta lá Pra tua sala Valeu Já é Passa os merda Os merda ganhou Cadê os merda Que não Os caras tão jogando a seletiva Quem? Os caras espera outro time Tipo Os caras tão jogando a seletiva Quem? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Deixa eu passar os merda primeiro Calma aí Cadê os merda Que isso, irmão? Tinha Cegamebas Amassa E Os merda ganhou do Focus 1-0 Passei É pra esperar? Não, só me passa aí Fala isso É pra esperar os caras que tão jogando a seletiva Ou dá Vai Ou eles tem 10 minutos pra entrar na sala EWO E se for todo mundo esperar Que os caras tão jogando a seletiva Os caras vão terminar a sua semana que vem Calma, calma, irmão Calma Vamos resolver isso agora Dois dual Três livres Vou puxar o mano então aqui Pra você conversar com ele Que reclamou aqui, beleza? Quem? Eu vou resolver os outros ali É Esse cara que é Sei lá, resolveu outro problema Oi? User left your channel Quatro centos Fala aí, irmão Que que deu aí, meu parceiro? Broncos Broncos aqui Broncos aqui É O time 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 Já faz 10 minutos Tô esperando os caras Mas tá sendo transmitida A seletiva? Qual o time? Qual o teu time? Não O meu time é o Serene O time do Onid Tá, calma Calma que é a segunda fase ainda Pô, dá Espera um pouquinho aí, mano Tá ligado? Porque é a segunda fase ainda É Espera um pouquinho Até os caras Porra Dá pra esperar uns Uns 15 minutinhos aí, mano 10 a 15 minutos aí Tá Pra vocês passarem Demorou, demorou Deixa eu ver ali Quem que vai jogar agora Ali Break and Die Cadê o Break and Die? Tá aqui É o primeiro time Break and Die Contra Team FX Tão jogando ainda Deixa eu ver Vai ter jogo Mesma sala Vou ter lá de novo O jogo da QGX Tá, galera Fala aí, RLG Vou ter lá o jogo da QGX Eu tô passando Os caras que tá dando E, pô Pedi pra esperar um pouquinho Como é a segunda fase Os caras tão jogando seletivo Ou, RLG Pedi pra esperar um pouco, mano Tem Tá Ah, então beleza Mac Safe, safe, safe Segundo mapa Midtown aí Segunda fase É, a gente só pega a QGX Na final, filho Boa Cabela foi boa pra vocês, né Aham É, mano A gente pegou Pedreira de primeiro Mas a gente Deu 5x0, mano A gente pegou O time da PPL, mano Os caras jogam muito É, mano Eu tô vendo Tipo assim Eu tô assistindo o jogo Porra Não tô ouvindo isso tudo Porra Que esse carro Que a gente passa Todo, irmão E o New Nature Não passou, não? New Nature Os Ganha Nada Não tá TS Cadê os Ganha Nada? Se com a meba Ganhou Pô, se com a meba Ganhando o time do Spud, mano Cara Tadinho do Spud, mano Pô Tadinho, mano Fala aí, irmão O que é que deu? Ô, Quilão Eu vou te mandar Match no chat Aqui, ó Um tal Desluga Ele entrou na nossa Match Day aqui E tomou ban, viado Mas ele não tá jogando Com nós Não, esse cara, viado Não sei nem como é Que ele tá Suave, irmão Não, porque tem as Match Day aqui Pode entrar Tomou ban, então Aí ele tomou ban Tranquilo Só pra não falar Que ele tava jogando Com nós E tal Você não vai achar Que ele tava jogando Com nós E foi banido Não, suave, irmão Contigo Contigo mesmo Só pra deixar avisado Já é User left your channel Ó, o Team Spud Que ganhou Calma aí Ô, Spud Spud Vocês ganharam ou perderam? Do Cicamebas Porra Reabri Como é que reabri O Team Spud Que ganhou Porra Caralho Maluco Pô, o nego tá querendo Zaralhar o bagulho Passei, Spud Passei, passei Passei O time ganhou O time ganhou aqui Porra, Spud Caralho, mano Eu já tava zoando O moleque falou Que ganhou Se passa Tinha a minha Bahia Aí eu falei Porra Beleza Já passei Já passei Na lanche Jogacinha Cucu Enfia A porra Tá Porra aí Da moral Vai pra tua sala Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Spud Tamo junto Só que quei Meu irmão Só que quei Obrigado Valeu 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 Meu irmão Se passando Esses caras Da primeira fase Já fica muito mais Mac Tá ligado Aí galera Da live Quem quiser ver Como é que tá Tá A tabela é essa aí Tá Do campeonato 39 times Aí Obrigado 170 cabeças Aí na live Acompanhando o campeonato Tá É isso aí Porra Show Mano Eu tô aqui Pra ajudar Pra organizar o campeonato Fazer um Porra Um PB melhor Tá ligado Fazer uma parada Maneira Tô aqui pra Foder os caras Não Tá ligado Porque Não quero prejudicar Ninguém Minha intenção É Minha intenção É promover o PB É fazer o PB Crescer novamente Por isso que eu tô tomando Essa iniciativa aí De organizar campeonato Sempre tive oportunidade Alguém sempre me pediu E Eu tô fazendo agora Tá ligado Porque eu tô vendo que É O jogo Tem muita gente Que quer Tentar Tirar proveito Tá ligado De certas coisas Em cima dos outros Entendeu E não é assim Que o PB tem que ser O PB tem que ser Uma parada certa O PB Não tem que tolerar Aceitar hacker Aceitar macro Cara que usa macro Cara que burla Campeonato Não tem que tolerar isso Então mano A gente tem que fazer Uma parada certa Fazer uns campeonatos Bonitinhos Porque muita gente aí Mano Use isso aqui Como um teste Até pro time E tal Muita gente aqui Tem sonho Tem sonho De representar o Brasil No Mundial E porra mano Tem que Tem que ser assim Mano É isso Isso é o papo Isso é o papo É o papo É o papo Irmão Tá ligado Tudo é o papo Mas porra mano Não usaralha Barceiro Não usaralha A situação Não usaralha O campeonato Barceiro Tá Porra Porra Tem demonstrado Nos últimos Semanais E tão jogando Muito bem Esse time Tá junto Há muito tempo Aí também Tá ligado Então bora Já tô comendo Meio Já fez a eliminação Aí O D477 Já passou Meio Galera Tá bem Recuada Ali no CT Já morreu primeiro O Jouzica Já levando Muito Ralfado Os três Somente Tiro Não pega Né Volta Estabilita Tá errando Muito Tiro Tá muito Nervoso Hoje Estabilita Muito Nervoso Obrigado Aí Bertinho TGX Contra PPL Na final PPL já foi de base Filho Ó o BZN Cadê o BZ Que saudade BZN Ó o Ricardinho Já tomou X1 Que isso Geraltava Arrofado Também Deram mole Não tiveram Fitterplank Maneiro Tá ligado Podia Três caras Vivo Foi Garantida A mira Ali Deu mole Na base Terra O Destabilize Porra Outro Que os dois Caras No bomb Cara Pô Viu Que o cara Trocou tiro Já vai Pro CT Já mete O pé Tá ligado Então tá Faltando Essa Esperia Tá faltando Muito Esperia Já errou Primeiro Acertou Eu também Essa Mano O Maligny Mata De 4 Já passou Ali no quadrado Não viu O pirata O pirata Ali na trocação Conseguiu Mais um kill Não erra Não erra Meu mano Destabilize Já matou O Destabilize Sabe Que tá Pra B O cara Tá ali Pra trás Voltando CT Já ganhou Já ganhou Clutch Mas tomou Uma balada Na cara Do D-477 E é isso Irmão Fala aí Julizinha Suave Mostra a tabela Aí depois Quem passou Vou mandar Aí Tá Já errou Dois Estabilize É bom Treinar Essa Essa pescada Com o sniper Se tem um sniper Bom no time É bom Treinar Essa pescada Com ele Sabe Os cardinhos Já levou Primeiro Estabilize Já tá Abrindo No meio Não viu Ninguém Vai querer Comer Já errou Já viu O cara Já errou Primeiro Tiro Uma granada Vai querer Comer Já pegou E já tomou Quase Mata o cara Mata o Tudo Olha Perta Chips Conseguiu Fazer Finalização Ali De dois Ali Que bala Maneiro Se enrolou Com o terceiro Que maneiro Dois A um Pro CT Aí Em Fale 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 BZN Quero ver Tudo em semanal Aqui BZN Quero ver Tudo em semanal Moleque O time Aí O time Que foi campeão Mundial Aquele time Último campeonato Mundial Né Foram treinar Lá na QGX O time do BZN O time da BD Jogaram Semanal Perderam Semanal E foram campeão Da seletiva E foi Que isso Caralho Aí Pô Perderam Semanal Mano Gara seletiva Gara mundial Perderam Semanal Tá de sacanagem Né Calma aí Galera manda mensagem TK de bala Pior de tudo Que eles ainda Tão Se achando Bom Galera Já comendo Ali Já tomando Rolando trocação Que bala De 477 Que isso Que virada Essa virada Foi incrível Já mudou De arma Já mudou De profissão Mudou de profissão Estabilize Esse é o Protoxi Ah Sei lá Mudou de profissão De novo E conseguiu O round D477 Conseguiu A eliminação Tá jogando muito bem Carregando aí O time aí Na parte TR Já uma granada a meio Estabilize Vai tentar buscar Essa piscada Fim 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 E aí E aí Nese Bora 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 Estabilize A gente compre A gente acredita A gente acredita Essa sniper Quase O cara foi mais rápido Que eu tenho que De pinar A gente Ok Isso Voltou Escutou Boa Isso aí é muito importante Pegar essa avançada KZFPS Já tomou Ali no CT Sobrando só o pirata E o Jouzica Conseguiu levar Tá Opa Cage Obrigado Obrigado aí Pelo sub Aí Cage Tamo junto Meu mano Pô Isso aí fortalece Demais a missão Tá ligado Isso é o foco Irmão Fortalece muito Boa Estabilize Bora Estabilize Oxi Granada Vindo no meio Saiu dela Timbapô Pra entrar Arrabia Tem quadrada Ali Errou o primeiro Errou o segundo Era na nuca Esse Já estão plantando KZ Já pegou o primeiro Ali do meio Rolando bomba Ali CHZ Tá ali No CT Aperta shift Já veio aqui Já vindo por baixo Não viu Maianinho de mal Não viu Maianinho não viu Já pulou Pegou o estabilize ali Tá meio torto Na missão Jouzica já matou Galera Porra Tem que jogar junto O cara tava avançado Porra B Lee Zé Em transmissão Parece o BZ BZN de AW BZN de AW BZN de AW É bom Não fala mal Do BZN Não Que o moleque É brabo Hein filho O moleque É brabo BZN Moleque é brabo Aí Vocês são foda Na moral Vamos ver se TR aí Já do time da QGX Estabeleza Tem que jogar Foi legal Foi legal O negocinho Voltou Já ligou Agora mata Agora vai matar Galera Toda quinta-feira Eu vou tá fazendo O patrocinador renovou Semanal Quinta que vem também Mano Vamos botar 40 times Nessa porra Porra Vamos botar 40 times Semana que vem O patrocinador renovou O Elve parou de jogar O Elve tá no Valorante Agora Tá no time da Unkitec Inclusive Pedindo pra galera Seguir a Unkitec Nas redes sociais Tá Tanto na No Face Estabilize Estabilize Vamos pela ele Já pegou o primeiro Tanto no Face Quanto no Instagram Tá Rolou granada Opa Estabilize Que isso Comeu o meio Caralho Passou Passou E não conseguiu Não conseguiu Juzica pulou Conseguiu levar Nossa Tava avançado No meio De 477 Sobrou Henrique Acho que é H É RQQ É Henrique Sem tempo Deve ser Henrique Não vou falar Henrique Henrique Vindo aí Sabe o que tem ali Nossa Henrique Acabou a bala Henrique Henrique Atira Henrique Atira Henrique Atira Henrique É tiro É tiro de pistola Henrique Caralho Henrique Meu Deus Meu Deus Porra Isso que não pode Mano Isso não pode Tem que treinar a DM Tem que ser lenda da DM Primeiro Para não errar os cheiros Irmão Calma aí O nego mandou mensagem Já vou passar Galera Já vou passar Um minuto Estamos transmitindo Falando muita trocação Ali Tá um a zero Da QGX Muita bomba Ali rolando Os caras Não tão nem lá Dentro do quadrado Já tá atacando bomba Esse é o varado Esse é o varado Certo Mirou ali Apertou F E já matou Já trocou de arma Trocou de profissão Já Um de HT Também ficou Te estabilize Meu Deus O D477 Tá matando muito Filho D477 Tá matando muito Já entrou Já tomou A Josika Já matando Já rolando Ali uma trocação Já pegou o pirata O pirata sozinho Contra dois D477 Tá muito ralfado Olha lá Olha ele lá Olha lá Ralfado Ralfado Meu Deus Pirata Porra Passa a cabeça Baixada Pirata Meu Deus Deve ser Zula O Nez Deve ser Zula Esse jogo Bora Pirata já tá Quendo invadir Meio CH já pegou Primeiro D477 Já morreu Vai pular A direita da bomba Estabilize Tá ali Vamos estabilize Confio em você Ricardinho já matando Dois 3x2 CHZ Caiu Ou foi Relogar Não viu Estrepo Errou Primeiro Granada Granada Foi errada Errou o segundo Granada Foi errada Pistola Mudou de profissão Mudou de profissão Morreu Aperta shift Já tá ali no refrigerante Josica vindo Vindo pela base TR Vai bater de frente logo com ele Sabe Sabe Tu tá aí Ele sabe Tu sabe Tu sabe Josica Ele tá ali Tu sabe Josica Tu sabe Meu Deus Espinua Acabou a bala Já troca Já ficou ralfado Agora todo mundo ralfado Coxa e frente ralfado Bora 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 Não O cara tá aí Que isso Tu virou Focara ele Josica Tá acertando Mais tiro De RB Do que Do que Eu estabeleci Live Já vou Passar Vou passar Os times Galera Deixa eu ver QGX Já passou Pra próxima fase QGX 1 A 0 Foi uma Fó apertada Irmão Vai pra entrar Os merdas Então vamos ver Os times Que passarem Aqui Deixa eu ver Dante O que tu quer Mano Andrade Vem na sala 22 Sala 22 Algum problema Aí galera O que que tá dando Aí galera Fala aí Tem O O O O O O Já reiniciou O PC Essas coisas Todas Já 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 Desativou O antivírus Essas paradas O O400 Oi Teve um O O Xbox Do cara Aí Foi banido Então Mano Quando é banido De quem Do teu time É, só que ele foi reiniciar E porque ele mexe com investimento Eu não sei Acho que ele falou que foi isso Sala 22, né? É Deixa eu ver aqui E não tem também ninguém no Coisa dos Caras Qual time vocês vão enfrentar? Só ganha nada Qual o número? Qual o número deles? É, 16 16, não tá Não se ganha nada Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Quem é esse cara, os ganha nada Os ganha nada Ah, agora abriu o PP Gustavo Mendes Calma aí, só um minuto O senhor tá dando uma verificada O dólar tá reiniciando, né? Tá Beleza Deixa eu ver Os ganha nada Ih, não Os ganha nada É isso aí Calma, calma Pô, eu vi o nome do cara aqui Acabei de ver Pegar o nome do cara Gustavo Mendes Esse moleque aqui, ó Eu tô me ouvindo na live, véi Que massa Tá ligado Tá ligado Tá ligado Porra É isso aí, galera Deixa eu ver Vou deixar os caras daqui a gente jogar Ih, não Acho que eu vou atelar esse time Agora deu Deu, foi de boa? Deu, deu Foi de boa Parece que tomou banho Parece que tomou banho Fazer IP ainda Por IP? Ban do IP? Irmão, olha só Vou te dar o papo A gente tá testando um update novo aí, mano Se der, caô, parceiro É, porque tem alguma parada, irmão Bom, ele disse não, né? Aí a gente conhece ele há muito tempo Sabe você passar TV, né, não, filhão? O que? Dá pra passar TV? Não Passa TV, não, irmão Doguinho GG aqui PJL PJP Não tem nem cometer nada Que ela é ruim O Matheus aí Explica ele aí, Matheus Se você tá dando erro O meu derro desconhecido Quando eu entro no Black Box É o que, filhão? Porra, irmão Tem que falar com Com o Sam, mano Tem que entrar no Discord lá, né? Tá ligado? Cadê o PJL, mano? Deixa eu ver aqui, ó Ô, Matheus Já ativou o antivírus? Já, cara Mas não é o antivírus Entra, baixa, tudo suave A hora que eu vou colocar o meu e-mail Da... Eu desconhecido O PJL ganhou Terminou Não é problema do IP Nada disso Não é problema do Black Box Porra, tem nem que tá na primeira ainda Só a lenda e Zenathion Quero saber desses caras, irmão Vai lá, vai lá E aí, tô conseguindo aí de boa? Consegui logar Só, 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 só Toma aí Eu tô, é Se o Matheus arrumar aí Depois jogar Só a lenda ganhando Mano, se o nego tiver Ó, se o nego tiver com problema aí Já chama o complete, mano Tá ligado? Aham Eu vou relogar aqui, ó Vou reiniciar o PC Demora pra reiniciar o PC? Não, rapidão Oi, Igor, me convida aí Vai, vai, vai Pera aí, rapidão Atraso nessa live aí, filhão Tô com atraso Tá com atraso Pô, pra caralho, irmão Tô lendo aí Manda mensagem, valeu Já é Time, já vou passar o time ali Outro Tá Cadê? Cadê que me enfrentar O time dele É só lenda? Deixa eu ver Ai, meu Deus Complicado Mas é muito time Galera O que vocês vão enfrentar mesmo, hein? Os ganhada, né? Vocês passaram, tá? Os caras não deram pra trás lá, tá? Qual o nome do time de vocês? Qual o nome do time de vocês? Team X 22 22, número Não, o nome do time Team X Já passei Beleza? É Valeu, valeu, queria Hein? Channel switched Pronto Vamos ver mais Vamos ter lá eles Safe 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 Tinha agora Time da QGX Não, calma aí Cadê esse time FGX Contra break Quem dá aí, mano? Serene ganhou, é? Beleza Pra ser serene Já era Já era Dando mole MD3 lá Cara Fecha um bagulho Sem querer Tinha FGX Ganhou Tá, beleza Pronto Já tá como? Ficando o Mech É tabela, hein? Fala aí O que que tá dando aí? O que que tá dando aí, irmão? O que que tá dando aí? Fala Os caras lá, mano Não tá conseguindo Logar no black box Do time contra nós É o... Qual o team? É o time Cadê? Os... Cadê? Essa porceta aqui Pera aí Time 25, mano Os revoltados Vê que tá acontecendo lá O que que o moleque falou? Ele falou que não tá conseguindo Logar no black box Não sei Da DC Nós tá esperando A DC das oito O time 25 não tem ninguém lá O time 25 pra quem? New Night É o contrário da gente Que nós tá esperando Pela tabela aqui Cadê? Não tem ninguém lá Os caras devem ter dado pra trás Vou passar vocês Cadê? New Night É então Os revoltados Não 25 é New Night Os revoltados é outro Qual o time que vocês vão pegar? Gê Ah, na tabela aqui tá Tá os revoltados Os revoltados Vê aí Os revoltados Então Só que não tem aqui Nessa porra Tem ali Tem dois só deles lá O 29 Ah é O Samu É 29 Beleza O que que tá acontecendo lá O 29 né É Fala aí galera Fala aí galera O que que tá dando aí mano O que que tá dando aí O que que tá dando aí galera Os caras tão esperando vocês aí Hein, desmuta aí Desmuta aí Fiquei com o que que tá dando aí Ó o 4 O que o Black Box Tentei pô Eu consegui entrar no PBA E ficar só caindo Já reiniciou o PC Já desativou Já Abagou E agora É E não tá Tá caindo direto irmão Pô mano Eu não sei nem o que Eu não sei nem o que dizer Cara Porque tá caindo assim Porque deve tá dando conflito Com alguma parada Tá ligado E o Samu Tá cobrindo a seletiva lá Parceiro Entendeu Então tem que ver direito Que parada é essa aí Ou você chama um outro cara Pra não atrasar mano Vocês E tu tenta resolver com alguém Ver qual o problema aí galera Tô tomando esse reposta No Facebook Sei lá Fala com teus amigos Que alguém tenta te ajudar mano Pra ver qual é esse problema aí mano É foda E olha como passar a TV Eu não passo a TV Mano Tenta desenrolar com os caras Ah Deixa eu ver o Atom aqui Vai te ajudar aí Atom Tem como tu ajudar os amigos aí Atom Esse cara aí Não tá conseguindo logar no Black Box Tá tomando esse aí Atom Mais uma coisa Já tá passando a TV aqui ó Isso aí mano Serve pra todo mundo Viu também Que joga PB E vai tratando esse problema Cara É muito fácil Viu mano Vocês tão tomando DC direto No BBX Vocês tão abrindo o PB Mais de uma vez Vocês vê que ele não tá abrindo Porque demora E vocês vão e clicam de novo Vocês vão fazer o seguinte Pra todo mundo que tá na live Também a gente vai tendo esse problema Aí velho Assim que vocês tomarem DC A primeira vez Vocês Beleza Com conexão que você deu interrompida Fecha o jogo Beleza Vocês vão clicar no PB Só mais uma vez E dá o Start E espera mano Vai demorar O dedo vai coçar Pra você abrir o PB de novo Mas não abre Porque se você clicar de novo Você vai tomar DC E vai ficar aqui A noite inteira Tomando DC Então você toma DC Mais uma vez aqui agora Clica no PB Mais uma vez só E Start E o PB vai abrir normal Ele vai demorar Pra abrir Mas vai abrir Você vai conseguir jogar O semanal tranquilo Aí pra todo mundo também Quem tem esse problema Eu tô tentando ajudar também Toda hora Vou te botar de mod Só tu Qualquer coisa Tu entra Qualquer coisa Manda mensagem pra Tom Aí mano Galera Vou dar um mod pra ele Oi 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 O que é o Gb Ele pediu análise Nos caras ali Você viu Ele mandou um pouco pra mim Quem Ele viu que eu tava na live Com isso aí O que é o Gb Pediu análise De algum cara De algum time KGB Jogado Por isso que você tá até no TS Mas qual o time Qual o número do time Deixa eu ver Fala aí galera Fala aí galera Vocês pediram análise De alguém Mano De 400 Qual o time Análise do time Dois 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 Três Rifles Os caras jogaram Muito estranho Por o 12 Eles ganharam de vocês É Nadal dois Nós fizemos cinco a dois Aí quando foi o Vira Na marcação CT Os caras fizeram cinco a um Tá ligado Qual o nome do time Qual o número do time Qual o número do time Doze 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 né Deixa eu só passar o Black Box Pro Pro Sam Tá ligado Mano Não tem o que fazer Porque os caras Você pode falar Que os caras jogaram estranho Tá ligado Mas porra Se o cara não foi banido Tá ligado Não tem o que fazer Mano Não tem muita coisa Que fazer Entendeu Parece que fiquei preso Já Os caras quitou Várias vezes Da sala E logavam de novo Tava logando Em Black Box Será Porra Mano A gente pode dar Uma analisada Ver se eles estão entrando Deixa eu ver Com a sala deles Doze Doze aqui É Tô perto pro Sam Hein Quilão Aí eu Pra você me avisa E vai lá Até lá o jogo Fala aí Fala aí galera Fala aí Tá aí irmão Desmuta aí Fala aí Fala aí irmão Tranquilo Aí irmão Deixa eu só mutar Com vocês Tá Muta aí Irmão Os caras estão desconfiados De vocês aí Fala que vocês jogaram Um monte estranho aí Mano Vocês ganharam de quem Vocês ganharam de quem Ganhamos da KGB Da KGB Então os caras estão chorando ali Mano Vou pedir uma análise Do Black Box De vocês Se pegar alguma parada Tá suave Pede do amigo Lá também Tá Já é Já é Tranquilo Valeu 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 irmão Channel switched United Mano É complicado Sozinho Mano Fazer a porra De um campeonato Cara Tem que ter um cara Pra passar os times Na tabela Um cara Tá ligado Tem que ter um cara Pra ficar atendendo A galera Porque Não é fácil Mano Tá ligado Um patelar Cadê essa porra De Mediunite Aqui Passei Eu vou telar a Seren Beleza Deixa eu ver Ô United Eu vou telar vocês Tá Ô United Tá aí Ô United Ô United Ô viado Tô aqui no meio do jogo Peraí Peraí Ué Vocês estão em jogo Como assim Como assim Já estão jogando Com outros caras Já Quanto é dual Dois dual Peraí Que eu já te explico Já é Já é Já é Ah mano Na moral Caralho Caralho Tô multado Aqui Os caras Tá aqui no meu bom Vou telar um outro jogo Aqui Deixa Relaxa Depois eu falo Tigo então Valeu Tá Beleza Valeu Me passa aí Depois Valeu Vou telar esse time Aqui Fala Fala irmão Já tá resolvendo lá Irmão Já tá resolvendo lá Acho que os caras vão entrar Senão vou ter que chamar um Eles já estão entrando na sala aí Tem Fala assim Só tem quatro Fala assim irmão O quilão pediu até Trinta e cinco Nove e trinta e cinco Se não entrar Chama um ou joga com quatro Chama qualquer um Joga com quatro Beleu Valeu Channel switched Porra caralho Mané Nem que tá me passando Sala de Caralho Porra Já tá me complicando Tela Foda-se Daí é religião Trinta e cinco Sala dois Sem a um Pela religião Fala comigo bebê Irmão É É o seguinte A RX Niu ganhou do Solenda Que tu passou Pra mim Sim Vou passar os caras aqui Beleza Beleza E vocês vão pegar quem Entra aqui na minha sala Já entra na sala E passa a sala pros caras Já passa a sala pros caras Tá Manda aí O servidor de sala Trinta e cinco Sala dois Sem a um Ah tu vai transmitindo Trinta e cinco Sala dois Sem a um Tá Beleza Trinta e cinco Sala dois Sem a um Trinta e cinco E aí Resolveu aí galera Resolveu aí Resolveu aí Resolveu aí O banheiro conseguiu Vai Eu tô entrando Já Então vamos jogar logo Vamos jogar logo Para É isso aí Ah Iniciando aqui Channel switched Porra E aí O que é religia Oi Cadê vocês Pô Os caras já estão aqui Estamos logando Estamos logando Calma A gente deslogou no Blackboard Podia logar por que? Tô maluco Pra Ah Pra não ficar dando Tempo limite Geoários Irmandade Versa Spritz Tá faltando um Copo de Coca Continha em FX Aí Samuca Vamos logo Começa logo Essa parada aí Irmão Começa logo aí Parceiro Demorou Já é Já é Valeu 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 Chama um Se tiver caindo Chama outro no lugar Ou já com quatro Vai começar com quatro Então já é Irmão Manda o maluco entrando aí E vê qual é Beleza Valeu Porra Caralho Mané Na moral Bagulho doidão Parceiro Porra E aí Porra, não entendi nada É o que? Eu tô telando, ó, é o seguinte Eu tô telando os times, mano, tá ligado? Tô passando os caras na tabela Aí o maluco Tá com problema no black box Tá ligado? De um time, aí fica maior tempo A maior enrolação pro maluco entrar, pro maluco lugar Aí tá dando problema, aí se ficar nisso Meu irmão, é foda Porra Tá ligado? Esse é o papo A tabela tá aqui, ó Galera, quem quiser ver a tabela, tô passando em geral Tá aqui, ó Tá Olha que doidão, mano É o clã que o Hatch me roubou E vendeu pra um cara E minha conta morte continuou no clã Tá ligado? O Hatch vendeu esse clã, tá ligado? E aí Hey, wake up porra 2 número 11 é um game que que é isso porque tem dois números 11 pelo amor de os caras aqui que eu tô achando que o bagulho é doido vai ser doido aqui em passar uma massa a hora que já está se encaminhando o campeonato quartas de final já tá rolando filho já vai rolar quarta de final pois tinha fx demora pra caralho manda de conta brides porra mano e aí galera tá acabando esse jogo não antes vocês porra que demora em mano tá acabando aí mano fala aí senhor não mano alô cara os cara não responde que tem dois cara na sala do ts e meu irmão vai tomar porra a ônibus calma que aconteceu aí que que aconteceu aí irmão cadê o time cadê o time é contra seren a ser a serene contra serene já passou por onde já mandei pm já calma não tem xixi o mal porque eles estão jogando mano pois vão banir votou dando papo em se ficar de carrozada aí mano papel reta aqui então não sei acho que estão jogando mano porra é porque eles estão avançado peraí já vão aqui porra tá maluco é porra de me tirar como atalho porra que bagulho é doido porra porra não porra então volta calma aí porra porra moleque tudo maluco mano PJ ele ganhou tá ligado não tem como chorar assim mano dá para pedir análise e tal mas depois cadê o ano de irmão cadê o ano de irmão cara doideira mano campeonato é muito 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 doideira mesmo organizar um campeonato assim tá ligado bagulho é doido e aí e aí e aí e aí galera aí aí essa sala aí ó eles já estão aí ó valeu já vão jogar ou não valeu 25, beleza. Vamos botar um, filho, cuidado. Ó, sala 21 sem 1-4-K, galera. É, sala 21 sem 1-4-K. Os caras é 1-4-4. Ah, os caras tá... Eles estão em partida, eu acho, cara. Eu acho que eles estão em partida. Tem partida. Tem partida. Olha, eu tô jogando. Não, é porque nós pensamos... Como eles estão passados lá na fase lá do challenge, lá a gente pensou que já era agora. Ah, então eles não passaram, né? Então vou voltar aqui. Não, tá passada na fase. É, é quando eu tô roteando, então, beleza, beleza. Estão jogando ainda, então. Tá 2x2 lá, mano. Ah, tá jogando. Beleza, voltei, voltei, voltei. Já é. Já é, já é. Valeu, valeu, valeu. Já fica esperando. Depois tá uma pelesina salamável lá. Não, pô. Quando acabar, junto. Vem lá, manda um abraço. Valeu, valeu, valeu. A nossa... Channel switched. Pô, caralho. Channel switched. Aff, mano. Que demora, cara. Isso, Chime, que copo de copo que os caras tão desmutados aqui. E aí, galera? Tão aí, mano? Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo? E aí, e aí? Como é que tá esse jogo aí, mano? Que não acaba? A gente tá perdendo. Nós começamos a jogar agora, pô. Demorou pra caralho. Ah, beleza. Valeu. Channel switched. Irmandade contra Brits. Agora, esses caras. Irmão, tem que botar um terrorzinho nos caras, mano. Tá ligado? Porque senão os caras não jogam, mano. Ô, DRK, e aí? Como é que tá esse jogo aí, mano? Tá demorando aí, cara? Quatro e três que vão. Tá acabando já? Só falta o primeiro lado aí. Valeu. Channel switched. Porra, caralho. Porra, caralho. Tá, caralho. E aí? E aí? Tá. Caralho, maluco Que doideira Ah, e o outro maluco foi banido, galera Que falaram que o cara foi banido sem motivo Aí foi por macro também, tá Acabei de pegar a informação aqui Banido por macro Outro Bora Olha o pH, né Vamos que vamos, porra Caralho Dez horas pra rolar a porra de uma partida, irmão Ok, vamos A RLG aí pelo meio aí Já rolando trocação Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Muito tiro, mano Bombinha rolou ali O Bim já tá pelo bombe Olha o RLG Conseguiu Ó, aqui na conta do Coyote É RLG, tá, galera Pra quem não sabe Porra, porra Porra O maluco era investidor de macro e o BBX baniu É mesmo, o BBX baniu O Ghost ali no fundo Já vai rolar Já vai rolar O Rubinho tá ali pelo fundo Ali em cima da caixa Não rolou Já visualizou Ó, o PH Esse moleque é brabo O moleque já pegou o primeiro Já tomou pro Ghost ali dentro do bombe Bom, o Taizuki já tá dominado ali Você ter Bombe completa aí Do time 5 Nubas aí Do time do RLG Meu irmão Dificilmente eles vão perder Tá, liga O time deles é muito bom, mano Sobrou só o Ghost de Sniper E o Bim consegue fazer essa finalização Ghost errou o tiro de Sniper Foi pior do que o destabilize de Sniper naquela hora Mas conseguiu a finalização O Bim E conseguiu trazer o 2x0 aí Pro time de 5 Nubas aí, tá Cara, o cara avançou na base Olha, minha injete Vai Olha, só no... Oi, fala aí Ai, passou aqui Quem? Qual o tirinho? Já tem lá, nós É o Serene O Serene passaram? Não, eu tô telando de um jogo aqui Então já cola lá na sala dos caras Já vai jogando Eu colo depois com vocês Valeu Então o Serene ganhou Um cara meio injete ali Deu um dash ali pra frente, mano Conseguiu levar, mano Geral de costas Fire no chão Fire no chão Fire no chão Nossa Foi só falar Meio em Fênix Acho que ele foi Fênix errado, tá Com F FH É o novo português da língua Alemã Demos Já rola o granado Tá bem ralpado O RLG consegue levar Ficou bem ralpado Ali o... O Nig Não sei quem é Tá um mexerinho O Bin conseguiu levar O Ghost lá vai ser feito Foi da uma de curioso 5 de HP Não tem que dar cara, mano Se você tem 5 de HP Você não dá cara Cara, fica aí, Bin Que isso, Bin? Que isso, Bin? Tá surdão, Bin? Mesmo? Caralho, Bin? Tá surto? Cara, fazendo Deu um lado Meu Deus, Bin Marotado Tá de sacar o maluco pulando Ele marotado E olhando reto, cara Tá maluco? Fire in the hall Porra Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Já rolando granada aí Já tô tomando Já tô entrando em choque aí Olha, avançado russo Já pensou Já tomou Tomou um balão do Bin Tomou um danão do Bin Não um balão Um danão Olha, olha Ele viu, ele viu Ele viu Quase matou de lado PH PH tá no bomba Já levou o primeiro Já tem mais um ali Tá no caminhão Ele sabe que tá no caminhão Olha Já pulou Sabe que tá ali Viu ele PH matou Conseguiu matar Finalizar com 10 balinhas Só o Ghost vivo Ghost CT ali Do PH Consigo fazer a finalização ali Pegou a água do cara Bem despojado É mesmo Eu gosto de uma bagulha assim, irmão Eu gosto de uma parada Mais ou menos assim Tá ligado Ai, ai Depois do semanal Eu consigo ver o relatório de Bans Tá ligado E consigo passar pra vocês O porquê Quantos foram banidos E porquê os caras foram banidos Tá ligado Fire no chão Fire no chão Muito bom Muito bom Já roubo primeiro Rolando granada No pé dele Vai fazer uma avançada Ali no caminhãozinho Errou o segundo Já vai rolar granada Ali atrás Já botou o posicionamento Muita bomba rolando Não conseguiu Ih, boa Terceira bomba Ali do Fire no chão Do RLG Deu bom Já tem dois caras ali Pelo bomba E o meu empenso ali Não foi a ult Morreu de ar direto Sobrou o NIG NIG caminhãozinho Trocaçãozinha com a RLG Conseguiu levar Sem medo A RLG tem evoluindo muito Galera Uma parada Que eu tenho que falar Pra vocês A RLG Teve uma evolução Do caralho Mas assim Jogando comigo O cara melhorou muito A gameplay dele Falta muito Pra caralho Falta Mas ele melhorou A gameplay dele Tá ligado Ele tá mais safo Tá ligado É nem questão de Tá matando um bairro Ele tá mais safo No jogo Tá ligado Então os esporros Dão certo Com certeza dá certo Tá ligado Olha Não comeu Ó Nossa Carregar É melhor carregar Boa Conseguiu levar O Ghost Man Phonix Já levou ali O PH Sim Que tá vindo Poteiro Dominando o Bomb Sozinho Soberaninha o PH E a galera Não tá conseguindo Marcar muito bem Ele ali Provavelmente vai virar 5 a 2 já Essa partida Mano Porra Não pediu cura pra seja Roberto Garcia Ó o Taizouco Brinca aí Taizouco Brinca Brinca Taizouco Brinca 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 Bom Bom Missão Sucesso Ok Vamos Ai meu Deus Ah é o Passos Na conta do Taizouco Como é que é a parada Quitou Quitaram Pata 3 O que tá Claro Blue Team Win Man Phony Kiss Ah o cara aqui Tu é Amassa Amassa Tins Cadê o cara do copo de coca Mano E ai galera Esse jogo não acaba não Irmão Acho que já tá descendo Ai hein Ai que a gente Tem que falar com o Quilão Fala ai O que que tá Corrolando ai Tá demorado Aqui nós tão virando Ah porra Vira logo Eita Já dá muito Channel switch Porra Caralho Mané Deve ser Mó pica Mano Pros caras Que tá esperando Passa Já dois jogos Já Já ficar esperando É foda É mano Não tem ninguém Mano Do Império Ali Nem do outro Nem do Brit Calma É Império Não É Império Time 8 Qual time Qual time Irmão O que que tá acontecendo Qual time Que vocês tão esperando Ah o copo de coca Tfx Tá rolando jogo Lá ainda Irmão Tá O copo de coca Quando tinha fx Né É não Não tô ligado Já Eles tão jogando Já entrei na sala Lá Estou em game Valeu Pode voltar lá Pra sala Lá Daqui a pouco Acaba Eles vão Já vai me passar Valeu Valeu Passa Usador Sai O que é Você tá jogando Forte Falou forte Não 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 Vamos É porque falta muita coisa que eu quero dizer Mano É aquele tesão Tá ligado Em jogo Mesmo Jogo valendo O nego tá sem tesão, mano. Tá jogando sem tesão, cara. Tá ali avançado, já viu. Jogou a arma, conseguiu levar o PH. PH é muito bom, mano. Esse moleque tem um talento enorme. Já tomou bala. Já tem dois já no bomb site ali. Já pegou o primeiro. Sabe que o outro tá ali dentro do escritório. Conseguiu fazer a eliminação. O gostinho de HP. O russo vindo pro teiro. Já pegou a informação. O goste tomou. Granada no pé, sem radar, sem nada. Ela já caiu explodindo. Parecia a granada da Raze. 1 a 0, 5 a 2. Foi 5 a 2 ou 5 a 3, se eu não me engano. Ok, vamos lá. Red Team, ganha. 5 a 3 aí, pro time da religião. Vamos pra esse vídeo aí. Porra, complicado, mano. Na moral, campeonatozinho. Porra, duas horas aí, mano. Eu já tô me sentindo muito cansado, sabia? O organizador se fode um pouco, mano. Se o cara organizar sozinho. Se o cara quiser resolver a pica toda sozinho. Ele se fode um pouco. Tá ligado? Tipo assim. Fazer live. Porra, passar os times. Ouvir reclamação. Ah, nego chorando. Ah, tô estranho. Não sei o que, meu irmão. Tá ligado? Muita parada rola. Nunca pare de fazer live, cara. Você é demais. O tanto que jogou como profissional. Tamo junto, mamãe. Vários presenciais. E me ajudou muito como pessoa. Continua ajudando a comunidade. Obrigado por tudo. P.K.A. de bala. P.K.A. de bala. Filha da puta do caralho. Olha o demos aí, ó. Só balaço. Ok, vamos sair. Fio na caixa. 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 E a hermandade passou. Fio na caixa. Calma aí. Deixa eu passar só um time aqui, galera. E a hermandade, 1-0. Só para nego jogar já logo. Filha da puta. Quase me enganou. Quase me enganou. O Taizuki conseguiu levar 3x1. Só o Niggi vivo. Salve aí, Dudu Monster, meu big. Galera, já vira. Deu a vira. Não, não vira não. Porque é CT, né? Tô viajando. Ele já vindo, avançando pelo fundo. Já vai passar. Ninguém tem essa info. Ninguém pegou essa info. Não acredito. Agora o Bim pegou. Tomou na cara. Esse corte de HP. O Niggi vai ficar bom. Provavelmente vai ficar bom. Vai querer trocar tiro bom. Taizuki já vindo rápido ali. Já tem info. O Niggi tá no bomb. Não plantou. Esperando o coleguinha. Precisa avançar. O cara nem plantou ainda. Pode parar a mira, se quiser. Dá muita oportunidade. Já levou. Conseguiu levar. Dá um refrague aí. O RLG. Grande round. 2x0 aí pro CT, mano. Ok, vamos sair. Fire in the hall. 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 Eu já vou pegar esses feedbacks que nego tá fazendo. Grande round aí do Bim. Três. E mais um roundzinho GG aí pro time aí do RLG. Ok. Vamos. Que isso. Calma, Duarte. Você já passando a fundo, já tomando vinho, já ficou com jeito, já tomando a cara. Já tá ali. Se pegar, consegue a finalização. 4x0 aí. Por time do RLG. Acho que nunca foi tão fácil aí. O time do RLG ganhar as partidinhas aí. Vou resolver essa pica ali. Vou ter que resolver. Cadê? 5 Nubas. Cadê? 5 Nubas. 5 Nubas, né? Acho que. Deixa eu ver. Vamos ver ali. Oi. RLG, o cara jogou com arma que não pode o jogo todo. E aí? Uma dual que não vale. E aí? Qual o procedimento aí? É... É... O jogo todo? É. É desclassificação, pô. É. Deixa eu falar lá. Ou refaz o jogo. Ou refaz o jogo. Ou é desclassificação, ou é o refaz o jogo, tá ligado? Pô, mas o jogo deles, porra, meu irmão. Tá demorando pra caralho. Tá ligado? Deixa eu ver quem é. Fala aí, irmão. Tranquilo? Não, não. Irmãidade passou. Irmãidade... Não, calma aí. Acabou. Acabou. Calma aí que agora vai ser o nosso jogo contra BJL Hazard. Obrigado aí, Bertinho. Fala aí, calma. O que que aconteceu aí, mano? Não adianta logo aí, cara. Calma aí, calma. Ele jogou com a Pantom, mano. Pantom? O que que é Pantom? O que que é Pantom? Dual, Dual, mano. Essa dual não vale, né? Não, dual. Mas ele jogou o jogo todo. Ele jogou o jogo todo, mano. Jogo todo, os dois lados. Então, você tem a opção de querer refazer o jogo ou de vocês eliminar... Não, é a Pantom. Eu tenho a Dual aqui, filho. É que eu tô falando com os caras no DC. Ué, então, tem a opção de eliminar os caras ou... Vê aí, cara. O que vocês querem? Não, os caras jogaram os dois. Quem é o cara? Que é o time? Qual o time? Qual o time? Ali, eu te mandei ali a print ali. Qual o nome do time? O nome do time? Copo de Coca. O time é o Irmandade, o time deles. Irmandade ou Copo de Coca? Qual o nome do time dos caras? Cara, Irmandade ou Copo de Coca? Vou te mandar. Irmandade. Mas eu vou contra a Irmandade. Vocês são Copo de Coca, né? Vocês perderam? Oi? Vocês jogaram o jogo todo. Porra, mano. Olha só. Vou dar o papo. É que depois... Vou dar o papo. Calma aí. Escuta aí. Porra, mano. Você esperar o jogo todo pra falar que o cara jogou com a arma errada, mano. Pra se perder, chegar e chorar, parceiro. É feio. Tá com medo. É feio pra caralho. Não, mano. Na verdade, foi um jogão, mano. Foi um jogão. Entendeu? Não, foi um jogão. Só que os caras jogaram com a arma, mano. Vocês ganharam ou perderam? Naís ganhou a primeira, perdemos a segunda. Mano, o jogo todo, o jogo todo, o jogo todo. Vocês ganharam a primeira. Vou te dar, peraí. Sim, nós ganhamos a primeira. Pelo amor de Deus, Quilão. Me responde aqui, Quilão. O que foi, cara? Calma aí, meu irmão. Tô resolvendo um bagulho aqui, parceiro. Calma aí, parceiro. Pô, tô falando com moleque aí. Ó, Cauã. Cauã tá falando comigo, né? O Cauã, não é? Fala. É o Cauã, não. É o Cauã do Noob. Caldo, Caldo. Caldo, Caldo. Porra. Tu é o Cauã do Noob. Caldo, noob. Tu é a Irmandade, não é? Fala. Irmandade jogou contra o... Eu sou a Blitz. Eu sou a Blitz. Tu tá jogando até contra a TGX com a TGX agora, irmão. Por que você não deu falar? É que agora que os cara foi ver ali, irmão. Porra, irmão. É que agora que os cara viu, mano. Ó, que ganhou o primeiro round de 5x3. Aí eles ganharam de 5x2, pô. Depois. Porra, irmão. Mas, caralho. O cara jogou o jogo todo. É que agora que os cara viu, irmão. É, porque foi agora que eles viu, pô. Ai, meu Deus. Caralho, cara. Porra, tá de sacanagem, mano. Porra, depois do bagulho, o jogo, porra, demorado pra cada jogo. O que mais demorou no bagulho. Porra, vocês não investem. Banda, banda. Olha só, deixa eu falar um bagulho. Deixa eu falar um bagulho. Meu, eu sou jogador, meu irmão. Se eu vejo um cara jogando com uma arma que não pode, uma arma errada, eu, porra, eu dou papo. Eu dou papo, mano. Pô, irmão, essa arma não vale não, amigo. Ô, quilô. Tá ligado? Eu não vou esperar o jogo acabar. Eu não entendo de dual. Tá? Eu não entendo de dual, mano. Quem entende de dual, os caras que jogam com dual ali. Eu não entendo de dual. Os caras que falou, os caras que jogam dual, que falou que ele tá jogando com a dual. Se ele sabe da regra, por que ele jogou com a porra da dual, então, irmão? Cadê a Irmandade? Deixa eu ver aqui, Irmandade. Quê lá, tu vai ter lá? Qual é a Caz? Vou ter lá. Só um minuto, só um minuto. Caz, tá aí, Caz? Desmuta aí, Caz, por favor. Caraca, quilô, me dá direito de resposta aí, cara. Tu é do time da Irmandade? Tu é do time da Irmandade? Eu? É. Porra de time da Irmandade? Tanto com o time, irmão. Eu quero que adianta o jogo dos caras ali, porra. Do Team Spood, porra. Mano, o jogo do cara não termina, mano. Tô esperando desde, porra, desde sete horas, cara. Copo de coca, né? Quanto tinha FX, né? É, eu vou tacar esse cara lá, mano. Ah, tá, peraí, peraí, peraí. Ô, Caz, tá aí, mano? Desmuta aí, Caz. Se não desmutar, eu vou eliminar teu time agora. Agora, Caz. Filha da puta. Desmuta aí, caralho. Ô, Caz, caralho. Dá ban, dá ban, quilô. Dá ban. Pô, vou dar ban, irmão. Tá jogando, tá em game, irmão. Foda-se, teu time foi desclassificado aí, jogaram com a arma errada aí, parceiro. Ei, mano, desmuta aí que jogaram com a arma errada aí. Tô, quilô. Então, amigo aí, ó. O caldo aí, ó. Mandou aqui a print e vocês jogaram com uma arma que não pode, meu parceiro. Aqui, ó. Que arma? Aí, ó, filho. Essa arma aqui não vale. Tá. Qual arma é essa? Essa Phantom aí? Vale não, vale não. Então, uma arma que é... Ela tem mais dano, tá ligado? Que é o anormal. Ela tem mais disparo, sei lá. Tem mais disparo ou... Cadê o cara, irmão? User joined your channel. O cara quitou, mano. Caraca, meteu o pé, quilô, na tua frente, velho. Ah, então foda-se. Mano, desclassifica. Já volta lá, já chama o time lá, mano. É... Deixa eu... Não, agora faz favor, quilô. Agora, olha lá pra mim, pra mim, já. Pô, eu tô falando... Ela não faz tempo que tá no jogo, mano. Não termina. Calma aí, calma aí, irmão. Vou lá olhar já. Só um minuto, meu parceiro. Só um minuto, meu irmão. Vai logo, mano, agora. Já chama a Tim X lá pra bater. Qual é, irmão? Pô, tu fala na moral aí, parceiro. Vai lá agora o caralho, irmão. É de corte. Eu tô falando na moral. E aí, irmão? Como é que é o jogo aí, parceiro? Cadê o jogo, mano? O que é que tá rolando aí? Ô, viado. Os caras tiveram... Nós tivamos ganhando a partida, os caras, por causa de uma alga, de um cara que nem matou, teve que refazer, vai ter que refazer tudo. Não, tudo não. O round que o cara jogou. O round. Ou o cara jogou... Não, o Frank falou que vai ter que refazer tudo. Não, não é isso, não. Eu não falei isso. Ele jogou quantos rounds com a arma? O jogo todo? O cara jogou... Não, mas o cara não sabia, tá ligado? Ele jogou a segunda partida toda. Vou te dar o papo, vou te dar o papo, irmão. Acabei de resolver um problema desse ali agora. Meu irmão, tem que se ligar, parceiro. O cara, o time dos caras foi eliminado, irmão. O time dos caras foi eliminado ali agora, porque jogou com a O-Fantam, mano, que tem mais precisão, mais acerto de disparo, mano. Tem que se ligar nessas armas, mano, que não vale. O desse cara que era um de espalhar, pô. Entendeu? Aí, pô, não, não vai refazer partida não, parceiro. Tá ligado? Pô, já tá demorando pra caralho. Vocês estavam ganhando a partida. Tipo assim, nós ganhamos de zero, viado. O cara nem matou o cara que tava com a alga. Eu que carreguei o time. É contra quem que vocês fizeram? Contra quem? Nós tão... Ah, é o time do Frank. Eu não sei qual que é o nome do time, não. Nós é a Line 7 aqui, né? Pô. Nós tava ganhando de zero. Aí os caras foram reclamar da alga, tá ligado? O cara nem matou. Ela tem silenciador, então não tem como não perceber. Pô, mano... Eu fiz 10 barra 1, né? Mas, pô, mas tipo assim, essa arma aqui, o cara jogou? Tem silenciador? Não, não tem, viado. Não tem. Não tem. É uma alga e só tem mais um de espalhar. Não tem silenciador. A diferença da normal. Tem, não. Porra, mano. Isso que é foda, cara. Tá ligado? Tá ligado? Isso é foda, irmão. Sabe por quê, parceiro? Porque vocês têm que se ligar na arma. Logo de início. Tipo assim, foi maldade dos caras porque os caras falaram no final, tá ligado? Vocês meteram de zero e no final os caras chegaram e falaram, meu irmão. Foi a maldade dos caras, irmão. Tá ligado? Qual o nome do time aí que vocês enfrentaram? O nosso é... Não entendi. A gente tá jogando contra. É, vocês enfrentaram. Esse time aí. Agora pra você aqui, ó. A gente tá enfrentando... Qual o nome do time de vocês? Qual o nome do time de vocês? Copo de Coca. Copo de Coca. Copo de Coca. Pô, é o único time que não passou. Conta tinha FX, né, mano? Nós estamos jogando aqui, tô até... Contra eles, estão refazendo, estão refazendo. Refaz aí, essa porra. Estão refazendo? Falaram pra refazer? Toma. Então refaz aí, valeu. Depois me passa aí, valeu. Bora, bora, bora. Calma aí, deixa eu passar outro time aqui, LG. User left your channel. É... Genários. Porra, caralho, maninha. Porra, isso que eu acho escroto, mano. Porra, dos caras, mano. Tá ligado? Porra, o maluco sabe que o cara tá com uma arma zoada. Ah, vamos jogar. Se a gente perder, vamos chorar. Mano, não faz isso, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não faça isso. Não foi isso, irmão. Não faz isso, irmão. Pois não, tava papal. O cara falou que ganhou, foi de zero ali tudo. Não, tô falando de outro jogo. Não foi de zero não, mano. Tô falando de outro jogo. Tô falando do jogo do Copo de Coca. Tive o Copo de Coca ali. Tá ligado? Então, tipo assim, já passei vocês porque o cara quitou do TS, tá ligado? O cara quitou do TS. Entendeu. Já passei vocês, tá? Então já vai lá e joga lá com outros caras, tá ligado? E foda-se. Ah, não. Falei com... Ah, não. Calma aí. O cara quitou não. Ele tá ali, ó. Ô, Cais. Ô, Cais. Vocês estão jogando a partida do campeonato, irmão? Irmão, vocês estão jogando a partida do campeonato? O cara... Não, que não. Nós... Ele... Pode falar. Não, quero que tu fale. Fala aí. Não, o moleque esperou o round... O moleque esperou o round todo, pô. Agora que eu tô meia hora perguntando pros caras aqui. Mas que arma que tá errada aí, mano? Essa Phantom... Essa Phantom tem mais precisão que tu jogou. Essa Phantom que tu jogou tem mais precisão. Entendi. A Dual? Uma... Uma... Uma Dual Phantom. O nome da... Da... Da Dual, da Uá, é Phantom. Tá ligado? Ela tem mais precisão. Mano, primeiro, vocês têm que se ligar nessa parada, irmão. Tu jogou o jogo todo com ela, parceiro? Ô, Cais. Não, o moleque... O moleque jogou, pô. Não foi eu, não. Foi o moleque do time. Jogou os dois lados, pô. Jogou os dois lados. Pô, parceiro. Foi lá no final do round que os caras não avisou se não é que tivesse avisado, pô. Pô, tira a ave, irmão. Isso é o bagulho que eu tô falando. Vou fazer o bagulho. Vou fazer o bagulho. Vou fazer o bagulho. Vocês estão jogando algum jogo agora ou não, né? Não tem jogo? Não, a gente ia jogar com os caras que a gente passou. Qual o nome do time? Qual o nome do time? Era contra o... O meu é a Irmandade. Era contra o time. Irmandade contra a Brinca. Mano, vamos fazer o bagulho? Eu mandei os caras refazer a partida ali. Vocês vão fazer a repartida. Vamos... Refaz a partida aí, de novo, de vocês. Já entra na sala aí. Ah, não, mano. Vou te esperar mais 500 horas. Irmão, espera um pouquinho aí, parceiro. Sério, porque eu... Deu o aval ali pros caras ali. Pô, vou dar pros amigos aí. Pô, qual é? Na moral, na moral, por meia. Valeu? Vou ter lá, vou ter lá. Mas, ô... Demorou. Mas, ô, Caldo, pô, avisa. Mano, avisa antes, parceiro. Eu não vou tolerar mais isso. Próximo campeonato. A última vez que eu tô fazendo. Próximo campeonato, meu irmão, já era. Vamos falar real aqui, irmão. Vamos falar real. E se fosse na CNPB de verdade? Mano, mano... Tem que ter noção que ele não pode, irmão. Eu vou te dar o papo, irmão. Na CNPB, na CNPB, a gente chega e dá o papo pro amigo. Porra, essa algue não vai, irmão. Porra, tira essa OI que não vale. Porque, sabe por quê? Porque ninguém aqui é afim de foder o outro. Não, parceiro. Aqui ninguém, mano. Olha só, olha só. Só o papo, irmão. Só o papo. Aqui, meu irmão, bagulho. Time grande, time grande. Time de camisa, parceiro. A gente chega e fala pro amigo aí. Pô, mano, essa algue não vale, não. A gente chega e fala. Eu já falei várias vezes pro cara que... Arma que não valeu que o cara tava jogando, irmão. Tá ligado? Eu não espero acabar o jogo. Isso é uma coisa muito errada. Tá ligado? Isso é uma coisa muito errada. Eu não vou falar, eu não vou falar, mano. Só viu no último jogo, o jogo todo. Refaz o jogo agora, refaz o jogo agora. Refaz o jogo e pronto. Vai lá, já falei, já falei, irmão. Valeu. Vai lá pra sala de você lá, refaz agora aí. Valeu. Valeu, valeu, querido. Tamo junto. Porra. O Quilão. Fala, fala. Porra, meu irmão. Pô, o bagulho é feião, mano. Quem passou? Ah, mano. Nós, o... É, Serene. Já passei, já passei lá na tabela. Olha lá, olha lá a tabela. Vê se já passou. Beleza, não. Falou. Valeu, valeu. Falou, falou, falou. Pô, meu irmão, o nome disso é malcaratismo, cara. É malcaráter, mano. Tá ligado? Isso não existe, irmão. Porra, tá de sacanagem, cara? É isso mesmo, caralho. Porra, tá maluco? Porra, mano. É um malcaratismo do caralho, irmão. Não, mas isso aí foi... Está certo mesmo nesse bagulho aí. Eu tô vendo aqui. Tá louco. Esperar o final, caralho. Porra, eu mandei... Porra, sabe qual é que eu... É meu primeiro campeonato fazendo. Eu tô sendo muito coleguinha, muito amigo. Mas, porra, meu irmão, não era pra eu fazer isso, cara. Tá ligado? Porra. O cara, os caras... Vou te dar o papo. Vou te dar o papo, né, mano? Não, já semana que vem já vou dar o papo, irmão. Já vou dar o papo, parceiro. Quer esses caras que choraram para a dual depois de 10 rounds vão tomar no cu. Porra. Elon, não me bane. Não, tá, 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 tá errado não, Adolfo. Tá errado não, mesmo. O bagulho eu fiquei, porra, meu irmão, tristão. Eu fico triste com essas paradas, com esse tipo de atitude. Mas é atitude de criança, de moleque, mano. É um bagulho que, porra, tá ligado? Tem que muito que aprender ainda, mesmo. Muito que aprender. Não vai pra lugar nenhum jogando assim, fazendo isso. Pegadinha bomba. Porra, é mau caratismo, mano. Vai, louco. Vai, louco, mano. Porra. Qual é, Dudu? Saudade de tu, irmão. Eu rajei o pico, maluco. Esperou o jogo acabar no final, como? Porra, demorado pra caralho o campeonato, porra. Fala aí, filão. Fala aí, dá o papo. Qualquer treta aí, viado. Não, já resolvi aí, mano. Bora. Vamos que vamos. Pô, mas esse é o bagulho de com caráter, irmão. Meu Deus, cara. Eu tô telando aqui, vai. Não, eu tô telando, não. Tem que narrar. Eu tô, é... Gaulês. Tô igual o Gaulês. Sou torcedor. Você quer que eu narra? Eu narro. Não, não é narrar o caralho, pô. Narva um doente. Vou lagar aqui, nao. Alanha, balinha do Demons. Os caras já estão ali, ó. Um no quadrado, um em cima. Voltou. Ficou muito arravado, vai pular. Nossa, que bala do Demons, mano. Mas a gente joga bem assim. É verde, é verde, é verde aí. Avançou na varanda pra tirar vantagem e morreu. Dois a zero aí pro time da RLG, mano. Ok, vamos. Dois dual, irmão. Fio na sala. Fio na sala. Fio na sala. Eu tinha que passar os caras, meu irmão. Tá ligado? Mas os caras estão errados. Jogam a arma errada aí. Ah, mas não viu. Viu, cara? O jogo não é maldade, meu irmão. Isso é maldade. Isso é coisa... É gente maldosa, cara. Porra, mano. Na moral, parceira. Escolheu jogar com a arma. Perdeu, perdeu. Não, então... Escolheu jogar com o cara com a arma. O cara tava com a arma. O jogo, o jogo todo. Aí os caras ganharam deles. Eles esperaram acabar o jogo pra chegar e falar que a gente não sabe. A gente tá sabendo agora. Filão, como os caras ganharam o primeiro lado, aí tudo bem. Porque os caras ganharam o primeiro lado, vamos continuar, foda-se, né? Aí no outro lado perderam, aí... Aí tem um choro. Vai se fuder, meu irmão. Aí, não vai disso, não, filho. Eu tenho muito que aprender ainda. Porra, mano. Se eu fosse organizador de campeonato, meu irmão, eu ia cair na porrada muitas vezes, meu. Eu ia cair maluco, meu. Tem um moleque folgado que são... Porra. Que, porra, que são otários, mano. Mas, mano, os caras que querem ganhar no grito, assim, não chegam em lugar nenhum. Chegando na próxima fase, os caras não pegam. Eu tô ligado, é, mano. É, porra, aí os caras que querem ganhar no grito pra ganhar uma fase. É contra quem? Vai estar lá no meu jogo? Contra esses caras aí, eu acho que tu tá discutindo aí. Quando acabar aí... Depois eu vou dar uma olhada. Porra, mas é muito chato, cara. Ele tá ali e cai. Serve sala. Tô narrando aqui um jogo aqui. Tô narrando, não. Tô assistindo um jogo aqui do... Eu tô na conta mod, pô. Tô na conta mod. Tô na conta mod. Fala pra um... Fala pra um gamer aqui que tá numa conta mod aqui, que eu vou tomar um banco. E aí, mirequinha? Suave. Então, Nézio, a regra mudou, mano, agora, tá ligado? É um OA limitado, um Cris limitado. Só pode um OA e um Cris. Um SC só e um Pindade só, irmão. Aí, o quinto, joga de AUG, sniper, P90, tá ligado? Mas essas armas aí, é um limitado, um só. Pode botar cinco AUG, pode botar cinco AUG. Cara, mas se for puxar a Cris, é um só que pode. Tá ligado? Tem que se ligar no bagulho. Mano, tá maneiro a regra, cara. Não tá ruim, a regra tá maneiríssima assim, cara. Ah, nego, ah, tem que ser igual mundial. Não, mano. Eu tava afastando muito jogador. Muito player, mano. Nada, mano. Falar real que cada país joga do seu jeito, mano. É. É, essa parada, irmão. Com certeza. Vai ser assim, irmão. Tá ligado? Mano, agora lá na Indonésia, eles estão jogando com uma outra dual, que acho que nem tem aqui no Brasil. Tem uma dual nova, que tá jogando. Um cara jogando, acho que é limitado, tá limitado lá, não sei dizer. Mas eu vi um cara em cada time jogando com essa dual. Uma dualzinha mó doida. Não, porque a gente tem que esperar o pet, mano. Os caras mandaram, né? Mas repito. Eles mandam primeiro pra Tailândia e Indonésia, lá e depois vem pro Brasil, mano. Essa parada sempre foi assim, cara. Tá ligado? Deve ser que lá o jogo, né? Na real. É. Não, é coreano, jogo coreano, mas... É coreano? Lá é o cargo-chefe, né, mano? 5x1, aí o time da RLG já dando. Tão amassando geral, irmão. Tão amassando geral. Vai ser um jogão, QGX contra eles. Ai, meu Deus, que... Muito rápido, você... Você não... Você der mole, seu time não der mole. 5 rounds por 15 minutos, acabou. 12 minutos. É, rapidinho, filho, se der mole. Não, irmão. Não sacanearam, não. Tem que saber que não vale. Primeira coisa, parceiro, que tá falando aí, ô... Ô, loucão. Tem que saber que não vale, irmão. Tu tem que ter em mente, tu tem que ver as armas que tu joga, DM, essas coisas, e tem que ver a arma que vale e que não vale, parceiro. Vocês já estão errados, tá ligado? A gente tá jogando com arma errada. O erro dos caras foi o quê? Esperar acabar a partida, tá ligado? Pra chegar e reclamar, tá ligado? Mó tempão depois. Então, parceiro, você e copo de coque tá errado de ter usado, e os caras estão errados de esperar acabar a partida pra reclamar, tá ligado? Mas é isso, irmão, não... É... Os caras podiam ter avisado antes e vocês podiam não ter usado a arma, tá ligado? Os dois estão errados, mano. Fala aí, se não tivesse... Se não tivesse terminado o primeiro lado, os caras ganhando. Se os caras tivessem falado, irmão, os caras tá usando a arma errada. Tinha que classificado e pronto, mano. Porra, né? O PH já de CT avançando. Galera, tudo na base. Já tomou na cara. Já pegou ali o rumbinho. Nossa! Outro quickshot. X1? Cara, os caras deixaram X1, mano. Mano, os caras ficaram na base, os caras rusharam em cima do maluco sozinho. O cara já deu um... Matou três. Matou três caras. Aí ficou... Tava 4X1 praticamente, tá ligado? Agora tá um X1. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui. O cara não olha o que tá... O que é isso, meu filho? Por favor, faça isso não, mano. Dez horas na base. Vou até ver o que a galera tá mandando aqui. O que é isso, meu filho? O que é isso, meu filho? O que é isso, meu filho? Tá aí, quilão. Fala aí. Percebi agora que tu... Pô, tu tá organizando, né? Tu dá... Dá pra ser organizador, né? Correto, mano. Tá organizando bem. Dou pra tu irmã, aquela cadela. Ah é? Pô, dou pra Ana Lázaro. Ah, filha da puta. Tá do caralho. Porra, mano. Porra, mano. GG, time da RLG ganhou ali, hein? Ok, vamos lá. Cinco nilba. Passou pra semifinal. Colei na sala aqui, ó. Semifinal. Calma aí, irmão. Qual o jogo? Qual o jogo? De vocês? Fala aí. Qual o jogo? Ô, Duduzinho. Dudu. Quando tu for criar a sala, eu queria uma sala lá em cima, mano. Que eu vou começar a fazer o semanal aqui. Eu queria uma sala lá pra cima, mano. Não queria ela pra baixo, não. Vou arrastar ela ali. Tá. Já é, meu crio. É porque lá embaixo, as pessoas não veem, entendeu? Isso que eu botei lá embaixo. Olha, Quilão, os caras lá na primeira fase, Quilão. Que isso? O que que foi? Não, eu mandei a fazer... É, eu mandei a fazer, irmão. Eu tava refazendo. Ah, beleza, beleza, beleza. Porque ele deu caô lá do caralho. Entendeu? Eu vou jogar um... Vá, vázinho, mano. Passar a QGX, ganhou, né? Dos merdas. Vai ter lá meu jogo agora, Quilão. Vai ter lá meu jogo agora. Contra esse cara ali. Contra quem? Não sei, mano. Não sei quem passou. Qual o jogo? Qual o jogo? O cara lá na primeira fase. Sei lá, mano. QGX, QGX. Ah, tá. Não, vou ter lá. Vou ter lá. Vou ter lá. Copo de coca contra o FX, contra o Team Spud. Só me passa a sala que eu te lavo vocês. Fala aí, Cria. Fala aí, Cria. Irmão, então... Deixa eu falar um bagulho com vocês. Antes de você falar, eu sei que vocês têm total razão e tal. Só que, porra, rolou um bagulho aí que é meio chato, tá ligado? Na parada. Porra, o maluco jogou, porra, com a arma, pá, o cara esperou pro final da partida dá pra reclamar, tá ligado? E, porra, fica até chato. Aí eu mandei refazer a partida. Ao invés de desclassificar, mano, podia desclassificar, tá ligado? Podia, porra, mandei refazer os dois times que deram caô lá. Entendeu? Aham. Então, mano, pô, vamos aguardar aí, porra. Sério. Não, é outra coisa. O Matheus falou o negócio do Matheus aí. O que que deu? O Matheus, o... O Black Box dele caiu e tá dando o erro desconhecido. Tá dando o erro desconhecido e não dá certo. só fica dando erro. Você já iniciou o PC, já ativou o Antivirus. E abaixou de novo. Mas ele tinha logado, ele tinha dado certo e agora deu erro. Deixa eu falar com a LG. Tem nada, tá ligado? A cara de aqui. Eu não sei resolver essa parada, tá ligado? A LG, o maluco falou que o... o bagulho deles é o Black Box? Tá dando erro desconhecido, tá ligado? O que que pode ser? Cadê? Manda o time ver o aí. É o Matheus, joga... Dá um toque nele, eu tô conseguindo dar toque, não tem permissão. Esse Matheus aí, dá um toque nele. Pô, qualquer coisa chama outro cara, irmão. Esse Manaus mesmo, né? Não estão achando outro cara, não, hein? Não é o Mundial, filho. Tem time que perdeu aí. O quilão vai jogar pra nós, ó. Ih, já é que eu tô... eu tô narrando a parada, irmão. E aí, Matheus? Falei. Ó, erro desconhecido é erro de checagem de HWID. Tem que reiniciar... tem que reiniciar... até aí, tem que reiniciar até aí, o Hatch falou lá. Ele falou que é um erro. Tem que reiniciar até aí, mano. É reiniciar o jogo ou reiniciar o bagulho? Acho que é o PC, tem que reiniciar o PC. Não, mas então, até ele, entendeu? O TFX ganhou de novo. Cadê que lá? Tá precisando de beck aí, eu jogue aí, hein? Aí, ó, maluco aí, ó. Aí, beleza. Se não der certo, já tem quem jogar. Ah, porque senão não vai acabar esse campo nunca, quilão. Porra, eu jogue aí, hein? Não, se não der certo, você pode jogar. Já vamos. Se não der certo, aqui, você pode jogar, tá maluco. Ah, já ganhou, o TFX ganhou lá. Beleza, bora. Agora que o copo de coca já foi de base. Não, de novo. Viu? Não adianta chorar. Vamos lá, cria a sala aí e me bota no esquema aí, pra eu ter lá o Team Spud contra o Team Fx, galera. Aê! Bora, cadê? Team Spud contra o Team Fx. O que? Sala o que? Sala oito, servidor. Qual que é o servidor aí? Olha aí, que eu tô organizado, já. 35. Ah, que porra é essa, mano? Abre aí. Sala 35, sala oito? É esse aí, tá certo. Dá a sala pro... Ah, sei o que que tô cansando. Tem um cara que mandou aqui, mano. Passa pros caras aí. Mano, tinha um bagulho estranho na sala de vocês, cara. Não sei o que que é que vocês votaram. Ó, a terceira pessoa tem que tá desativada. Isso aqui, ó, desativado, trocar de posição, desativado. Pô, tem que saber que ele é a sala. Não, é que a gente tava julgando. Mas o bagulho tá certo agora? Tá, tá. Passa, ó. Bota a senha 1, passa pros caras aí. Passa pros caras aí que vocês vão enfrentar aí. Vou enfrentar quem, viado? Fala aí. Quem são vocês aí? Team X contra quem? Eu vou ver aqui na tabela agora. Não, calma aí, não, vocês não, pô. Eu tô falando que vou ter lá o Team Spud contra o Team FX, cara. Tá ligado? Ah, tá, Team X e Fx é diferente. Calma, calma, até o Team Spud, né, tá aqui, né, o Calma tá aqui. É, passa lá pros caras lá. Eu tô lagado? Não. É, ainda tá bugado se for carinha do caralho. Ah, então, vamos chamar quem, cara. Tem um cara que tá precisando, se arruma alguém aí pra nós então. Aí, fala na live, aproveita e faz a propaganda na live aí, irmão. Pede... Vem casar jogar com a gente! Esse cara aí, esse cara aí, cadê ele? Mascoteiro, vem mascoteiro. O Calma tá aqui, mano, da Team Spud? Manda o BBX aí. O Calma tá aqui, da Team Spud? Ah, o Passos. Aí, ó. Tá em choque, mano. Alguém nasce. Fala aí, irmão, fala aí, irmão. Tá na sala aqui, já atua. Só esses caras não, mano. Vocês vão pegar o Team... Já passou a sala pros caras? Hein, irmão? Fala com nós, mano. Já passou a sala pros caras? Passamos? Vocês estão na Team Spud, né? Calma aí. Team FX, Team FX. Não é Team X, não. Team FX que vocês vão enfrentar. Ah, entendeu, pô. Não é Team X, não. Team FX? Uave, pô. Deixa eu ver aqui. É o moleque aqui que mandou, ó. Ah, aqui teve um cara que mandou pra... O Frank, o Frank, o Frank. É o Frank aqui, ó. Team FX. Qual é a sala aí? Peraí que os caras que tá logado aí. Fala aí, Spud. Qualquer sala. Fala aí, sala. Ó. Bora, Spud. Servidor 35. Bora aí, irmão! Porra, caralho. Eu não tô logado não, cara. É Spud. Caraca, que porra é essa, mano? Tô de errado, quilão. Vem logo, quilão. Meu Deus, cara. Chama esses caras aí. Porra, é o Frank que tá aí? Que Frank, mano? É o Kaosik, que usa a hack. Fala 8, sem a 1. Já mandei pro cara aqui. Pô, irmão, vocês tem que agilizar, tá meu bagulho, irmão. Servidor 35, sala 8, que é o irmão. Porra, sala 8, que é o irmão. Tô todo mundo na sala. Pô, tá embora, vou banir, vou banir, vou banir, vou banir, irmão. Foi o calor, foi o calor. Foi o calor, foi o calor. O microfone é ruim, viado. É. Porra, não, porque você tá com o retorno, mano. Eu tô com o cara, tô não, irmão. Bora, 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 bora. Vai, o cara já tô entrando aí. Tamo junto. Bora aí, calabão. Vamos ter lá esse jogo aí? Vai ter lá comigo? Qual o mapa aqui? Deixa eu ver qual o mapa aqui. Semana não, eu tinha Spud, quando eu tinha vigiço, safe house. Aqui é tipo, galo, e ninguém entra, ligado? O BT, pô, o BT que é de Brasília. User joined your channel. Qual foi aquilo? Você tá rolando esse campeão ainda? Tá, pô, tá rolando um campeão não, tá aí, pô. Como é que tá, Dex? Suave? Tava na seletiva, suave, mano, e tu? Tranquilo, irmão. Tá na saúde? Na saúde, passa a DLL. DLL passou. Deixa eu ver aqui. Tá narrando aí, tu e passos? Não, eu e o... Mano, o Caleb aí, vai entrar aí comigo aí, pra gente ir. Vai ter que correr aí, se não passamos aí, né, galerinha? Bora. eu e o meu jogo travou, mano? Pega. O cara pega o respaw. Qual respaw vocês querem? Quer respaw um? Algum aí? É um 2 e 3, o cara pega. 2 e 3, ct. É semi aí, quilômetro? Sai, sai daí. Ah, tá, tá, beleza. Tô no 8 aqui. Fala aí, mano. É semi aí? Não, mano, tá a tabela aí, mano. A tabela tá aqui, ó. Tão aí. Vem. Fala aí pra nós. Eu tô vou atender o Team Spud enquanto Team Fx agora, vou até lá. Eu tô até lá na live aqui, vou assistir por lá. Já é, queria. É aquilo não. Levei minha gata pra jogar bola hoje, né? Ah, para. Você está desconnectado do seu canal. Paulo quer ver a gente tá chutando a Thora. Com o Zag está de Spuff. Ok, já lança outro desse aí a semana que vem, viado. Papo reto. Já vou lançar, irmão. Sabe que dia dá bom? Seja que dia dá bom. Seja que dia dá bom. É, seja lá, seja lá, seja lá. É, vou fechar. Porra, caralho, mané. Tem que botar teu... Um metro de papinho falando bagulho, porra. Se tiver de Spuff, é de bagulho, vai cair, vai ser, vai rodar, irmão. Oi, Verrheny, falando que tu tá chutando, Verrheny. Que porra é essa, irmão? Gonzales, falando que tu tá chutando, irmão. aqui o outro também falou que tu tá de Spuff, Verrheny. Tudo só bora. Fire in the hole, fire in the hole. Ó, o maluco de P90 já ali é de TR, Breno. Vamos ver se o moleque é de P90. Ó, o Gonzales, o Gonzales, que já tomou a bala, falou no bomba ali pro caminhão azul. Deixa eu ver se o maluco de P90. Difícil, né, gente, ver um cara ir nos P90. pegou já. Pegou já. Boa, um a zero. É, o Melo de P90 já foi jogado na bandinha. E aí da P90 é ele? Gonzaga ali abriu. É, vamos lá. Gonzaga é quem? O Gonzales, mano? Fire in the hole. Ele não tava lá, se for com... Não, não deve ser ele não. Tomou a palma no pé, ficou com 10, hein. Tomou logo a beterraba. Tomou logo a beterraba. Fire in the hole. já morreu um ali na bomba. Fire in the hole. Já botei na tela do Breno aqui, dá uma olhada nele. Ele usa BRX? O Ed já falou que o Breno usa BRX. Fire in the hole. Ô, Breno, tá acompanhando? Tá lá, hein. Já tomou. BRX, isso aí, BRX? Porra, isso é BRX, isso aí. 4K, não foi? Ó, a puxada de mira, viu? Parece que vamos, filho. Parece o pai aqui. G.O.A. Fire in the hole. Fire in the hole. O Frank já avançou ali no poteiro. Fire in the hole. Fazer a abertura aqui sozinho, O Tete tá sozinho ali no poteiro, ó. Já veio colando com ele. Ó, moleque do G.Forever lá, mano, do CT. Deve ser fã. Ó, Gonzaga aí. Sobrou só o Fueda. Tô dando trocação, tomou na cara do Frank, de Oalha. 2x1 pro TR aí, pro Team FX aí. Ih, eu tô cheio de cupom aqui, mano, pra mandar na live, galera. Pera aí, já vou mandar uns cupõezinhos aí. Não tive tempo ainda, cara. Me lembra aí dessa parada do cupom aí, mano. Ó o Spudgy, ó o Breno. Nossa. No final de cada partida, cada lado. Porra. Na moral, o cara atira bem, tá ligado? Mas, pô, entra de lado assim, entra todo... Tchonvi, mano. Que isso? Que como, mano? Nossa. Só o Forever é vivo. Não é o Forever da STT. Bom, que o Homem foi plantado. É só pra ganhar, hein? Tá vendo a cara. O Forever já pegou o primeiro. Morena tá ali em cima. Já vinte ou de HP. O Gonzaga também tá ralpado ali, dando tiro. Porra, não faz isso, filha. O cara tem que vir, irmão. Ih, matou. Certinho. Conseguiu matar aí. O Gonzaga tá de destaque aí. Vou botar até na tela dele, mano. Bora. Toda hora que eu boto na tela dele, tomo uma granada no pé. Porém, ele não tomou. Eu tomou. Moleque, eu sou a zica. Porra, me tá ratelando ele. Porra. Fio na sala. Eu vou botar aqui. Porra, um vai, outro fica. Troca de posição. Troca de profissão. Já vamos comer essa B aí, mano. Morena já vem no porteiro. O Hulk tá na boca aí. Já viram? Tem um bom upside. Pode sair no borm. Trecou. Bomba no pé. Nossa, tomou. O cara ruxou o poder aí. Tá pinando, cara. Meu Deus. Eu vi o cara pinando muito. Era o Breno. Ele tava pinando. Gonzali. Será que ele ganha aqui, irmão? Difícil, irmão. Tá 32 HP, 1x4. Só o Spud ralfado. Toma, vai matar ele aí. Nossa. Tem jogo. Se ele matar mais um, tem jogo. Voltar pra base é sacanagem, meu irmão. Voltar pra base, mano. Ninguém volta a base, não. Ninguém volta a base, mano. Porra, voltou base pra isso? Terminado. É o dele aí, ele conseguiu a finalização. Vamos ver o Gonzaga. Quem é o Gonzaga aí, Gonzales? Ele fez uma granada ali. Ah, tá. Agora vamos ver. Vamos telar aí, vamos telar o hack. Bomba ali já na lixeira, não ter o dano. Deu um daninho. Sabe que tá ali, avançou. Preview, toma na cara. Nossa. Olha isso. Boa, 3x3. ó. Alright, vamos sair. Que aí, rezandão? 3 rounds. 3 rounds. E aí, ganha jogo, ganha quilo. Mapa TR. Claro. Fire na ronda. Fire na ronda. O mapa é muito TR, mano. Vamos ver o Breno de novo aí. Vamos botar no Breno. Galera tá fazendo marcação muito boa nessa. Eu gosto desse tipo de marcação. O que o Forever tá fazendo. Não, 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 não. Boa, boa. Depois. Mas, porra, isso é muito foi, muita riscação que tu fez. Nossa, calma. Nossa, foda. Galera, vai logando no pb.gamer.net, vai logando na área de cupons lá, barra cupons, que eu já vou lançar uns cuponzinhos aí pra vocês de caixa. Vamos ver o Gonzaga, vamos ver o Gonzaga, hein. Vamos ver, olha o Breno já, pô, é mesmo, o ego dominou, dominou, K1zika morreu, sobrou só o Helder, Helder, não, do Helder não, Helder é mais um, matou, foi, conseguiu matar, 2x1, vai dar a cara ali na porta, se levanta e game, nossa. Ok, vamos sair. É, 4x4, jogão mano, jogão, tá pau a pau. Gonzaga, será que tomou uma arma? Meu irmão, se computar aí os 8 rounds aí, o Gonzaga tomou granada, dano de granada acho que todos, todos os rounds ele tomou dano de granada, o Gonzaga. Ficou na entrada! É, percebi, o bicho morreu duas vezes na bomba no fundo do ar, arrabalho de novo. Ele tá parecendo a RLG que ainda comeu a granada. Acho que é um, bimimétrico. Nossa Gonzaga que isso, o nego fala que o cara pôr, sai de errar, que é sacanagem. É sacanagem. Olha o Elder aí. Valeu, Ness. Oh, 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 oh! Ah, tá... Ah, então escreve aí, Gonzalez. Entrega... Olha o que eu estou escrevendo. Entrega aí, irmão. Tá de sacanagem, né, meu irmão? Olha o Hald que o maluco entregou, parceiro. Que isso? Não, eu não vi isso. Eu não vi isso. Tá de sacanagem, mano. Que Hald foi esse, cara? Que Hald foi esse, irmão? Caraca! Que Hald feio, mano. Na moral. Aí, vou lançar os cupons aí já. Fala do Elder aí. Cadê o fiscal do Elder aí? Que falou que ele era ruim. É filha indiana isso aí? Porra. Por que é filha indiana? O nego foi fazendo filhinho. Foi só tomando balinha. Tu viu, mano? Tô na filhinha de Natal. As crianças. Aqui tem o cara sem querer, mano. 5x4 aí pro time, team Spud. 5x4 aí pro time, team Spud. Tá ligado? Eu tô muito confiante na team Spud aí. Pra ganhar. Entregando mais rápido que a Amazon. Tá entregando mais rápido que a Casa Bahia lá na casa do Gonzalez, filho. Depois vindo cobrar mais rápido que a Casa Bahia, mano. É o Lega, né? O Lega é foda. Vamos lá. Fio na sala. Bora, vai. Cadê o Elder? Cadê o Elder? Vou no Breno. Breno puteiro ali. Fio na sala. P90. Fio na sala. Pegou dois ali. Toma já na cara do Elder. 2x2, mano. Nossa, o cara ficou na madeira, mano. Jogou muito sujo, mano. Ele jogou muito sujo. Ficou muito sujo, né, velho? Planta aí mesmo, cara. Caralho, cover zero do Kauan, mano. Boa, boa, boa. Só com a parada, só com a parada. O cara checkar. Tá vindo o L. Vai, vai, L. Já vi que não é ali, ó. Já pensou em narrar CNPB profissional? Que isso, maligno? Não sou narrador, não. Eu sou... Sou... Torcedor da tribuneira lá do Gaules. Aqui a gente torce. Mano, eu tô vendo ele tentando subir, maluco. Meu Deus, tá em choque, porra. Já era. Porra, demorou pra caralho. Meu irmão, errou o caminho. Errou o caminho, porra. Errou o caminho da subida da ladeira ali. Tu não viu? Ele foi, ele foi assim, ó. E continuou assim, continuou ali pro... Ia voltar pra... Pro... Pro... Pro Konec ali, porra. Pro L. Konec, não L. Porra, vagabundo tá foda, mano. Ó o lego, ó o lego aí. Já levando, a galera já comendo ali da... Team Spud. Tá 1x0, Team Spud já... Se dominar essa arma, vai ficar difícil de retomar, hein. 3x3. 2,5. Já comeu, já comeu caminhão. Com os águiles. Já comeu caminhão. Tá ali. É o lego, é o lego, é o lego. Nossa, tá na escada do bomb. Olha isso, olha isso. Bomb, bomb. Se liga, Eldr. Coisa, já matou um. Já dominou, tá muito alfado, mano. Cara, que doideira. Pagou, pegou. Tá aí, tá aí, tá aí. Ele voltou. Não! Ele foi que não foi, mano. Olha lá aí, acabou o fundo. Podia ter finalizado o Eldr ali. Se ele vai direto, finalizou o maluco. Ele foi e voltou mesmo. O maluco batou porra. Caralho. Algumas já pegando o primeiro ali na ponte. 2x0, Team Spud, hein. Foi 5x4, mas Team Spud, hein. No TCT. Olega, vai, Olega. Não usa hack não, Olega. Não usa... Ih, fodeu, o cara... Pô, de lado, Kawano. Ai, fodeu. Foi pro Lega, deu mole pro Lega. É caixa. Deu mole pro Lega, é caixa aí, ó. Aí, ó, Gonzales. Tem um dever clipar aí e mandar pro Lega aí, depois ele botar no Jailite dele aí, o que ele fez no semanal, filho. Tem um dever, Gonzales. Fala nele aí, ó. Fala nele aí que ele tá engolindo granada aí, mano. Eu tinha esquecido que ele tava engolindo granada de terra, agora engoliu de CT. CT, mano. CT. Nossa! Na cara do Spud, essa bomba. 4x3, 2x1. O jogo tá sinistro, tá muito pegado. Morena ali no bomb. Estourou aí embaixo. Nossa! O nego tá dando na cara muito tortamente, cara. Meu Deus! É, tá igual água, hein, se não. Mano, tu tá vendo como os caras tão vindo, cara? Tão vindo de lado. É, então. Tá tentando tomar mal. Ó lá. Ó o Breno, ó o Breno. Ó a P90. Fala da P90 do Breno aí, filho. O cara tá no fundo, filho. Abaixadão. Só aí, só aí planta, filho. Só aí planta, filho. Só vai e planta, filho. Explora aí. Bom, as minhas plantas. Claro que, ô, maligno. A gente erra bastante, mano. Porra, olha como... Não, que isso, que isso, filho. Que posição é essa, irmão? Você não pegou nem info, cara. Você não tinha info do cara. Você deu os costas pro um... Uma possibilidade de back. Tá ligado? E, porra, deu mole, cara. Era... Fica ali no escuro. Estreifa. Poteiro. Estreifa. Porra, pro... Pro escritório. E é esse o jogo. Não é ficar ali parado. Porque o cara pode vir. O cara tá todo atrasado. Todo errado, irmão. Tá ligado? Deu mole, mano. Deu mole pra caralho. O roundzinho ganhou. 3x1 era... Porra, pertinho do GG, filho. Entregou. O cara tá avançado ali no escuro ali do poteiro. Vai tomar de costa. Acabou, caiu o Frank. Tomou de novo. O Frank tá bem fraco. Eles podiam aproveitar muito esse Conec. O Frank tá bem fraco nesse Conec. Ó o Hawk de costa pro cara aí. De costa, 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 costa. Meu Deus! Mano, e o cara tá fazendo barulho, cara. Galera, fone. Fala em story, mano. Compre fone lá na fala em story. Pelo amor de Deus. Compre um fone lá na fala em story, mano. Um morcego. Um morcego, porra. Cupom 400KG, meu irmão. Porra, compra esse aqui, cara. Você vai ouvir o cara vindo avançando pro poteiro, meu irmão. Ele tinha que abusar desse Conec aí. O maluco tá dando muito mole nesse Conec, o Frank, mano. 4x1 era pra tá, meu irmão. Fire in the hall. 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 Ele tá com um de vida já o Frank. Fire in the hall. Ele tá com um de vida aí no Conec. Fire in the hall. Bomba-bomb já. Caralho, três malucos, mina. Um de HP morena. Galera voltando. Olha o Raul, olha o Raul, olha o Raul. Tem dois de alfano. Ó, 3x3. 3x3 voltou o jogo. Tem mais life. Ali, um Breno botando na cara meio. Tem que pegar. Esse cara é chato de P90. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um que vai dar cara. Já levou. Caiu, tomou DC. Caralho, o cara... O cara entrou e tomou DC, filho. O cara apareceu no meio e... Subiu, filho. Que isso, mano. Esse jogo tá muito doido, cara. Esse jogo tá doido, mano. Ah, o Fueda fez certo agora. É, dentro da banheira aí, Edu. Porra. Na banheira, até o Romário na banheira. 4x2. 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 Mais um roundzinho. Era pra tá 5x2. Mais um roundzinho. É da Team Spand aí. E eles passam. Tá. Mais um roundzinho é deles. Por um relogar aí. É, meu irmão. O bagulho tá doido, filho. É. 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 Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já tá na SEMI. Na Storm. Tá. Beleza. 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 Porra, caralho. Chama os caras pra jogar logo, cara. O que foi aí? O que foi aí? Ó, já tá passou o time lá. Tem os times passando já. Vai ter Team X contra Brits agora. Passando, pega a Serene. Passando semifinal, meu irmão. Eu quero já adiantar essa semifinal aí, porque eu já vou continuar na sala, já vou preparar o time da massa, tá ligado? O da massa? Eu vou falar com os caras lá, então. Fala com os caras. Já prepara. Não, fala assim. Já prepara aí quando acabar o jogo já pra entrar nessa sala aqui, os caras da massa. Tá? Que é contra o Team Spand ou contra outro time que passar. Bora, bora, bora. Cadê o cupom? Cadê o cupom? Cupom Zara pra galera. Eu mandei outro cupom? Esse cupom aqui? Eu mandei. Cheguei a mandar esse cupom aqui, ó. Eu não mandei. Eu só copiei e não mandei, mano. Cupom de caixa. Caixa White Rabbit. Tá, galera? Caixa White Rabbit. Duas unidades de caixa White Rabbit. Tá? Tô mandando aí, filho. O cupom tá indo. Tô mandando aí durante a live, hein. Pra final, mandou o restante. Porra, nego, mandou a mesa pra galera. É, irmão. E o cupom parou? Não, dando aula pra times ainda. Caralho, mano. Meu irmão, semana que vem vamos fazer um outro campeonato desse? Vamos? Vamos botar um outro campeonato desse pra jogo? Mas aí, bagulho... Mano, vai... Vou falar um bagulho. O que prejudicou foi esse bagulho da arma que, nego, porra... Meu irmão, eu vou dar o papo num bagulho. Vou dar o papo numa parada. O cara... Se o cara tiver usando a arma que não pode... Meu irmão, Jaquita da sala. Não vai esperar perder, não. É, Jaquita da sala. Aquilo, não. Maluco usou arma que não pode. Quero desclassificar eles. Cabou. Não espera perder o jogo. Não espera perder o jogo. E a galera tem que se ligar. Deixa eu ver com o RLG. RLG, cola aqui a RLG. Cadê a RLG, mano? RLG, cola aqui no TS, mano. Tô jogando o Valorant, fica até no interesse do Binho lá, do patinho. Porra, caralho, meu irmão. Cadê tu filha da puta da RLG? Porra, o RLG, depois de ir pra frente, a gente vai pensar nos campeonatos RLG. Mas, porra, se for RLG, é cinco RLG, irmão. Né, porra. É 90. Porra. Tá ligado? Tem que cheirar mais MatD ou é só relogar? É, tem. A MatD aqui fica por seis, cinco horas, mais ou menos. Dá três horas de ficar no computador ligado, entendeu? Logado. Aí tem que relogar. Bora, bora essa porra, irmão. Bora, 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 go, 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 go Obrigado, Jun Agora é sério, continua com esses semanais E não para de ajudar os times dando seus concursos Concursos O AUG tem que ser AUG, rouba AUG, porra, AUG, 5 AUG, acabou Vamos jogar de AUG, geral Bom que dá pra ver as AUG bonitas que tem nos jogos, as skins bonitas A cara vai avançar a fundo, olha Já abriu bem, olha ali, abriu lá no bagulho do Do Ó, Helder, tomou a arraja aqui, Helder Spud já tomou no cu Colou uma granada ali já no puteiro Aí o cara conseguiu sair Nossa, com 22 HP abriu sem Sem massagem Abriu sem massagem, filha Porra, nego, não sabe pra onde vai Voltou puteiro, voltou fundo Porra Nossa Os dois dentro da arma Bom, ali ó, subiu o bomb, porra Sem massagem, Helder, filho Sem massagem Computido de life Ganhar um round, filho GG GG, não Foi GG, 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 GG Aqui foi em 4X, GG Chamou a massa lá, tinha a massa lá Tem o melhor cara ali na sala aqui Tem o melhor cara ali na sala aqui Porra Team Spud aí, ó Cadê os fiscais da Team Spud aí? Cadê os fiscais do Team Spud aí, filho? Fala aí, fala dos caras aí Só esse jogo da Team X contra a Brits aí, mano Pra gente resolver logo Já passar pra semifinal Quartas de final Já rolou um jogo de cada Tá ligado? Tem um jogo das oitavas aqui Rolando ainda Brits contra Team X Tá ligado? Tá rolando aí na partida Aí tem também já Beleza, beleza Qual o mapa mesmo, hein? O mapa é... Down É, teve aqui Down, down, down Caramba, você colocou só o mapa... Mapa... Foi sorteado, foi sorteado Foi sorteado, irmão MD1, meu irmão A porra toda e sorteio Final, Lux Semi Storm Que doideira, filho Que doideira, filho É, aí sim Que doideira Porra Saudade com o Hatch, porra Na moral, jogava, hein, Hatch Jogava limpo Brincava nos semanais Com o Prezão Tu desanimou o Prezão, Hatch O Prezão tá com... É... Qual o nome daquela parada? Quando... É... Quando o cara fica desanimado Depressão, mano Prezão tá com depressão Por causa do Hatch, cara O Hatch abandonou o Prezão, cara O Hatch abandonou O Prezão tá sozinho Fica só sozinho Jogando Valorante Parou, sumiu Tá ligado? Ficou com depressão, filho Hatch, você desanimou Muito o Prezão, irmão Vocês eram melhores amigos Tom e Jerry Claudinho e Buchecha Porra Snoop e Dog Tá ligado? Tá ligado? E aí que lá Mas não sabe o Moreira aí Só vai o Moreira aí Fala aí também Que continua banido O Moreira Porque Fudeu com o carro Do coreano Lá da O'Game Tá ligado? Então Continua banido O coreano falou Que enquanto não consertar O carro dele Porra Chegou lá O cara falou Que era só troca de óleo Ele trocou o motor O cara botou Colocou o motor de força Não O cara falou Troca de óleo Ele foi botar óleo de cozinha Mano Num bagulho Porra Maravilha Fala O Onidio tá pedindo Pra você ter lá O jogo dele É agora? É próximo? É quem? É o próximo Tá esperando Tá esperando Contra o Brits Ou o Team X Que deu o B Tá ligado? Tá Então já cola Já cola na sala com vocês Já cola na sala com vocês Que eu vou ter lá vocês E depois vou ter lá O ganhador Contra o QGX Beleza? Então assim que passar Me espera Me espera Suave Assim que passar Me avisa Demorou Vou ter lá essa nauzinha Que agora o Team Spud Contra a massa Jogo bom hein Porra O Maligny só grava vídeo Pra ele irmão O Maligny é foda O vídeo dele É pra ele filho Para o Zacariz O que é mesmo? VHW Oi mano Caio Fala aí Não Era pra Eu achei que eu tinha que gerar Mais match days Tá ligado? Porque o nego caiu Entendeu? Mas não precisou não Era só relogar mesmo Calma aí Calma aí Eu vou ter lá Calma que eu vou ter lá E se jogar junto contigo Ó o Caleb já tá aqui Tu vai ficar lagando a sala Filha da puta Bora Vem logo 35 Salah 8 821 Beleza Vou logar aqui na minha mod Bora Caraca Até o Caleb tá com Tá com mod É O, C, B, Caleb Esse C de Caleb Que nego botou Era o K Tá ligado? N que botou errado Bota o Caleb lá O maluco botou errado Meu irmão Caleb tá namorão Tá amando né Caleb Tá amando? Tô Amando Amando do diabo É doido Sala 8 121 Vai jogar a bola Logo com um gol contra Porra caralho Esse é do primeiro toque na bola Eles querem um Eles querem um Eles querem um Quem quer um Qual o cara lá Não, não, não Do time de cá Isso Então fala parceirinho 10 horas porra Ah o cara também quer o 8 Que que é isso O que esses caras tão fazendo Mano Eles querem Pô, deixa pra mudar de respawn No último segundo É, pô Murilo show e pau Dina, né Rete e presão, irmão Aqui é a RLG Quilão Pô, RLG Quilão E Calebão E Calebão Ok, vamos sair Fire no chão Fire no chão Fire no chão Tem O Nezer Nossa, essa mão é meio chata Olha o cara Mano, o que fez aquela Eu vou ver O Cezão Fez uma bomba ali Não bateu no dedo Nossa Nossa A gente pode ir já Vindo ali bem Ali no fundo 4x3 4x3 Vamos fazer aqui não gaulei Eles gostam muito de fazer rotação, tá ligado Calma aí, deixa eu baixar a tua voz A voz tá muito alta, maluco Na moral Tá com algum problema? Não Não Porra Cheirou um pó Eu cheirei Enquanto isso, o Fueda Já vai dando aquela Ocicacionada juntamente Não, não é pra narrar não, irmão Quem tá te mandando narrar? Quem mandou tu narrar, meu irmão? Quem mandou tu narrar? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou tu narrar, filha da puta? Você não é narrador aqui do campeonato não, filha Isso aqui é o bagulho, porra É pra gente vir analisar, analisar Analisa os bagulhos, meu irmão Analisa os bagulhos e vê o que eu tô Acha de errado Olha só o que tá acontecendo O cara vai entrar Vou estourar Ou o Spud Esperi Esperi de 400 quilos, mano Spud ali vai pegar a costinha, olha Vão entrar nessa Já tem aí Deu mole Entendeu? E o Spud vai subir Vai, Spud Já pega Já pegou Pegou primeiro Tá de sacanagem, né, Spud? Pô Como é que eu vou te defender, caralho? Só viva aí o Elder Contra dois Difícil, hein Um de HP Fudido, fudido Só o PQ ali bem ralpadinho Porém vai ser muito difícil ele passar pra esse bombar PQ que tava atento e já até matou, mano É, LG, se tu começar a narrar Se tu começar a narrar, eu vou te banir Eu não tô narrando, não Eu vou te banir Se tu começar a narrar, eu vou te banir Ok, let's go Não, não, tô narrando Porra Aí, MLG, pra nós levar esse cast aí, ó 1x0 aí já o CT O time deu uma massa Tá, galera, com a Team Spud aí Eu confio muito na Team Spud Que eles vão conseguir ganhar Tá ligado? Vão conseguir fazer um bom jogo Tá ligado? Spud evoluiu muito Vai ser jogando, galera Spud evoluiu muito Nossa Tu viu a smoke por onde passou? Por baixo da porta, mano Se fosse uma granada, filho Ia matar Já teria explodido Killon, o que que tu pretende? Fire in the hole É, mano, o cara tá lá Sozinho lá no ar Agora eles vão fazer aquela rotação Vai Acho que vai dar bom, viu? Essa rotação aí Calma, calma Tem dois fãs Não, tem dois fãs Vamos buscar piscar alguém Primeiro, mano Eles não jogam Eles jogam pescando Ah, deu mole Não pescou O PT-LTT já levou O Elder ali no caminhão Tá querendo trocar de dual Ai Calma, querendo trocar de dual No quadrado Tá sacanagem, né, mano? Aonde? No quadrado? Como assim? É, eu tinha um cara lá no quadrado Tá ligado? Aí ele botou a cara meio Ele queria trocar, tira Às vezes ele pega Se o cara tiver ali, porra Ali avançado, ali Na reta Dá pra pegar o cara Mas o cara tiver não Lá atrás da caverna Não, não tá lá na bonita Fica um pouco difícil Ó o Gaza Toda quinta estarei presente Nessa patifaria Nossa, que bala do meagão, velho É a Gaza Tamo junto, meu cria É absurdo, irmão É absurdo, irmão Você amassou esse round aí, viu? Porra, mas eles estão jogando De forma errada, tá ligado? Eles estão jogando Tipo assim Eles estão jogando dois fundos Um varanda Um A, um meio Tá ligado? Eles estão sem objetividade Sem objetividade TR E vão acabar se fudendo Por causa disso, mano Eles tem que Tem que jogar mais pra Pescar varanda Pescar um Pô, tem como Encurralado aí Tem que jogar mais juntos Tá ligado? Porque um foi pro meio O outro tava lá pro A Tinha dois no fundo Um na lixinha Um alho no café Muito separado Ele jogava sempre mais juntos Esse round Não, tinha que fazer Sabe o que? O pique Tá ligado? Vamos picar fundo lá Vamos passar fundo Vamos matar o cara do fundo Ah não, olha lá Sim Entendeu? O cara já avançou A varanda ali O Spud O Spud já viu Tentar dar uma piscadeira A varanda ficou com medo Ele avançou O cara tava de lado Foi sozinho Eles tão fazendo muito Não tão fazendo nada Entendeu? Tem que chamar o Netenho Chamar o Netenho Forerby pra jogar Aí já avançou Nossa A gente foi se posicionando bem Se posicionou muito bem Pegou uma boa informação ali Então eles vão ter uma dólar a mais Que lá Com certeza Já avançou fundo ali Olha só Como tu marca fundo Tu marca fundo assim RLG E os cara matando a gente De lado ali Acabou com o round Porque o cara do fundo Tava fazendo uma bomba Não sei que bomba é essa Que ele queria inventar O cara matou quatro O cara matou quatro Avançando fundo Tinha um cara marcando fundo Da base E foi igual você Naquele semanal Que a gente jogou Caralho O cara avançou fundo Matou geral de lado Tu ganhou Tu Porra Te falei Cara E o Taizu Que ainda botou a cara pro fundo Falei Taizu Que não dá pixel pro fundo Pô mano É só marcar uma porta Moleque Calma aí O K1 Sacanagem né Querendo trocar Com um de vida É agora Vai ser round deles Nossa Bala de dinheiro Toma Tomou Toma aí O dano Forever aí STT Forever aí Conseguiu Brincadeira Aquele era Se fosse Fora É vim Filho Fire in the hall 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 Olha Foi o dali Eu quase Quase foi pescado Ali pelo sniper Ali Nossa Mano Dá até medo Tem essas Essas balas que passam Pelo vidro Assim mano Eu acho que vai te pegar Vai religião Quer narrar Narra aí Vai Se quiser Narra aí Dá um round Porque tu quer Narra Fire in the hall Fire in the hall Então vamos lá Kawan já foi Já foi botando ali Pra base O spud já vai Seguindo ele Elder também Já vai Dando aquela recuada Tem uns 3 4 lá pro B Enquanto isso Tem o dan ali Pelo quadrado Pegando aquela recuada Fueda Já vai Dando aquele pique Pra ver se eu não E essa bomba aí Que o maluco fez ali Irmão Que o Que o Digueira fez ali Que voltou em cima dele Olha a bomba ali Que ele fez do quadrado Pro fundo E voltou nele Que que tu achou Essa bomba Enquanto isso Tá bom Medcamp Contra isso O PQ Dá um dano Supremo Pra cima Do Kawan Desigualando aí O 5x5 Porém Tá o spud Elder E o forever Bastante ralpados aí Já vem 5x4 O PQ Nossa A bomba Nossa Tu vê a bomba Explodiu Ela Ela foi Ela explodiu No ar Filho Foi igual A bomba Da Da Foi igual A bomba Da Filho No ar Vai 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 Vim voar No pé Vai voar Vai voar Um pelo menos Ali voa Voa não A esposa O cara já tá ali De snipe Já na lixeira Ruxando Sniper Está cheirá Comeu De faca Na mão Tu viu isso Meu Deus Boa 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 Elder Elder tá jogando Muito Esse moleque Tem um futuro Promissor O moleque Tá clicando bem Esse moleque É só você elogiar Aquilo Puta Que pariu Ele se precipitou Agora 2x2 Ele Porra Aí Fodeu Entregou O round 4x1 Para o time Da massa 4x1 Tá Tá Tão Difícil Hã Dizido Do pro O RLG Nego Tá Perguntando Quem São Seus Artistas Preferidos Ali O MLG Que Tá Perguntando Gosto Selena Gomes Mariah Carey Marco Qual Música Artista Preferido E as melhores Músicas Nossa O seu Artista Preferido E a Música Preferida Desse Artista Selena Gomes Gosto De Magic Olha quem Conhece Rihanna Mariah Carey Rihanna Rihanna Não é legal Aquela música Umbrella Umbrella Rihanna 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 Mariah Carey É Formation Formation Da Mariah Carey Não sei O Megão travou O Megão travou 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 Meu Deus Meu Deus Caralho Acho que ele caiu Acho que ele caiu Do Black Box Mano Ele Não Acho que o DC dele Foi de net Mano Será Se ele fosse do Black Sim Porque se fosse do Black Box Que estaria automaticamente Tá ligado Sem ele travar 3x2 3x2 agora Sitação bem complicada Porém um Spud 1 de vida Se eles souberem trabalhar bem esse round Meu Deus Esse P33 é o PQ? P33 é o PQ? É o PQ Siazão contra o K1 Explode Elder Caralho O K1 O K1 O K1 tá 10 horas ali Na porra do Do meio E não tá Tendo uma objetividade Ele tá de dual Podia ter comido Podia ter comido Esse Siazão Mano Não Tipo assim Agora Spud 5 de HP O Megão voltou Deixou ou voltou? Não Não Agora caiu Agora ele caiu Agora caiu Foi net Foi net Plantou Spud bem rampado Meu Deus O cara Se precisa Tenta muito Ao querer atirar Mano Não Não espera Boa né Era só deixar Pô O Deus já pegou Primeiro ali no meio Spud 1 de HP Levou O cara tá dando Tidão O Spud Porra É que Eu não tô entendendo Eu já vou quitar eles Eu acho Vamos 4x2 Aí por 4 Tem mano Spud tá jogando Muito bem Mano Eu não sei Tu falou Tu tá achando Esse Cesar O A O Madara Cara Eu nem entendei Mas eu Eu acho Que esse Cesar É das antigas Mano É Acho que é ele mesmo É o Cesar 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 Era do time do Era do Fireway Não era? Aham Já já era com ele Era do time do Fireway Pô Fireway O O Pisado Não O Pisado não Ah sei lá quem era Tá do time do Fireway Fireway Rase Isso Isso Esse moleque é mesmo É irmão Mano Eu vou ficar puto com o Patinho Enquanto ele não consertar esse bagulho Bora 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 4x2 aí Pra ter a massa Contra Galera Calma Só tem pouco Copom Mano Copom Mas pra final Ok Vamos Fire in the hall O Begão caiu de novo Caiu de novo Caiu de novo E Nego não se ligou Que ele caiu Fico tá jogando Fire in the hall Alá 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 Tomara essa aqui Ela tá trocando ali Eles não vão quitar Já quitaram Quitaram O Diegueira Aham O Diegueira Ia Não ia quitar Ele tava trocando Tira ali na lixeira Mission success Alright Let's move out Tá aqui pra acabar logo Quita aí Alguém tem que quitar o TR Mission success To TR Ok Let's go Quitaram Quitaram Blue Team Win Ai caralho Fala Que que tu prefere Kalev Botar teu carro Pra consertar lá Com Moreira A outra A outra Já 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 Ou não Ter carro Não Eu preferia botar meu carro Pra consertar com Moreira Cara Mas se eu colocar pra consertar Vai pior Só vai vir sem motor Mas não tem problema E a tela de dinheiro Só vai vir com motor Mas não tem problema Porra Vê se ele faz inventar os carros Mano Aqueles YouTube Coloquei turbo Na minha moto Irmão Para de falar mal do meu PBzinho Meu irmão PB com certeza Não foi DC Não foi culpa do Não foi DC De repente foi o net do cara Irmão Foi internet do cara E você tá botando a culpa na porra do Point Blank Cara Tá vendo como você é errado Tá vendo como você gosta de falar mal do BB Irmão Porra Não gosto de jogo Meu irmão Vai jogar Porra Bolinha de Gute Porra Por que o Caleb tá aí Meu irmão Eu também não sei Tá ligado Eu também não sei O que o Caleb tá fazendo aqui Ele apareceu aí do nada Com uma conta mod Sei lá Deixa eu Dar uma mijada Arbidinho Um minuto galera É o caralho É o webcam Peraí Até ele voltar Um tempo Pra ela voltar Tchau I don't nobody going in a bit of a while Listen to your hearts before Moleque, o lugar mais quente do Rio de Janeiro é meu quarto Eu moro no último andar, velho Eu moro, deve ser o primeiro andar, filho O cara voltou, mano? Mas eu moro no último andar, aqui é teto, quilão Acho que voltou Olha quem entrou É o... Maligne Maligne Pô, Megão, ficou puto com o Maligne, velho É, é bom Listen to your heart Moleque já até jogaram ali uma partidinha ali na Rank de Mac O time da Brick, a gente tá jogando ainda? Me leva pra conhecer o quê? O Rio de Janeiro, irmão? Só brote, irmão Vou ligar um pouco o ar, mas foda-se Porra, esqueci É Tá achando que é malandro esse caonzinho, né? Que é pagar de brabo na net Chega na lã? Na net Chega na lã, apanha Fui aí, quilô Toma essa aí, maligne Também do cauan Toma essa aí do cauan, irmão Toma essa aí, filho Passar um AD, então Quanto isso Leitinho das crianças Gaza mandou 200 bits pra mim, mano Moleque é brabo, irmão Na moral Galerinha Pô, aí Sigam a Unkitec E também sigam a minha página A página nossa, né? Que é do... A página da... Da ActionX Em breve, novidade, galera Já vou antecipar, tá? O... O... O Caleb Bora, bora O cara entrou aí Opa Tu não queria saber o que era a ActionX? Lembra que tu perguntou? Tu não queria saber? Aham, tá Dá liga lá Então, segue lá Segue lá essa página aí ActionX oficial Então, ActionX não Na real não é uma liga Tipo assim É uma empresa Tá ligado? É uma empresa Que vai Porra, mano Revolucionar muita parada aí No esporte eletrônico Por quê? Lembra da Gunar? Que a gente Que tinha... Vende aqueles óculos da Gunar? Usava Tem que Tá ligado? Mas é, aqueles óculos amarelos Mas, porra É o óculos, porra Não sei o que Feio que não adiantava muito de nada Tá ligado? A empresa ActionX O cara já é do ramo de óticas Ele já tem algumas óticas Já no... No Rio de Janeiro e tal O cara vai fazer uma loja Da ActionX Que vai ser uma ótica gamer Que você pode mandar Teu grau Tá ligado? Tu vai comprar um óculos gamer E você... Se você usar óculos Você pode mandar A tua receita lá O teu grau Que já vai ver um óculos Com o grau da tua... Da tua parada Tá ligado? Fire in the hall Então, um bagulho é bem foda mesmo Fire in the hall Nossa, que calote Fire in the hall Fire in the hall Foi calote mesmo É Fazer esse óculos Vai passar aí na rua ou não? Dá, mano Moleque, o modelo é muito bonito O modelo é bonitão, cara Do óculos Tá ligado? É igual aquele que eu mostro Eu fiz uma foto? Não, vai ser um modelo Bem bacana, cara É um modelo mais atual Está ligado Fire in the hall Já tomou ali Nem viu da onde Spud deu uma bala Spud chegou do ali De uma tapa Spud já está querendo levar Esse round aí Fire in the hall Que é AD duas vezes o que? Mandei um AD, porra Mó tempão Mas, Killam Eu tô jogando E não enxergo direito O que eu faço? É bem simples Meu amigo MLG É bem simples Se você entrar lá no site Ela tá aqui Em breve Vai tá pronto aí O nosso site Tá ligado? E você vai comprar Seu óculos lá Você vai mandar receita lá Porra, meu grau E você vai escolher Um óculos bem descolado Pra você Um óculos game Você vai se sentir Sabe quem? Quatrocentos quilos da vida Toma Toma bomba Sai Não, tô saindo na hora Mano Cara tá na boca Irmão Calma A atividade Nossa Toma Toma Bom, a bomba Não, tô jogando E quero entrar Com os dinamanidos Quero me sentir Como o Caio Jorge O que eu faço? Fire in the hole Tá muito escroto, moleque Na moral Tá o melhor Fire in the hole O Caio tentou ser meu dedão Mas comprou um dedo biônico Fire in the hole Seria bom ele tomar leite de macho Fire in the hole Leite de miápica Red, leite de miápica Sei não, sei não, sei não Fala Fire in the hole Fire in the hole Não entendi O que? Fire in the hole Porque a minhoca caga a terra Porque a minhoca vai lá Como em terra E por que tu fala Que a gente caga a bosta Porque Eu cago tua irmã Calma Caralho Acabaram com um round Porra, esqueci de botar um Cezão Você já tem jogo Já tem jogo Já tem jogo Vai ser decidido entre esse jogo Ah tá, vai ter o Vira ainda Não tem o Vira Eu sei, já abri pro Bim aí Não, Bim, não vai ter lá não Bim, já tem três Tô de mod também Tô de mod também Não, Bim, Bim Não larga Não larga Porra, já tava vagalhando o bagulho O que é a sala 35 Sa la Nossa física Levor 1x1 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 Eu já falei isso Parabéns Fala rápido Ricardinho eu vou ganhar Não vai ganhar Fala rápido Fala rápido Fuaedãoeled method Eu acho Eu acho que o fueta O fueda também ganha Nossa, 1.440 ia travar muito Nossa, 60 reais, caralho Come Não, ele é 1.440 Ai, deu uma hora e foi, da caralho Pô, só correu, irmão Ele fez tudo e não fez nada, mano Ele é 1.440, se eu não me engano Vai, duvido 5x3 então, 5x3, né 5x3 Para o time do Descara Pô, mano, início do câmbio, mano É bem cansativo, início do campeonato, mano Vem, vem Não, espera, espera Deixa eu achar o slot primeiro Espera, daqui a pouco a gente chama Deixa ele ficar escolhendo o slot Deixa eu sair daqui Porque eu sei que os caras vão querer vir pra cá, viu Pode vir, pode vir Vai pra lá, quilombo Pode Pode, pode ir pra lá Vai pra lá Não, fica aqui mesmo Tá dando mesmo, mano Quem quiser É esse, irmão Tá achando que é o quê? Aqui é boa O gordão, mano O gordão tá com uma Um negócio azul no braço Tá não, irmão É O meu não tá não Todo mundo tá, o gordão O meu não tá não Moleque, bem bom água Galera, na moral, água é fundamental, cara Porra, cansadão às vezes Caramba, três também, ó Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Essa bomba aí, mas deixou uma bombinha ali Não Fire in the hole Tá de sacanagem, Elder Tá de sacanagem, Elder Cadê tua porra da teu rifle Tu abre ali de rifle, cara Foi voltar por quê, irmão? Elder é maluco O cãozinho, cãozinho amassado Já pegou Toma 2x2, filho Tem jogo, filho Tem jogo Tem jogo Tem um Q, RLG Tem um Q, tem um Q agora Tem jogo? Tem jogo Não, não, não Teremos um ego Quem ganhar daqui vai ser contra a gente, filho Não, calma Meu Jesus Nossa Toma Terrible Abriu Porra Terrible Em vez de comer Em vez de comer Não, não, não Não, não É, é, é É, é É, é Nossa, ganhou Não Pô, tá pinando muito Meu Deus Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, boa, boa Boa, boa Foda, caralho Agora ganhou Deu a hora do inferno, né Bom, defuso Brits passou, Brits passou Deixa eu passar Brits lá Missão, sucesso Se quiser, vai jogando, Oned. Vai jogando, mano. Pode ter esse palogo, cara. O jogo vai demorar, Oned. O Brice passou lá, mano. Calma. O Cezão deu uma bala. Eu narro vocês se passarem contra QGX, mano. Não, não. Assista. Nossa, calma. Calma, calma. Foi contra 5x3, né? 5x3 pro time dos caras, né? 5x3. É. Mais um pouquinho seria 5x4. Pra um deles. Estou vendo a live. É uma batalhinha. Já fez o plantio. Faz 10 anos não. 10 anos, filho. Desde o final de 2010. Mais de 10 anos, filho. Do PM. Iago Serra. Mais de 10 anos. É, filho. A posição dos caras ali são muito bem favoráveis, tá ligado? Tiro dando um... CHP. O Alpes, ele tá ao tiro. É de costas. Ficou. Olha o outro lá atrás, equadão, mano. Claro, pra garantir. Ele ficou lá atrás pra garantir, mano. Não, não, não. Ele garantiu, 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 garantiu já. Não, não. Nossa, pegou de muito longe essa pacada. Pô, eu acho que o cara fez errado. Essa pacada ali, filho. Olha, era 3x1 ali. Tá ligado? 3x2 na real. O cara ficou lá atrás, pra pegar, sem alguém é esse coste. Como matou um, como matou um, ele ficou lá atrás, vai garantir isso. Se o cara comece e ele matasse o Cezão ali, ele garantiu, mano. O round. Falta um smokezinho ali pro fundo, hein. Vou botar um Cezão aqui no papel. A posição ali do cara não é tão bom assim, não, mano. Meu Deus, olha o levantamento de faca na mão. Toma, mano. Cezão tá sozinho ali no fundo. Digger entrou lá, hein. Digger é marotou, hein. Sim. Digger é marotou ali no ar. Marotou. Só planta direto, não pula não, mano. Não planta direto. Porra, deu muito mole. Mas ele vai marotar na lixeira, já fez barulho pra caralho. E vai... Deixa eu ver se já tem alguém ali no ar. Tem ninguém olhando ar, mano. Tem ninguém olhando ar. Vai passar agora. Tem, tem, tem. O caralho é namorado. Não, porra. Mas ninguém olhando ar. Agora já tem um, já vai no casamato, ó. Já tem um, já vai o cara casamato. Cara, vai errar a bomba acertar ele. Olha o Spud, olha o Spud. 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 Não, o Spud tá ali, ó. Vai pegar o Cezão, vai pegar o Cezão. Pois é. Nossa. O Jigueiro aqui vem. O Jigueiro aqui vem. Nossa. O Jigueiro aqui vem. O Jigueiro aqui vem. Fire in the hall. Amassou. Amassado. Então toma. Puta que pariu, irmão. Olha o Spud. Fire in the hall. 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 Nossa, é bala do Hélder. Pulante. Quem pinou, quem pinou? Não sei, foi o Cris. Ricardinho? Pô, esses caras não pinavam. O que está acontecendo com esses caras? Estão pinando agora, hoje em dia? Olha o Cezão onde está, mano. Já garantiu. Garantiu um round. Maratou, maratou. Quase. Parou meio agora, vai Cezão. Errou. Errou. Os caras não me enfiam assim não, viu? Oh. Varado. Varadão. Tu gosta de tomar assim varada, Bin? Uma varada ele até gama. Uma varada ele fica até tonto, não fica, Bin? Varada. Varada ele fica até tonto, não fica, Bin? Fica tonto. Vamos tomar uma varada. Dava o Camiel. Ele está chorando. Ou o Spud pegou, saiu. Ou o Spud, mas o Spud está jogando muito bem de o ar, mano. Papo real. Ele joga bem de o ar e de Cris, mano. Tá ligado? Mas o Ricardinho igualou. Ricardinho. Eu vou deixar até o Cezão. O Cezão está muito zagueirão. Ele é muito zagueiro, cara, jogando agora. Ele fica sempre lá atrás. Os caras rushes estão sempre lá atrás. O que é isso? O que é isso? Passa a mata, passa a mata, passa a mata, passa a mata. Nossa. Ele marutou. Sai para a mata. O nego está chorando para o maligno mesmo, mano? Não. Meu Deus. O que é que o Alp vai comer com as a mata, velho? Ele é Alp, mano. Ele errou dois tirão de sniper ali no cara? Entelei, entelei. Eu estou deixando o zagueirão. No Cezão, quer dizer. Eu quero o Cezão nesse modo aí, velho. Não invadir. É uma arma muito sem recorde. Não, ele estava lá atrás do meio, mano. O que é isso aí? O microfone aí, mano. O que é isso? É o Kaleb. É o Kaleb. É o Kaleb. É o Kaleb. Ok. Vamos sair. Ficou. Errou o buraco. Eles vão querer fechar lá para o ar. Eles vão querer fechar para o ar. Estava zoadão final. Ficou na sala. Onde é que esse cara entra no meio? Contra eu, os caras vêm pulando. Ficou na sala. O maluco entrou numa calma no meio, que porra, meu irmão. Até eu estou bolado. Isso aí. Eu já... Meu Jesus. Deixou sem GHP. Deixou sem GHP forever. Morreu, mano. Quadrado lá, né? Um travando o outro, pô. O cara... O PK matou ele, né? O Kaleb chegou bem. Tigheira foi o Kaleb. O Kaleb jogou bem. Inno? Calma. Também. Bom, Ricanha ali ali. A posição é boa, viu? Olha o Cezão. Ai. GG né? Ei, venda aí. GG, GG, GG. Acabou? Entra aí com nós agora? Esse cara aí é Jigboi. Acabou, o pére doce. Deixa eu ver Para, para lá, já volto Fala aí, irmão Qual foi? Tá me poquendo por quê? Fala aí, irmão Quem aí? Tá me poquendo Tomou ban, tomou ban eterno Nada não, ban É eterno Ai, que lá, me baniu Só porque fez esse bagulho Ah, foda-se 1 a 0 Deixa eu ver se já estão jogando Vou ver lá, vou ver lá Channel switched Calma aí, senão vamos ter eles aqui mesmo Fala, Tonelada Vocês já estão jogando? Já estão? Não, estamos 35-3-3 Abre aí para mim, para o Caleb 35-3-3 Abre aí Channel switch Aí, 35-3-3, bora Já estou, já Já estou, já Eu dei aqui, já Dava na cara Bora, bora, vai ter lá eles aí O último time é para sair O último classificado para semifinal Quem passar aqui Vai ser o último time classificado para semifinal Time do Time do Time do Do RLG Vai O time do RLG já vai pegar O time Da massa Que ganhou agora Tá ligado? Jogão Mas eu prometi ter lá o time da CNN Vou ter lá O time dos caras Depois eu vou pegar o vencedor Contra a QGX Eu tô ligado, mano Mas depois eu vou pegar o jogo da QGX Contra o vencedor daqui E afinal Vai ficar bacana Tá? É também para o nego não atrasar também, irmão Tá ligado? O nego atrasa muito as paradas, mano Aí, galera Atividade aí, hein Pode rolar com o pão aí, ó Em qualquer momento, né, irmão? Vai continuar com as suas regras? Vai, pô Vai, pô Vou ver lá Pera aí Pera aí User left your channel Porra, caralho Eu falo que teu bagulho tá fechando lá, mano Ai, ai Acho que eu dou a musiquinha Não, acho que eu dou a musiquinha Irmão Na moral Comecei oito horas O campeonato Vai dar meia-noite E tá Tem esse jogo Para fazer Das quartas de final Tudo bem Mas vai direto Tá ligado? Quem passar desse Já joga sempre Contra a QGX E já tem a final Contra o time Ainda bem que MD1 Coisa rápida Três mapinhas Dá para rolar Acho que rola em uma hora Uma hora A gente consegue Fazer isso aí Mas tem que jogar Tem que ter jogo, pô Que tá foda Que tá foda E aí, qual foi? Ele tá fechando Mas e aí? E aí? E aí? E aí? E aí... E aí? E aí? O vagabundo tá curtindo meu pagamento no picpay que eu fiz do que quando eu cortei o cabelo lá que eu paguei pelo picpay tá ligado o vagabundo tá foda tá ligado tá ligado tá ligado O maligno falando Pô, os caras não liberaram o cara pra jogar sem anti-cheaser, mano Não liberaram? O Iacento Agudo, Iacento Agudo, Iacento Agudo, oh É a polícia, mãos para o alto, Caio Lazaro Ui, Iacento Agudo, Iacento Agudo, Iacento Agudo Você tá preso por homicídio guloso Caralho, que engraçado, irmão O cara entrou? O cara entrou aí, ó Bora, 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 entrou agora Boa, boa, Joe Mariga, hein Joe Live, ó Bora Ok, vamos O maluco não liberou o cara pra jogar sem blockbox não, mano Não, sem blockbox não querem, porra Ó o maligno aí galera, esse aí é o maligno, hein De sniping, vou ter lá ele, hein Ó, está no chão na parede o Maligne, viu? Muito doido. Maligne aí, de volta ao competitivo. De volta, está jogando no semanal, hein? É o Malengos. Ó o que ele tem para passar. O Maligne está procurando a bomba no ar, hein? O Maligne conseguiu sair. Botaram o C5 e não souberam explodir o C5. Jogaram tudo. Ficaram muito mole. Se jogar o C5, tem que saber jogar o C5. Fio na caixa! Fio na caixa! Toma, Maligne. Essa aí foi como? 1x0 serene aí, galera. Parece um time da Brits aí. Time do Maligne aí. Missão de sucesso! É, ó. É Brits, é Brits. Reclama pra caralho, né? No jogo, tá aí, ó. Lá, lá, ele, lá. Olha ele, gente. O cara varando lá no L. Tem gente avançada. Nossa, o Maligne. Ficou tempo é caro, né? Vai tomar um varado aí, o Maligne. Dois vivos só. O time da Serene tá bem... Joga direitinho esse time, mano. Esse time da Serene joga direitinho. Ficou tempo. Ele tomou pra não pegar agora aí pra jogar até ali em cima. O cara ali, Maligne. O cara ali, Maligne. Não viu, Maligne. Pô, passou na tua reta, Maligne. Sozinho, Maligne contra cinco, galera. Sempre que... Não vai adiantar muito esses dois estarão muito alto porque ele tá de sniper, né? É, é. O Gotek tá marotado, o Gotek. Ah, já viu, já viu, já matou, matou de lado. O Maligne não viu o 2x0 aí pra Serene aí. O que ele ia ver, Maligne, enquanto o Destabilize, hein, mano? Ok, vamos lá. É lindo, né? Fica legal mesmo. Fica na caixa! Fica na caixa! Fica na caixa! Eu acho que o Destabilize ganha. O time deles tá mais forte. Porra, Maligne, caralho. Olha essa bomba que tu tomou, Maligne. Onde você está indo? Opa! 3x0 aí pro time da Serene aí, na Brics. Onde você está indo? Nunca desconfie do Carlão, no Carlão. Vamos lá. Ele vai mandar o vídeo jogar semanal. Joguei semanal e me fugi. O próximo vídeo do Maligne. A gente tá destruindo nesse caminhão. Onde a gente tá ficando muito mais no bom, amigo. Nossa, pegou já o primeiro, Disney. Fiz uma granadinha. Nossa! Olha o Onage, irmão. Mas tu lá, Onage? Comi ele, comi ele, Onage. Sem medo, Onage. Sem medo, Onage. Caralho! 4x0, o jacarlão não tá conseguindo jogar, irmão. Comissão, sucesso. Ok, vamos lá. Olha a traição, cara. 0x4, 0x4, 0x4. 1x4, 3x4. Vou parar a mira baixa ali, porque eu tava de situação aí. Ai, ai, que sonho do manão. Cansado, galera. Porra. Na moral. E porra, mano. Não faço nada. Pra ficar cansado. Academia. Tem que voltar. Já pegou o primeiro ali. Vamos ver o Maligne. Vamos botar na tela do manhã. Ele puxa a resposta, o Maligne. Ele tá ali, já cravado ali na casa amada. E tomou do Onage. Tomou do Onage ali. Tem mais uma ali, Onage. Galera tomando. Vai ser massacre isso, mano. 4x3 ali. Tem gente na... Olha, o cara tá olhando no meio. Tá pra esquerda. Ih, 3x3. Já deram mole. Tem o cara já na porta. O Chris tá na porta. Já deu uma varada. Tem dois ali. Já passou a informação pra equipe. Flexinho já matou o primeiro. Onage, ele varou na porta ali. Vai carregar. Eu aproveito, tá carregado. Já matou mais uma ali, o Bronco. Ih, o Onage pega... 5x0 aí. Pra Sennany. Caralho, o Onage não morreu, meu irmão. Passagem. Fica mudando de slot, mano. Porque as vezes o cara quer ficar no teu slot. Eu acho que tu tá. É muito difícil, meu irmão. Pega. Ah, acho que eu espero ele me varar, irmão. Na moral. Não, não. Mas eu vou comer. Tira gol, tira gol, tira gol. É melhor comer, né? Melhor comer. Do que esperar varada. Entendeu, Caleb? Se tu tá x1 contra o sniper, tá com de HP o sniper. Você, você come ele ou espera ele te varar? E aí, Caleb? Tu espera ele te varar? Não, nada disso. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Bora, cadê? Cadê o Maligny? O Maglino não tá escolhendo nem... Nem a porra do... Olha... Já trocou. Ele viu que a cheitech não tá dando certo pra ele. Larga uma granada ali, não? Fica no chão! Já tô comendo fundo, Maligny. Maligny, vai, Maligny. Fica no chão! Quem doou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já pegou, hein? Não tá pra brincadeira. Vai meter isso com a zero, hein? No ar, hein? O cara da lixirra vai morrer. Você tá vendo aqui, Mal? Vai morrer na... Fica vendo. O Drone te desce a cara, hein? 3x2 aí, ó. Olha esse time dos amigos dele, mano. Olha o Chris. Já matou um ali na varanda. Vai ser lá pra arma. Vai ser lá pra arma. O truquezinho já passou. Já tem formação. Dark Monstrinho. Galera vai vir comendo. Rolou já uma granada. Vamos ver. E ele foi pra frente, Maligny. Maligny, a granada foi do teu lado. Maligny, essa granada aí, ela vai ali na caixa ali. E se ele for pra trás, ele não toma dano dela. Ele foi e tomou. Tá ligado? Pô, deu mole, irmão. Deixa eu pôr. O Onig aí no fundo, já deu um pre-fire. Com uma granada reata. Olha o Gutech já pegando o primeiro. O Onig ali. Ih, já morreu. Vai, Onig. Vai, Onig. É esse cara, Onig. O cara tá indo no caminhão. O 3x3. Maligny tá vivo, mas tá muito alfado também. Mas aí vai, tá dando um sujeito. Já tá combinando no meio, o lookzinho. O Onig de fundo. Trocaçãozinha ali fundo, constante. Maligny vai dar cara. Vai tentar pescar. Nossa. Já pegou. Tem mais um lá. O lookzinho, o lookzinho, o lookzinho, o lookzinho. O lookzinho, o lookzinho, o lookzinho. 3x2. O lookzinho, o lookzinho, o casamato, pegou. Os dois dá. Os dois dá bem, quer dizer. Já vão virar. O casamato ali. Não, irmão, não tenta me trocar muito não. Sabe por quê? Teu amigo tá ali, já de luck. Já morreu. O Maligny matou o cara? X1. Maligny e flequezinho. Vamos ver o Maligny. E Maligny! De volta ao competitivo. E nãozinho do Maligny. Maligny. Não, não. Acabou com o flequezinho ali, hein. Dando a risa nos caralho. Carreguei aí. Olha os clãs que eu ganhei aí, galera. Matei, né? Tá ligado. Tem vídeo nãozinho. Missão. 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 Não, não. O TR não tá encaixando. Onde a gente já levou. 3x3 novamente. O jogo tá ficando sempre no 3x3. O cara tá aí no fundo. Trocação de kills. Não, trocação de kills. Trocação de kills. E fica 3x3 de jogo. Tô freidando muito. Tô freidando muito. Não viu. Agora tá olhando pra lá. Não viu. Não viu o Dark. Porra, Dark Monchi. Caralho. Tá que sacanagem. Caralho. Cadê o Maligny? Já pegou o primeiro. Já pegou o segundo. O Maligny tomou na cara. E pegou o terceiro. O outro pegou o Bronco. Na real, pegou o terceiro. GG aí. Agora a semifinal está feita, galera. A semifinal está feita agora. Entra aí, time da... Onde é que... Pô, que foi a RLG. Agora é... O Thor nem final. Ai, ai. Deixa eu passar a tabela aqui. Deixa eu passar eles na tabela aqui. Serene ganhou. Semifinal pra Serene aí. Tá bem, mano. A Serene veio bem. Eles... Porra, que não... Tá ligado? Eu não tava levando muita fé. Entendeu? Eu não tava levando muita fé. Na Serene. Tá ligado? Tipo assim, eu achei que eles... Jogaram um semanal. A gente... Pô, espancou eles num semanal, cara. A gente espancou muito eles. E, mano, eles vieram conquistando. Ganharam o primeiro. Ganharam o segundo. Ganharam o terceiro jogo. Ganharam o da Britsa agora. Agora é pedreira. Agora é QGX na semifinal. Tá ligado? Agora é QGX. É pedreira. E a gente tem que saber como é que tá indo lá. O jogo do RLG aí. Contra o time da Massa. Que é um jogão também. Tá rolando um jogão. Tá ligado? Então... Então, mano... Agora a semifinal tá formada. Graças a Deus, meu irmão. Porque na semifinal é... Quando você tá na semi, você já sabe que você vai enfrentar time bom. Tá ligado? Não é time de bobeira. Não é time de bobeira. Você vai enfrentar time bom. E... E é isso. Pau comi, meu irmão. O Maligny jogou bem, mano. Jogou bem, Maligny. Jogou bem, mano. Só que o time não ajuda, né, mano? O time não ajudou muito, né, Maligny? Eu já mandei esse cupom aqui. Eu não sei. Vê se tá ativado aí. Se alguém consegue ativar esse cupom aí. Não lembro se eu mandei. Agora a semifinal, irmão. Semifinal vai torar. Vai torar. Tá? Time brabo da QGX. Veio aí vários jogadores. Que foram desbanidos. Que tão procurando a rendição. Tão procurando o... O arrependimento. O arrependimento, né? Que foi um dos caras que, porra, eles... Eles vieram bem também aqui, ó. Na tabela. Tá? Vieram bem na tabela aqui. Eles ganharam o primeiro jogo. Eles jogaram também a primeira partida. A primeira fase. Igual ao time da Serene. Ganharam o time da Melinas lá. O time bom, mano. Foi um jogo muito duro. Na Blue City. Pegou o time da Mets. Também o Hebe. Que foi um jogo bom também. Que foi na Down 2. Não foi um jogo bom pro... Pro Destabilize. Tá ligado? Eu telei as duas partidas. Não devia tá bem no... Devia tá lagado. Alguma parada. Esse aqui eu já não telei. Não sei como foi. Eles ganharam. Esses caras dos merda. E esse foi um jogão. Porque o time da DLL é um time bom. Bom pra caramba. E estão aqui. Chegaram aqui na semifinal aqui. Contra o time da Serene. E bora ver aí. De repente... É... Vai ser um jogo bom. Tá ligado? Mas eu acho... Eu acho que vai dar... QGX, mano. O time da QGX tá bem... Ah, QGX, pô. O QGX tá bem... Bem... Bem armado, né? Os caras. É bom, né? Cara, é bom de mira. Por que pagaram 200 reais pra mim? Foi transferindo 200 reais pra mim? O que que rolou? Foi donate? Rolou? Eu não vi. Eu não vi, cara. Se foi donate. Eu não vi se foi donate. Acho que foi donate. Ou não? Ah, não. Não, foi roxo. O roxo. O roxo. Uma pessoa. Porra, acaba são aí, mano. Eu achei que foi do donate, porra. Caralho. Então vamos ver aí como é que vai ser essa... Essa semifinal aí. Já tão demorando pra entrar. Já tinham que tá pronto. Já tinham que tá pronto, né? Tão demorando a entrar. E é isso. E é isso. Obrigado aí, Geraldo que tá colando a live. Me sigam aí, mano. Na Twitch. Pô, já vai fortalecer pra caramba. Galera, porra. Todo mundo sabe aí. Sou play de Podplank. Sou play da Black Dragons aí. Time aí que é top 1 do Brasil. De bebê. Natalidade. Tá? Jogos semanais. Mas também jogo Valorant. Tô nessa empreitada nova agora. Fazendo o semanal. Organizando o campeonato. Porque já era uma parada que eu já queria... Já era pra ter feito há muito tempo. Tá ligado? Pra dar uma... Um back no cenário. Pra dar uma mexida no cenário do Point Blank. Tá ligado? Então é isso. Eu acho que o cara merecia... Ah. Merecia o quê? É desmaneco, né? Deixou um banco. Já sei. Mano, tá ligado? Eu acho o seguinte. Eu acho que se o cara usou hack. E foi banido. Foi pego. Ele não pode ser mais desbanido. Tá ligado? Se o cara foi banido. Entendi. E foi pego. O cara não pode ser mais desbanido. É o cara daqui... Eu acho errado. Ah, eu me arrependi. Fiz um teste. Me arrependi. Não, irmão. Foda-se. Rala. Eu tenho um receio pra caralho com quem já foi banido por hack. Tá ligado, mano? Eu fui banido porque deu um negócio no meu PC. Tranquilo. Beleza. Mas hack, eu não tolero. O cara pediu que faz geralmente... Me responde. Quero saber se já... Aqui no Valorant não olha. Entrando no Point Blank, você pode levar uma fodida na minha bunda. Ai, cara. Ele quase... Fala. Geralmente, depois, me dá aqueles aí. Eu não entendi. Eu não entendi o que eu tô falando. Geralmente, depois, me dá aqueles aí. Geralmente, depois, me dá aqueles aí. Geralmente, depois, me dá aqueles aí. Eles pediram? Deu quatro horas já. Então, peraí. Deixa eu criar aqui. Quatro match-dits. Vou criar. Não tô conseguindo criar, creio. Tá. Ah, não. Porra. Ah, já tô com relatório aqui, entendeu? Com relatório. Deixa eu exportar esse relatório aqui, ó. Ai, não. Calma. Volta. Ok. Foi uma galera banida, hein. Foi uma galera... Rolou uma... Uma galera aí, ó. Deixa eu criar match-d nova aí, ó. Ué, não tô conseguindo criar, mano. Não... Ah, tá. Eu acho que essa aqui... Deixa eu ver aqui. Passar pro Ricardinho, lá da QGX. Vê se vai, irmão. Pergunta pro Ricardinho se vai, essa match-d. Lá. User left your channel. Se ele consegue entrar. User joined your channel. Fala aí, Lec. Fala aí, Lec. Eu vou girar, vê se ele... Ó. Ele conseguiu girar naquela match-d, ou... Ou... Conseguiu. Conseguiu, ele mandou lá pro cara lá. E talvez você conseguia trabalhar pra que o teu time tenha essa match-d aí, irmão. Ô, calma. Oi? Passa essa match-d. Pode ser match-d. Você não tá jogando ou não? Não, não. Tô atingindo uma dúvida, rapaz. Tu tá jogando ou não? É pelo chat aí mesmo. Tô atingindo uma dúvida. Então vai, tô mandando chat aí. Pera, pera, pera. User was kicked out of your channel. Pô, tá de sacanagem? Cadê? Cadê o time na One Edge? Pô, mano. Tem que ficar um cara na TS da One Edge aqui. Ó, dá feira aí. Não dá pra religir isso aqui, ó. Não dá pra religir isso aqui, ó. E passar essa outra match-d aqui, 4, pro religir. Cadê a porra da religir? Aqui embaixo. Eles conseguiram o lugar, né? Aham, consegui, ó. Storm é tudo aqui, bom. Bora, Storm, Storm, Storm. É Storm? Bora, Stormzinho. Semi-final Storm Tube, porra. User joined your channel. User was moved to your channel. Qual é que lá? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Qual é? Caralho, que porra é sério? Por causa da live aqui, mano. Fala aí, Spud. Por que tu tá sem... Aí, semana lá do caralho, mano. Top. Gostou? É, meu microfone tá zoado, mano. Ah. Porra, top, mano. Tamo junto, hein, irmão. É que jogou muito lá, véi. Pô, jogou bem, irmão. Eu te dei lá. Eu não soube de calma, mano. Eu soube a perninha, hein, né? Sabe pra quem? É? Pô, calma, mano. Passar um creme na perna aí, cara. Pô, calma. Pô, chegou sujo. Chegou, sei lá. Pô, chegou. Chegou do bagulho, meu irmão, sujão. É foda. Cara, me dá a obra lá, já pisou pra jogar. Nem se lavou, mano. Mas é... Mas foi top essa semana, mano. Tamo junto. Obrigado aí, Spud. Deu pra brincar, lá. Quero fazer toda semana essa parada. Se der, vamos fazer, irmão. Pô. Já é? Ih, tamo aí, então. Meu sonho, mano. O cara desse time, a massa aí tá fora. Já três calote pra ele. Três campos diferentes. Tá urso. Mas tá top, mano. Valeu, tamo junto aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, Spud. Deu pra desconectar do seu canal. Quem caiu, quem caiu? User was moved out of your channel. Ah, tá. Eu giri as partidas aqui. Beleza. Vamos mandar mais um cupom aí. Na live pra quem tá de bobeira aí. Tá na semifinal agora, mano. Tem que tá logando aí de novo no Black Box aí pra gente fazer a semifinal aí. Vai pra cima aí, mano. Que ninguém fica no um. Vai pro um. Vai pro um, Caleb. Ninguém fica no um. Demorou. É, meu irmão. Caralho, parceiro. Tenso. Cupom vencido é o caralho. Ah, venci o que eu acho que é até meia-noite. on-game. Porra, on-game. Vem seu cupom meia-noite, on-game. Tá tipo, minhas live aí, se tá útil. Um jogo bom. Ela vai querer isso. Porra, on-game. Caralho. Oi, Ivan. O quê? Sim. Ele fica... Olha, cara, ele tá postando fotinho com a namoradinha. Metendo gol contra. Ela não foi de salzinha. A minha namora perto de tu aí? A minha namora contigo? Tá morando contigo? Ela mora aqui perto, pô. Aí ela veio aqui em casa pra mim jogar bola, entendeu? Aí no primeiro lance eu fiz um gol contra, já. Aí é foda, né, irmão? Já é pra impressionar, né? Falei que era bom de bola. Porra, o maluco foi tocar, bateu no teu pé e entrou. Foi, então. Foi tirar a bola, sim. Aí que bagulgou o conto. Fui baixa a perna do goleiro. Cara, tu é maluco, irmão. Nunca cheatou e nunca vai voltar a cheatar, ô, Tese. Só tem uma coisa pra te falar aqui, Lão. Tô há quase um mês direto treinando a posição do frango assado. Vou te dar uma sorrência gigante de madeira, papai. Cara, o maluco maior doidão, mano. É, galera. Vamos aqui, vamos. Rolando dois jogões. Tá rolando um jogão, né? Vai rolar um outro jogão aqui, ó. Serene contra a QGX. Em busca do 100k de cash. Já tô com os pins na mão aqui. Semanal do quilão, irmão. Semanal, tu já sai com o pin na mão, filho. Não tem que ficar aí. Semana que vem eu te dou. Seu que eu te dou. Não, meu irmão. É na mão, filho. Acabou. Já vai rolar o cupom. E são 10 cupons de 10k, meu irmão. Pro primeiro e 5 cupons de 10k pro segundo. Tá? Então, parceiro. Cola comigo que o bagulho vai andar. O bagulho vai fluir. É na hora, filho. Você já vai sair rico. O cuponzinho já tá ali, ó. 10 cupons, meu irmão. Tá ali, ó. Quiser vender, vende. Tem que enfiar no cu, enfia. Faz o que quiser, parceiro. O bagulho é doido. Que cigarro? Eu nunca fomei cigarro, moleque. Cala tua boca, moleque. Odeio cigarro. Porra. Sai daí, moleque. Como assim? Oi, Mitesão. Cala tua boquinha. 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 Obrigado. E aí? Fluapidona até de R$2,400 continua fazendo esses semanais de qualidade pra rapaziada. Tá ligado? É sempre uma semanalzinha vai rolar, filho. Porra, semanalzinho, porra, tem que tá fluindo, porra, direto, porra. E vocês ainda me apoiando aí, porra, ainda que fica mec, mano. Nem que eu for dar uma descansadinha aí, deixa mutado, deixa minimizado o bagulho, tá ligado? E bora, filho. Tchau. 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 E aí que bom cara? Esses caras aí mano, pagou... Para, 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 para... Meu Deus, quero ter uma DC... Foi o que que aí? Foi o que que o cara? Não, Black Ball Filho fechou o jogo... Eu vou ver o vídeo. Vamos lá. Ai, caralho, bora, porra. Os caras tão foda, né, mano? Bane os caras, bane os caras todo mundo. Pô, tá doido? Aqui eu não chamo o hatch pra te ajudar a organizar e ficar nice, hein? Não, o hatch resolve o bagulho, mano. Se o hatch tivesse no Black Box, mano... Tá ligado? O hatch, se o hatch tivesse no Black Box ainda, meu irmão, eu duvido que ele ia tá cheatando, meu irmão. Oi? Não tá cheatando não, mas tá com o piru no ouvido, filha da puta? Você se lembra que lá de a gente na esquina da Augusta às quatro da manhã, você brincando de ursinho puro e eu provando totalmente seu... Quem é esse Miranda aí, hein, meu RX aí, mano? Tá bom que não, tá bom que não, vai, 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 vai. X, obrigado pelo Prime aí, meu cria. Muito obrigado, de coração, meu irmão. Porra! Isso aí que me anima, filho. Isso aí que me anima. Isso, tu não tem noção de quanto me anima essa parada. Tá ligado? Muito bom. Obrigado pelo Prime de coração, meu irmão. Tá ligado pelo Prime de coração, meu irmão. Bora. All right, let's move out. Ih, a RLG perdeu, eu acho que é que é Tony. Ah, vamos ver, vamos ver. Estabilize agora, ó. Vamos ver, dá um estabilize aí, ó. Que isso? Ele atirou... Ele atirou em pé no teto. Pegou primeiro. Fire in the hall. Muito ralphado, morreu do Gotec, mas deixou uma granada ali de presente. Sobeu só o Lukezinho. Descendo o meio. O que o Dual tá fazendo aí, atrasado, irmão? Já caiu, já o Luke lá. 1 a 0 aí pro time aí da QGX. É. Acho que deu o DC nele, o Black Box, amigo lá. Ok, vamos lá. Vamos jogar, filho. Vamos jogar com 4, filho. Tu vê, ele deu o tiro em pé, o UFO bug da tela do administrador. Errou o primeiro, errou o segundo. Opa, errou o segundo. Toma. Bora. O Gizinho já matou no meio ali. 3x3 rolando. O Gizinho já matou um, 2x3. 3x1. 3x1, só o Ones de viva. Vamos botar no Ones. Tá meio ali. Estabilize, tá ali, conseguiu finalizar. Olha, o Lando já visualizou a agulha. Olha, os caras tomaram DC. Ok, vamos lá. 2x0. Os caras quitaram. Os caras quitaram. Os caras estão jogando com 4, os caras quitaram. 2x0. Porra, galera. Na moral, já dei vários papos bagulho de cheat aí. Abre como administrador. Ih, a tia Massa ganhou do time do RLG. Ganharam? Ganharam? Ganhou, ganhou. Aqui, tô puto. Então, já tem final, já tem final. Bin já quitou aqui, tá ligado? Meu irmão, já temos uma final. Já temos uma final, não. Já temos um time na final. Tá, galera? Já temos um time na final. Vamos embora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tá 2x0 aí pro time da QGX. DCT. Tão destruindo, tão sem respeito. Tão avançando, mano. DCT. O time, quando joga sem respeito, avançando na StormTube DCT... É um time... Ok, vamos lá. É um time. É um time que tem aqui todo, viu? É um time que tem aqui todo. Ponto aqui, ó. É um time que errou. Ponto aqui, ó. Ponto aqui, ponto aqui. Errou primeiro, mas eu nunca vi o Destabilize errando tanto tiro, mano. Tá ligado? Olha lá a cabecinha do Kokoroquinho. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Bora ver, bora ver. Eita, toma. Eu nunca vi o Destabilize errando tanto tiro. Ele joga bem, mata, desnipe e tal. Mas ele é um jogador que não é ratinheiro, mano. E agora o único vivo. A milho. É o Dorosha, é o Dorosha, é o Dorosha. É o Dorosha, é o Dorosha. Dorosha e vivo. Essa menina é bonitinha, né? É pequenininha lá. O Dorosha é bom aqui. O Dorosha vai pegar ele de lado. Conseguiu. Tá vivo. 16 HP, tomou ele de lado flex. 16 HP, já tomou muito dano. O Flexinho foi e matou. Terminado. 2x1 aí, ó. Temos um jogo. Temos um jogo. Temos um jogo. Temos um jogo. E vamos ver. Já dei uma carregadinha aqui. Já dei uma calibrada aqui. Eu tô escritando só o tiro do Destabilize errando. Essa não tem como errar, né? Fala dele. Fala dele aí. Cadê o Fiscal do Destabilize? 3x1. 3x1 pra QGX. 3x1, galera. 3x1. Missão fail. Alright, let's move out. Vamo que vamo. Nossa, tá errando muito tiro. Ó, ó, ó. Colega, pare de telar ele. Parei. Sabe o quê? Porque eu parei. Mas os caras ajudam muito ele, mano. Os caras do time, eles são muito bons. Tipo, o Joe Zika. Ele tá jogando mó bem. Olha lá, o Juninho já pegando. O Ricardinho também. Esse Ricardinho é chato, mano. Olha o Lukezinho já pegando o primeiro ali. Fala na caixa. O Joe Zika tá muito alfado, né? 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 Já foi pelo Duto, voltou. Olha só, o Juninho como vem. Olha a confiança. A confiança tem que ser assim, ó. A confiança é um prato que se come frio. Vamos começar. Deu. Não é? Vou botar, vou botar. Vamos botar. Vamos contar, vamos contar. Agora ele mata de primeira. Um, dois. Tá nervoso. Olha lá. Sempre o mesmo jogadinho. Mas aí o time não tá conseguindo criar, mano. Olha lá, o Lukezinho já passou. 5x1 aí. De CT pra QGX. Pô, esse Ricardinho aí, mano, ele... Meu irmão, ele carrega muito esse time. Ele joga muito com esse time. E eu, tipo assim, já... Esse cara já foi banido. Tá ligado, né? O Ricardinho tava banido. Já, já, já. Pro hacker? Não sei, mas ele tava. 20 bits a cada que o Dudu está bilis a partir de agora. O cara já foi pego, irmão. O nego já catando aí. Deu algum caô, deu algum caô, deu algum caô. Beleza, se acertou aí. Acertou os posicionamentos. Bora. É, irmão, a gente tem que falar a verdade aqui. Verdades tem que ser ditas, mano. Tá ligado? Em termos de competitivo, a verdade tem que ser dita. E tu acha que eu não vou botar? Vamos ver o... Ricardinho, o destabilize? Ricardinho. Fala ali, estabilize. Vamos ver o que eu quero fazer de trás. Já era. Troquei pro Ricardinho. Vamos ver, Ricardinho. Vamos ver. Valeu, tá comendo. Oh, caralho. Nossa, tomou de um ninho ali de lado que avançou. Ih, um a zero. Um a zero já. Empatado, empatado. O Lukezinho já quitou, mano. Porra, Lukezinho. Chultou com a equipe? Porra, foi 5 a 1, irmão. Bora ver o estabilize primeiro. O Lukezinho já quitou. Finalíssima. Mapa Lux, viu, irmão? Bora. Já passa pra eles aí. Finalzada agora do semanal, irmão. Finalzada do semanal. Eu quero porra, meu irmão. Tá ligado? Final do semanal agora. Bora. Só bora, fi. Vou postar lá na página. Também. Final do semanal agora, fi. E ainda vou compartilhando a tarântula. O que é tarântula, né? É o nosso... É o cantinho da galera do PB, né? A galera vai lá pra apostar os bagulho. Tá ligado? E é isso, irmão. Então vamos passar os dois times aí, QGX, passando. QGX 1x0, passando para a final. E, meu irmão, o campeonato foi esse. Tá ligado? O campeonato foi, caralho, maravilhoso. Conseguimos com os trocos e barrancos. Cinco horas. O time da Massa também começou aqui, ó. Jogando desde a primeira fase. Passou pelo meio contrato. Vamos falar um pouquinho também do retrospecto. Também da equipe até a finalíssima aí. Pô, não vamos também apagar. Apagar tudo conquistado durante esse período aí do campeonato também. Eles começaram ganhando aí do Amin Contrata. Pô, pegaram o time da Invictus Games. Ganharam, passaram. Passaram do fake do Vidal. Ganharam do Team Spud. Tá ligado? Ganharam do time do RLG com o Taizuki. Com Passos. Com, pô, com o PHW, que são excelentes jogadores. Tá ligado? Então, na final contra a QGX, então... Então, não tão à toa aí nessa final esse time. Se chegou na final, não chegar à toa. Tá? QGX, pô, passou pelo Melinas também. Passou pelo Matchzweb. A gente telou em live essas duas partidas. Depois ganharam dos merda. Depois jogaram um jogão aí contra o time da DLL Sport, que é um time muito forte também, do competitivo do Point Blank. Tá? Pegou o time da Serene, que é um time que vem, que é novo no cenário. Um time que tá se montando agora. Tá mostrando pra que veio, chega... Vamos de goi, vamos de goi, vamos de goi, calma aí. Chegou até a semifinal, entendeu? E agora, finalzada, entra essas duas equipes. E vai ser uma final boa, mano. Eu tenho certeza, porque... Meu irmão, você mandou do quilão, meu irmão, é pra trazer aí, porra... Tá ligado? Pra trazer, porra, grandes jogos, grandes... Porra, novos talentos do Point Blank. Entendeu? E mostrar também que, porra, a galera tá muito acostumada a ver a galera da antiga, né? Sentir a saudade da galera da antiga. E essa galera nova aí, que tem a galera que quer conquistar alguma coisa. Quer vir, quer representar o Brasil no Mundial. Quer conquistar alguma coisa. O espacinho deles no hall da fama do Point Blank. Tudo bem, estamos na net agora. Muita coisa... Muita coisa fica como? Parabéns, Killam. Essa final do time Copo de Coca vai ser incrível. Então, mano... É... A partir do momento que voltar os semanais... Os semanais, não. Os presenciais... É, mano, vai ficar bonito, mano. A fita. Vamos lá. Vai ser uma parada como? Vamos lá. Vai ficar uma parada muito bacana. Porra, ver essa quantidade de times, negociando que acabou. Entendeu? Vendo essa quantidade de times. Tá ligado? No... No meu semanal. Abra o cinco, abra o cinco, abra o cinco, abra o cinco. Ver essa quantidade de times no meu semanal aí. Porra, 39 times, galera. 39. Teve mais times que queriam. Queriam pagar amanhã. Aquilo não, posso pagar amanhã? Não, irmão. Porque já tem time pra caralho, irmão. Tá ligado? Aí, imagina só. Porra, eu não quero ter uma dúvida de cabeça com o maluco. Porra, às vezes o maluco... Pô, vou pagar o... Ah, mano. Já tô avisando o semanal antes. Já tô avisando o semanal antes. Então, galera. Vai ser toda quinta-feira. Tá ligado? Toda quinta-feira não. Mas quinta-feira que vem já foi renovado o semanal. Tá? Com... Com... Com o meu patrocinador. Com o meu patrocinador. Foi um patrocinador. Não é um game. É um patrocinador que tá patrocinando. Com o game vai ser a partir do mês que vem. Não, não. Zika Cash também não. Mas se quiser, Zika Cash ou Ednardo Fernandes do Face. Olha isso. O cara ruxou. O cara ruxou, mano. Ricardinho ruxou, mano. Avançou sem medo. Sem postura. Lux viu o final, meu irmão. Quem gosta da... É o pessoal da Tailândia que gosta desse mapa. Indonésia gosta desse mapa, filho. Já largou a granada. A galera tá esperando. O Dan já pescou o primeiro. Vai pelar o Juninho. Bora ver essa porra aí, meu irmão. Galera, como? Já esperando, jogando junto. Isso aí que é maneiro, meu irmão. Isso que é maneiro de viver um jogo assim. Sabe? Não é você esperar o cara. Dorosh, avançou? Não é você... Não, eu vou voltar. Cezão, pode voltar que ele vai voltar. Com certeza ele pescou e voltou. Não é você esperar o time ver o que o time tá jogando com uma arminha que não vale. Esperar perder e porra querer eliminar os caras. Isso é coisa de moleque. Coisa de moleque. Mas bora. Acho que a entrada vai ser mais pra essa bifurca aí. E deram a bifurca, deram a bifurca. Deram a bifurca, 4x4, deram a bifurca. O Dan tá ralvado. Já pegou uma pindade ele também, que trocou de profissão ali. Granada rolando. Vamos deixar. Deixa as granadas passarem. E agora tem o cara ali. O Jouzica ali. Vai dar cara ali. Já pegou primeiro, voltou. Administrou a vantagem. Voltou de novo. Já tá ali. Já pegou o outro. Já na trocação, já levou o outro, filho. E sobrou bala, filho. A exceção tá no largo ali. Já ficou de lado. O nego deu a volta. Já voltou. Cadê a arma na mão, meu irmão? Meu Deus, tu manda uma faca. Estabilize, meu irmão. Não mata na sniper, mas tá matando na faca, filho. Já aposta no fragmove. Quem tá dando cash pro semanal? Um patrocinador anônimo aí, Hatch. É um patrocinador anônimo. Ele não quis se identificar. Ó a granada já rolando ali na bifurca. Tem C5. Postadinha, bonitinha ali. Eu vi a C5 ali na bifurca. Tá maneirinho. A galera tá esperando muito pra trabalhar. Galera, tem que ter mais... Ser mais proativo. Eu acho que essa galera do TR tem que ser mais proativo. Não tem que marcar tanto. Tá ligado? Tem que entender o que eles estão fazendo. Como eles estão marcando. E tem que jogar assim, mano. Tem que jogar de uma forma mais certa. Parabéns, Zestabi, Elie, Zé. Fire na bifurca. Já rolando trocação 4x3 aí. Olha o Pequi ali no largo ali. Tem o cara ali, ó. Marca o estabilize e matou. Cravadinho ali, cravadinho ali. Conseguiu matar. Já rola uma bomba. Nossa, C5 rolando em muita granada. Eu não tenho como muito fugir ali se você for... Tá ligado? Um cara tem que ir já incomodar, irmão. Olha só, mano. Eu vou passar uma dica pra vocês. Joga um Luxville de TR. Um cara tem que ser despojado. Um cara na bifurca, no cachote, ele já chamar, já incomodar. Ele tem que incomodar. Ele tem que puxar uma C5. Ele tem que incomodar. Cadê o cadê do estabilize? Já avançou. Tem que fazer essa incomodância, mano. Se não fizer essa incomodância... Meu irmão, fica de dizer. Obrigado, Joe, pelos beats aí, meu irmão. Estabilize tá matando, Joe. Estabilize tá matando, Joe. Olha o estabilize já largou uma granada ali. Deu uma travada, nego. Já matando. No 5x2. 5x2. O TR já dominou. Acordou. Acordaram. Estabilize já trocou de profissão. Já trocando ali, ó. Já viu o que tem ali. Já vai... O que é isso? O Sniper, Lise. Eu puxei a Sniper, Estabilize. Não, Estabilize. Puxa Sniper. Olha o Ricardo. Olha o Ricardo. O Ricardinho levou os dois, mesmo. Ali, foi no back rápido. Burou dois... Pô, 5x2 pra 2x2, caralho. Estabilize. Mudou de profissão novamente, Estabilize, ó. Ah, tá montando toda hora de profissão, ó lá. Já estão plantando o ar os dois pela bifurca. Vou deixar na tela dele. Vamos lá. Vou deixar na tela dele. Vem a situação. O que é que eu faço daqui, Ló? O que é que eu faço com esses dois? Meu irmão, o Cezão tá fazendo correto. Já tá bem posicionado o outro bombe. Tá ligado? Pegando um info. Se levar um, já tem vantagem. Se levar um CT, a vantagem já muda. Estabilize com o alfado. Tomou. Já mudou. Olha o dia do Cezão. Olha o dia do Cezão, mano. A gente só pensa se ele fizer. Já voltou. Já subiu. Voltou pro boi. Ganhou, 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 ganhou. 50 pela PNAD. Pela PNAD. Bugou o som, bugou o som, bugou o som, bugou o som. Mano, porra, mano. Cinco segundos. Tu tá com medo de morrer? Cinco segundos podendo comprometer teu time, caralho. Cinco segundos. Cinco x2, meu irmão. Mano, cinco segundos eu dou a cara ali se eu morrer foda-se, meu. Vou pulando pra matar o cara se eu morrer foda-se, meu irmão. Eu não ligo pra frag. Mas, porra, o cara pulou. Ele deu strength, mano. Ele ficou com medo mesmo. Break bala, mano. Não existe isso, não existe isso. Deu mole pra caralho, Cezão. Deu mole pra caralho, mano. Tu deu muito mole. A grandinha boa ali, ó. Tá esperando pegar ímpar pra ele fazer. Olha lá, rolando granada ali por cima. Lá no caixote. Jouzica já esperando. Estabilize já marcando largo. Sempre rotacionando de sniper. O jogador... Irmão, eu gosto de jogadores que puxam a gente conta de sniper, tá ligado? Mas, porra, tem que se virar com alguma outra arminha, meu. Gófis é M. Tá com o caixote, tá com o caixote. Errou o primeiro, errou o segundo. Já pegou. Esquentou, mira. Esquentou. Na final, ele esquentou, porra. Porra, dos cintas partizinhos, não esquentar essa porra dessa mina. Mas vai a vigésima. Jouzica já pescando, já bifu. O Rocha bifu, já pulou caixote, já morreu lá no caixote. Sobrou. O Dan só vivo. Errou o primeiro. Quem é esse Dan? É o Dan WP? Esse Dan? É. Eu gosto dele. É moleque gente boa, mano. E tomou um balão do Juninho ali. Juninho é quem? Juninho mesmo? É o Gordinho. É o Gordinho? E o Gordinho já levando ali. 4 a 0 aí pro time aí da QGX, mano. 4 a 0. Se não tomar uma postura, irmão. Vai dar merda. Deixa eu ver. Irmão, sabe qual foda? O cara pode fazer o que for, mano. Mas se tu usar hack uma vez, sua moral acaba. Mancha, mancha. Porque todo mundo vai achar que tu é hack. Sempre. Ó, o Megão já pegando ali. 4x2. 4x2. Ricardinho atrás do caixote. Vai botar uma granada lá. Já pega e sai da pele. Se estiver lá, pô. Faz granada e para a mina, pô. Não faz granada só. O Megão já comendo ali. Ação ficou com o GHP. Pegou o Ricardinho. Ó o Joezinho. Galera já rotacionando para a bifurca. Ó o Joe. Ó o Joe. Onde está? O Joe está aqui, ó. Olha onde está. E vai ser nele na entrada, hein? Vai ser nele. Vou botar nele. Não, mas tem um maluco ali. Pegou o primeiro. Ele caiu? Ele caiu. Não, acho que não. Acho que ele caiu. Não, voltou. Vou falar com a mãe dele. E matou. 5x0, irmão. Só fazer um roundzinho de TR aí. Massagem, mano. E... Meu irmão. Olha o chat. Olha o chat. Aqui o chat. É a farpa. É, mano. Dois aninhos. Não adianta ficar questionando, irmão. Eu já falei com esses caras. Entendeu? Por mais que os caras não estejam. Cita algum exemplo aí, Cassandra. O quê? Não entendi de quê. Não entendi da confissioni. O que que ele tá atretando? ." E aí Diz que ela é mtg na confusão Caralho, cara Galera tá, meu irmão, discutindo Ninguém ganhou nada ainda, cara Ninguém ganhou um campeonato Top, mano Tá, um game Tão discutindo de semanal, cara Esses caras, meu, tão brigando de semanal, meu irmão Que isso Os caras ganham nada, mano Não, não briguem, mano Sério, vocês tem que ter humildade, pé no chão Tô começando agora, vários jogadores com, porra Retrospecto de hack aí, meu irmão Porra Joga Conquistem Vai pro presencial Aí sim, mano, aí sim Porra, vocês podem falar Tá ligado? Ó o Jouzica ali na trocação 3x2 já Jouzica já dominou a bifurca Tem um dan pra B Tem um outro ali pro largo, ali O Piqui tá pro largo Meu irmão, é um roundzinho, filho É um roundzinho O round é deles 2x2 Só entra A Os caras tão pro lado Um pra B, um pro largo, meu irmão Já plantando Jouzica Ricardinho Jouzica, meu irmão Essa dupla aí difícil Se perder é muito difícil Já tá abrindo Ricardinho, não sai daí não, filho Coitado Já vai vir pular costa Meu Deus Ó o Jouzica, tá em choque Tá em choque, Jouzica Pula em tudo, Jouzica Não O Ricardinho já levou Procação Não E um a zero GG, QGX campeã Tá QGX campeã Porra Ô Ricardinho Não É o Ricardinho É o Ricardinho Belíssimo campeonato QGX campeã aí Tá, galera Porra Caralho QGX Ganhou Parabéns O moleque tá jogando demais O moleque tá bem Mereceram a vitória Tá Tabela do campeonato tá aí Quem quiser ver Quem quiser ver A tabela Obrigado geral Que compareceu Na minha live, mano Vocês são um absurdo Tá ligado Pô, nunca imaginei Que ia dar tanta gente Nunca imaginei Que ia dar tanta gente Na minha live Tá ligado É Fazer um semanal de PB Entendeu Então, mano Muito obrigado É Vou Gancar algum brólia Tá ligado Que esteja fazendo live Porra Porra, mano Vocês são foda Tá Então é isso Meus queridos Tá Vou arrancar o Jux Aqui mesmo Moleque é meu brother Tá ligado E, mano Muito obrigado Mesmo, mano Tá ligado Vocês são foda Pra caralho Tá Valeu Tamo junto Minha galera Vou finalizar aqui Vou pagar a premiação Da galera E, mano Tamo junto Um beijo no coração De vocês Tá Obrigado aí Pelos beats O VDS O VDS Cadê o VDS Não tá em live, mano Não tem a live do VDS A gente se seguiu O VDS não tá em live Mas é isso, galera Tamo junto Tamo junto, meu irmão Tá Fui Meus crias Muito obrigado Fechou? Fechei Calma aí, calma aí Feu bom, então Vou Vou ralar aqui Falou, falou Valeu, valeu Resistiu? Ai, resistiu Usar disconnected From the channel